CAPÍTULO XXI DE UMA FAMÍLIA INGLESA CENAS DA VIDA DO PORTO DE JULIO DINIS Esta gravação LibriVox está em domínio público. O que vale uma resolução? Cecília, pensando que o pai não prolongaria demasiado o passeio, voltou a casa ainda com o dia. Anoiteceu, porém, sem que Manuel Quintino aparecesse. Tudo era sombras na rua. Para o lado do mar, coloria-se o céu do rubor inflamado do crepúsculo. E ninguém. O coração de Cecília principiu a enovoar-se de vagos receios, que ela até fugia de definir. Mas estas névoas foram-se condensando em cerração, à medida que descia à noite, e Manuel Quintino sem aparecer. A imaginação de Cecília começava já a lembrar-lhe mil escuras explicações daquela extraordinária demora. A boa rapariga não podia sossegar. Vinha à janela, com esperanças de avistar o pai no princípio da rua, e retirava-se para dentro outra vez, pesarosa e assustada, porque o não via. Falava a Antónia, desejando ouvir dela alguma suposição que a tranquilizasse. Mas a criada, também assustada com a demora do amo, longe de a animar, aterrava-a com sugestões da sua fértil imaginativa. — Olhem agora — dizia ela — não, que uma demora assim eu nunca vi. Quem sabe lá? Não lhe fosse por aí acontecer alguma? — O que lhe havia de acontecer, mulher? — Você também — dizia Cecília, transida de susto, com esta vaga insinuação da criada. — O que lhe havia de acontecer — seguiu esta — elas, em qualquer parte, se armam. Até na cama se quebram uma perna. Veja aquele velho que passava de antes todos os dias por aqui para a alfândega. Então não escorregou um dia no degrauzito da porta, que não tinha mais que isto, e indicava uma mão de travessa. Caiu, e de tal maneira que no fim de oito dias estava enterrado. Cecília empalidecia só de ouvir estas palavras. — Mas, se tivesse sucedido alguma coisa, tinha já mandado dizer. — Conforme, menina, às vezes acontecem os maus em sítios onde ninguém conhece uma pessoa. E se não se pode falar, aí está que... — Havia logo de suceder tudo mal. Nem que o pai fosse para algum sertão selvagem. Você tem coisas? — Pois sim, mas o que é certo é que se a demora fosse natural, ele é que já tinha mandado aviso. Pois então não havia de saber a canseira e susto que causava à menina. Cecília afastou-se impaciente desta caçandra de cozinha e voltou à janela. Estavam já aces os lampiões da rua. As sombras da noite pareciam estender-se ao coração de Cecília. — A menina quer que traga luz? Perguntou a criada entrando na sala. Esta pergunta, obrigando-a a anotar o adiantado da hora, soou fundamentalmente aos ouvidos de Cecília. — Não, disse ela com voz alterada. — Luz, tão cedo! — Cedo! Onde vão as sete, menina? Está de ver que não vem. — Que não vem! Que não vem! Você está toda mulher! — Pois não há de vir! exclamou com dobrada impaciência e quase com raiva Cecília, gruçando-se mais na janela. — A menina não faz nada em o esperar assim. Lá por estar aí, não é que ele vem mais depressa, pondrou tolamente a senhora Antónia. — Não lhe importa, deixe-me, disse-lhe secamente Cecília. Uma coisa assim, prosseguiu a criada. — Não, que quando a gente mal se percata, sai uma pessoa muito sossegada de casa e só Deus sabe para quê. Para onde iria também aquela criaturinha do senhor? Quem pode lá dizer o que lhe sucedeu? — Sumo-te! Eu lembro-me de que um dia, meu pai... — Vá buscar Luz, vá! Ordenou Cecília para escapar ao caso que Antónia aparelhava, com o piedoso intento de tirar dele talvez uma indução pouco de tranquilizar. Antónia saiu. Cecília, de assustada que estava, já não sabia o que fizesse. Qualquer vulto que assumava o princípio da rua lhe parecia ao pai. Seguia-o com ansiosa curiosidade. Cedo transformava-se em desalento esta curiosidade, porque o via passar indiferente para além da porta de casa. Andavam já bem perto dos olhos as lágrimas em Cecília, quando Antónia voltou com a luz. — Então, ainda nada? Perguntou a criada. Cecília não lhe respondeu. — Quer que feche as janelas? — Não. — Não tem que ver. A coisa não é natural. O pai é amigo de recolher-se cedo e não era o homem que não mandasse recado. No caso de, de todo em todo, não poder vir. Ninguém me tira disto. Aquilo foi coisa que lhe sucedeu por lá. O relógio deu meia hora depois das sete. — Já às sete e meia. Sempre é demais. — Oh, menina, eu vou extrair o chá, não acha? — Não, cale-se para aí. Quero lá saber do chá. Bem me importa a mim no chá. Você perdeu o juízo. — É que o senhor José Fortunato não tarda por aí. — Pois se vier, veio. Não tenho mais em que pensar, senão no senhor José Fortunato. Deixe-me, deixe-me. António era destas pessoas, a quem as maiores inquietações não fazem perder a ideia das suas obrigações habituais. Enquanto o espírito se perturba e a boca lhe traduz os pensamentos, as mãos, independentes da imaginação, prosseguem na tarefa do costume. Cecília, não. Carácter apaixonado era toda da ideia que a possuía. A irresolução, que devia àquele estado de ansiosa dúvida, para tudo a inabilitava. Em nada consentia que lhe falassem naquele momento. Nada queria escutar. De nada queria saber. Ansiada, nervosa, impaciente, febril, passava de uma para a outra janela, voltava ao interior da sala, chegava ao patamar e corria à janela outra vez. Em uma destas ocasiões, ouviu duas mulheres que passavam na rua dizer. Uma desgraça assim. Foram todos. Uns morreram, outros ficaram aleijados para toda a vida. O coração de Cecília bateu com violência ao ouvir aquilo. Não pôde reprimir-se que não perguntasse às mulheres de que desgraça falavam. E tremia de ouvir a resposta. Disseram-lhe que era de uma saibreira que desabara na véspera sobre uns trabalhadores. Respirou. De outra vez, era um homem que viera a correr desde o princípio da rua e parara de fronte da casa. Irresoluto, como quem procurava reconhecer uma dentre aquelas diversas moradas. Cecília queria perguntar-lhe quem ele procurava. Mas quase não tinha voz para o fazer. Tal era o intenso terror que se apossou dela ao ver este homem. Parecia-lhe impossível que não fosse algum mensageiro de desgraças. Afinal, conseguiu falar-lhe. O homem procurava um vizinho. Cecília guiou-o, ainda mal restabelecida, do susto que sentira. Tendo voltado à sala, ouviu tocar a campainha do portal. Estremeceu a alvoraçada de esperanças e de temores. Será ele? Neste tempo, já Antónia vinha no corredor e, com fleu-ma inalterável, atalhou. É o Sr. José Fortunato. São as horas. Cecília voltou as costas despeitada e triste. Sentiu no coração uma quase má vontade contra o noturno visitador. Era, de fato, o Sr. José Fortunato que chegava. Muito boa noite, menina. Passou bem? Disse José Fortunato ao entrar para a sala. Muito aflita, Sr. José Fortunato. Muito aflita. Não faz ideia. Respondeu Cecília. Sim, tornou-o outro, posando os vários artigos do seu complicado vestuário. Guarda-chuva, capote, caixa de nele, duvas, chapéu, a caixa do tabaco e tomando assento no lugar do costume. Pois não quer saber, continuou Cecília. Meu pai saiu esta tarde a dar um passeio e são as horas que vi e não voltou ainda à casa. Na verdade, é, é célebre. Suceder-lhe alguma coisa? Pergunta suficientemente tola. José Fortunato rivalizava com Antónia na maneira de intervir na presente crise. As suas palavras, longe de serem tranquilizadoras, tinham por efeito exacerbar a inquietação e o susto. Cecília sentiu esse efeito porque chegou logo à janela, com maior ansiedade ainda, dizendo a tremer. O que lhe havia de suceder? O senhor Manuel Quintino continuava José Fortunato placidamente sentado à mesa. Havia já alguns dias que andava assim não sei como. Eu disse-lhe ainda antes de ontem. Homem, é preciso olhar para isso, antes que vá a mais, consulte alguém. Mas ele, não senhor, tinha lá aquele gênio. A escolha do tempo para o verbo era para fazer retobrar os terrores de Cecília. Tinha! Este bom homem de José Fortunato era destas coisas. Dir-se-ia que, para ele, Manuel Quintino já não podia merecer as honras do presente de um verbo. Não contente com isto, principiou. Estas mudanças de tempo não são nada boas, sobretudo em certas idades. Tenho havido por aí muitas molestias repentinas. Aí está aquele gamboa, que era empregado da Câmara. Teve ontem um ataque de apoplexia e foi-se, enquanto o diabo esfrega um olho. Jesus, senhor Fortunato, por quem é? Não falo nessas coisas, exclamou Cecília, angustiada. Se tivesse sucedido alguma desgraça ao meu pai, não havia já de ter vindo alguém dizê-lo aqui? Aquilo é que se demorou. Pois eu não digo, menina, que... Mas às vezes, olha que a gente, para adoecer, basta estar vivo. E depois, um desastre, aí está que também o pai tinha um ou outro mau costume. Daquilo também o avisei muitas vezes. E assim para aqueles vapores ingleses, quando eles entravam. E apesar de ser homem pesado, porque já não é criança, usava nisso de muito pouca cautela. E, às vezes, na tracação, olha que é uma coisa perigosa. Para quem não sabe nadar. As palavras de José Fortunato soavam aos ouvidos de Cecília como um dobro de finados. Senhor José Fortunato, disse ela quase erguendo as mãos, não vê que com essas palavras me mata. De mais, meu pai não tinha hoje de ir a pôr de vapor nenhum. Hoje é domingo. Estou a dizer-lhe que foi passear. Sossega, menina. Eu espero também que não tenha sucedido nenhuma desgraça. Isto era um modo de falar. Deus é bom e sabe a falta que o senhor Manuel Quintino cá fazia ainda. Nem quero que me lembre semelhante desgraça. Credo, Santíssima Trindade. Ainda se ele fosse homem que tivesse regulado os teus negócios. Mas parece-me que não fez ainda disposições. Eu bem sei que tudo quanto ele tem é da menina. Mas ainda assim, havia aí uns dinheiros mal parados. E, e, sempre é bom olhar por essas coisas. Cecília não pôde arreter o pranto que lhe acudiu aos olhos, a estas lúgubres considerações do seu interlocutor. Então, não se aflija, dizia este no mesmo tom de voz. Que fazemos nós em estarmos a afligir? Não fazemos nada. Por isso, e de mais, se fosse vontade de Deus que alguma desgraça acontecesse, a menina não ficaria desamparada. Tem amigos e protetores. Perdeu um bom pai. Isso perdia. Mas? Ó senhor José Fortunato, pelas almas, não me fala assim. Isso é crueldade. Eu não digo isto para afligir. Sossega. Mas nestas coisas é bom supor o pior. E ainda que nas melhores intenções, continuou o senhor José Fortunato neste homeopático sistema de conforto. A agitação de Cecília aumentava. Antónia, bradou ela, vendo passar a criada no corredor. Tenha paciência. Eu não posso sossegar. Esta incerteza mata-me. Vá. Vá você ao escritório. Vá por aí. Vá saber. Vá procurar. O senhor José Fortunato está agora aqui. E... Vá, vá. Ó menina, não vê que é noite fechada? Uma mulher só por essa cidade abaixo, feita uma maria tola. Ó criatura, então que tem? Ora é essa. Então que tem? Não é bonito, não, concordou José Fortunato, tomando posição mais cómoda. Cecília não lhe deu resposta. Correu de novo à janela. A rua estava deserta. Olhe, se lhe faz mal ensar, dizia José Fortunato. A menina parece que já está um pouco tomada da garganta. É preciso cautela. Estas constipações desprezadas? Seria bom beber alguma bebida quente? Ah, senhor José Fortunato, senhor José Fortunato, aí anda já um pouco de egoísmo. A hora do chá vai passando. Ó barro humano. Não sei bem o que tem mão em mim, que não vou eu mesma, exclamou Cecília ao voltar da janela. Se isto continua assim, não respondo por o que farei. Ó, não ser eu rapaz? José Fortunato não compreendeu qual era o seu dever nesta ocasião. Foi defeito de perceção e não de vontade. A inteligência era-lhe ronceira e as boas lembranças acudiam-lhe mais tarde, quando já não era tempo de realizá-las. Foi por isso que só teve a dizer. Pois olhem o milagre se a menina fosse rapaz. Mas desengane-se, senhora dona Cecília, se tivesse sucedido alguma desgraça ao pai, mais minuto, menos minuto, ela há de saber-se. Agradecida pela consolação, não pôde deixar de ser Cecília com manifesto mau humor. De uma vez tinha eu ido a um magusto, ali para os lados da cruz da regateira, e ao voltar, lá aparecia ao senhor José Fortunato, aquela ocasião apropriadíssima para contar um caso. Antónia dispunha-se para ouvi-lo. Cecília fez um movimento de impaciência e voltou para a janela. No momento em que chegou ali, avizinhava-se vindo da extremidade da rua, oposto àquela de onde ela esperava o pai, um homem a cavalo. Era Carlos. Voltava de acostumado o passeio extraurbano. Cecília reconheceu-o e acudiu-lhe uma lembrança. Enquanto o cavaleiro vencia a distância que o separava ainda à casa, Cecília voltou-se para dentro, dizendo — Então não querem ir saber do meu pai, não? O emprego do verbo no plural foi um impulsão dado à perra inteligência do senhor José Fortunato, o qual, pela primeira vez, se lembrou de que podiam de ser de algum préstimo os seus serviços. — Oh, menina, mas não vê que é noite fechada? Disse Antónia, como havia pouco tempo de ser a já. O senhor Fortunato estava ainda elaborando mentalmente a descoberta que fizera. Cecília não esperou pelo resultado de tal elaboração. Carlos Whitestone estava por baixo das janelas dela e cortejava-a. Cecília não hesitou. — Senhor Carlos, disse com a voz trêmula de sobressalto. Carlos, surpreendido por ouvir chamar assim, aproximou logo o cavalo da janela. — Minha senhora? — Perdoa-me por quem é isto que faço, continuou Cecília. Mas desde o princípio da tarde que meu pai saiu e ainda não voltou a casa. Nem dele tenho notícia. Imagino o meu susto, sabe por acaso se... — E para onde foi ele quando saiu? — Disse-me que ia passear, mas... — E não voltou? Atolhou Carlos, estranhando também aquela excepcional demora. — O que lhe terá sustido? — Meu Deus! — exclamou Cecília, recebendo a comunicação de surpresa de Carlos e transformando-a logo no mais apreensivo terror. As resoluções em Carlos eram tão prontas como amorosas em José Fortunato. — Sossegue-me, minha senhora, eu vou já saber disso e conto que dentre em pouco lhe trarei aqui seu pai. — Oh, muito agradecida, senhor Carlos, muito agradecida, disse Cecília com a voz repassada de gratidão. Carlos corteceu-a de novo e partiu a galope. Ao vê-lo partir, a consolação de uma esperança entrou pela primeira vez no coração de Cecília. Carlos era para ela um destes homens que, se um dia tentam a impossível, conseguem-no. Ao voltar-se, achou Cecília a dois passos de si, António e o senhor José Fortunato, que olhavam com fisionomias estupidamente pasmadas. — O que foi fazer, menina? — disseram eles quase ao mesmo tempo. — Aquilo a que me obrigaram? Se pudesse, é eu. Há muito que não estaria aqui já. Cansando inutilmente o espírito a procurar explicações e só a encontrá-las assustadoras. Se tivesse mais alguém a quem recorrer, não iria incomodar uma pessoa a quem? — Mas, nesse caso, por que me não disse? — Então não estava eu aqui? — perguntou José Fortunato com a maior candura deste mundo. Cecília fitou com um olhar de raiva e nem lhe pôde responder. — A falar a verdade, disse António, não sei o que parece, pois a menina vai assim, sem mais nem menos, falar da janela para baixo com aquele senhor. Se a vizinhança por aí visse, acrescentava outro, espetando para verificar se a sobredita vizinhança teria de fato visto. — E então quem? — Um cabeça no ar. — O filho? — Basta! — exclamou Cecília, não podendo já reprimir-se mais tempo. — Era escusado? — Isto era. Se outras pessoas tivessem tido já a lembrança e a caridade de o fazer. Há uma hora que me veem nesta aflição e só sabem dar-me consolações que fariam rir a quem não tivesse no coração esta agonia que eu tenho. Agora, então, veem com reparos da vizinhança. A vizinhança não me tira uma só das canseiras conquistou, para que eu me deva importar com ela. José Fortunato estava de veras conduído por se não ter lembrado a tempo dos seus deveres. Era cestro do homem. — Ó senhora Antónia, faz favor de me vir a lumiar, dizia ele, procurando já munir-se dos seus numerosos petrejos de campanha. — Onde vai? Onde é que vai? Perguntou Cecília. — Já agora o que está feito, está feito. Quando o senhor Fortunato fosse ao fim da rua, já o senhor Whitestone teria corrido a cidade toda. É melhor ficar. José Fortunato ficou. Também era a qualidade sua esta pouca tenacidade, com que pugnava pelas resoluções tomadas. No entretanto, Carlos voava por toda a cidade, que, em pouco tempo, atravessou de norte a sul. Por milagre não atropelou ninguém. Muitos dos que escaparam àquela carreira impetuosa, àquela velocidade, comparável à do acrólito, ficavam a murmurar frases mais ou menos impacientes contra o imprudente cavaleiro. Chegou, no fim de alguns minutos, ao escritório da Rua dos Ingleses. O silêncio daquele lugar, a essas horas, formava perfeito contraste com a animação que ali reinava nas manhãs dos dias de semana. Carlos fez estremecer a casa com as rijas pancadas que descargou na porta. Alguns vizinhos chegaram à janela. O criado do escritório correu a receber as ordens do seu patrão mais novo. Carlos, mesmo a cavalo, perguntou-lhe se tinha visto Manuel Quintino naquela tarde. Disse-lhe o criado que o virá atravessar o mercado do peixe em direção à campanha, que, sendo-se o seu passeio predileto, era provável que... Carlos não ouviu o resto. Partiu a galopa outra vez, na direção indicada. Sumite, disse o criado consigo. Parece clevoteado no corpo. Com igual rapidez, seguiu Carlos toda à margem direita do rio, horas antes trilhada por Manuel Quintino. Era preciso ser excedente de cavaleiro para não se esparrar por um caminho daqueles, a tais horas da noite e com tal impetuosidade de carreira. Carlos dirigiu-se ao armazém de vinhos que a casa Whiteson possuía em campanha. Nas vizinhanças morava o mestre Danueiro, que acudeu a saber quem era e o que pretendia ao noturno cavaleiro. Que ameaçava arrebentar as dobradiças das grossas portas de castanho do armazém. Vendo Carlos, ficou espantado. Carlos perguntou-lhe por Manuel Quintino. O homem respondeu que, ao cerrar da tarde, o vira subir a estrada do padrão e que devia ter já voltado a casa havia muito tempo. Carlos prosseguiu a sua corrida, deixando tão estupefato este como deixar ao criado do escritório. Na estrada, passou por um grupo de sujeitos que regressavam cantando do Bom Retiro Campestre, onde, à mesa e à sombra da ramada, haviam passado a tarde inteira. Carlos conheceu-os. Eram alguns dos mais folgazões membros da classe comercial, pela maior parte conhecidos de Manuel Quintino. E ia passar-lhes adiante, quando se lembrou de informar-se com eles também a respeito do velho. Responderam-lhe rindo e contaram-lhe da mistificação, que o leitor sabe já, porque eram estes os mesmos que nós já encontramos. Os homens riam ainda, ao lembrarem-se da pressa com que Manuel Quintino calgara à costeira da campanha. — Que estúpida graça! Disse Carlos, preparando-se para seguir o caminho. — Ora essa! Respondeu um do bando. — Até será uma alegria para o velho quando chegar a casa e vir que... — Se não tiver morrido antes pelo caminho! Atalhou Carlos. E, picando o cavalo, partiu a galope. — O homem vai do outro, disse um. — Esbarra-se, acrescentou o outro. — É o inglês de menos, que o leve o diabo. E continuaram a cantar e a rir. Carlos chegou em um momento à capela do padrão. Daí seguiu a trote mais moderado pela estrada, informando-se aqui e além a respeito de Manuel Quintino. Poucos indícios escolheu, até que, por acaso, interrogou a mulher à ombreira de cuja porta o velho guarda-livros se encostara. Esta deu-lhe assustadoras informações do estado em que o viu. E agora, ao mal do destino do homem. Verdadeiramente inquieto, prosseguiu Carlos nas suas pesquisas até chegar à lameda do repouso. Em um dos bancos de pedra, pareceu-lhe distinguir um vulto escuro de um homem. Aproximou-se. Com sentimento de verdadeira alegria, reconheceu Manuel Quintino. Cedo, porém, sucedeu o susto a esta primeira impressão. O velho estava imóvel e com as feições transtornadas, como se for a cadáver já. Carlos segurou-lhe o braço, que sacudiu com violência. Manuel Quintino, Manuel Quintino, bradava ele. Respondeu-lhe um som rouco e inarticulado. Carlos chamou-o mais alto outra vez. Àquela voz conhecida, Manuel Quintino abriu lentamente os olhos e fixou em Carlos a vista esgaziada. — O que é isto, Manuel Quintino? O que faz aqui? O que tem? Diga! O que lhe sucedeu? Depois de alguns esforços, o velho conseguiu exprimir uma resposta desordenada. Eu vinha, não sei o que senti em mim, quando me disseram da doença de Cecília. Quis correr e faltou-me a vista e eu já não estava bom. O frio, julgo que foi o frio. Por mais que quis ver se me movia, agora mesmo, sossegue, sua filha está boa e só com muito cuidado pela sua demora. Veja se pode erguer-se. Mas, ali em baixo, disseram-me. Foi uma estúpida graça de uns senhores que, avaliando a delicadeza dos sentimentos dos outros porém dos seus, julgaram dever solenizar o 1º de Abril daquela maneira cruel. Deus lhes perdoou-se, assim foi. Foi, disseram-me eles mesmo. Ande, venha. Não faça maiores inquietações em casa do que as que já vão por lá. Pobre filha, eu vou, mas não sei se... Manuel Quintino tentou levantar-se, porém vacilaram-lhe os passos e caiu sentado outra vez. Carlos estava resoluto. Não sabia o partido que tomasse. Então, Manuel Quintino, veja-se quem há força. Experimente se pode montar a cavalo. Novo esforço do velho, sucedido de igual resultado. O embarazo de Carlos aumentava. Pensava já em o levar na garupa, quando passou na estrada uma sede de aluguer que voltava para a cidade. O buleiro deixava ir os cavalos a passo e assobiava. Uma espécie de jockey dormia ao lado dele. Carlos conheceu o buleiro. Oh, Gonçalo, quem me chama? Vai vazio, carro? O buleiro reconheceu Carlos. Ah, é vossa senhoria. Vai vazio, vai, sim senhor, meu patrão. Então ajuda-me a transportar para lá este sujeito que está doente e leva-nos a toda abrida para a rua de... O buleiro correu a prestar o auxílio pedido. E tu, acrescentou Carlos para o improvisado de jockey, monta nesse cavalo e leva-me-o a casa. A viete. Carlos era obedecido como um dos fregueses de mais pronto e generoso pagamento que havia na cidade. E olha, dizia-lhe ainda para o jockey, de passagem vai ainda à casa do doutor F e pede-lhe que venha sem demora ver o senhor Manuel Quintino na sua casa. Diz-lhe que vais do meu mando. Anda! O rapaz partiu como um foguete. Carlos e o buleiro ajudaram Manuel Quintino a entrar na seja. Dentro em pouco, feiscaram as pedras da calçada sob as patas dos cavalos, fustigados com toda a alma por o buleiro, cujo ardor o estímulo de uma gorjeta excepcional instigava. Carlos tinha cumprido a promessa feita à Cecília. Foi com um grito de jubilo que Cecília, cujos terrores haviam recrudescido com a demora, viu parar a carruagem à porta de casa e sair dela ao pai, amparado cuidadosamente pelo braço de Carlos Whitestone. Os primeiros momentos absorveram-nos inteiramente as expansões de alegria. Correu ao portal e aí recebeu nos braços o pai, chorando como vida. Desentranhava-se aquele piadoso sobressalto em frases soltas, sem nexo. Em exclamações, em perguntas, em beijos, em lágrimas e em sorrisos. Manuel Quintino subiu as escadas apoiado de um lado em Cecília, do outro em Carlos. Foi assim que entrou para a sala, onde António e José Fortunato, no meio de felicitações, de perguntas e até de conselhos, lançavam olhares de desconfiança a Carlos, que nem atenção lhes dera ainda. Passada a primeira explosão de alegria, inquiriente e refletida, houve lugar no coração de Cecília para duas ordens de sentimentos opostos. O primeiro foi de gratidão para com Carlos. Estendendo-lhe amigavelmente a mão, disse-lhe, com um olhar, uma inflexão de voz e um rubor de faces, que multiplicavam o pouco valor da palavra. Muito obrigada. Frase insignificante, que nesta ocasião teve mais eloquência do que um discurso. Depois, inquietou outra vez o estado em que via o pai. A decomposição do rosto, a palidez, a tristeza não habitual, reproduziram vivos os receios que a escada dele serenara. Interrogou-o, então, sobre os promenores do sucedido. Carlos deu uma rápida explicação. Cecília escutava-o com sobressalto do susto e lágrimas de reconhecimento. António e José Fortunato acharam nos fatos pretextos para formularem conselhos de prudência, a que eles só deram atenção. Cecília redobrou de cuidados para com o pai, que os aceitava com certa frieza mórbida que a assustava. Carlos associou-se por vezes à jovem e carinhosa enfermeira e, com tão inteligente solicitude, que obteve dela frequentes sorrisos de aprovação e de agradecimento. Quando o médico chegou, ainda Carlos não deixara a casa. O facultativo informou que tinha sido aquilo uma das oito formas de congestão cerebral admitidas por o professor Andral e das mais benignas. Descreveu os sintomas, apreciou as causas, formulou o tratamento, sangrou e saiu. Manuel Quintino achava-se melhor. Carlos despediu-se mais tranquilo e prometeu voltar. À saída, Cecília apertou-lhe a mão com afeto. Antónia resmungou. José Fortunato recolheu-se à casa perto da meia-noite e pouco satisfeito com a sua pessoa. Fim do capítulo XXI Capítulo XXII de Uma Família Inglesa Cenas da Vida do Porto de Júlio Diniz Esta gravação LibriVox está em domínio público Educação Comercial Manuel Quintino foi constrangido pela força das circunstâncias a conservar-se de cama nos dias seguintes a este. Impusera-lhe o facultativo que lhe assistira, pedira-lhe Cecília e exigira-lhe o Carlos e o próprio Mr. Richard Whitestone, que viera pela manhã visitar o guarda-livros. Esta necessidade de abstenção de exercício era o que mais afligia Manuel Quintino. Figurava-se-lhe que os negócios comerciais caminhariam desordenados sem a sua cooperação. Mortificava a ideia do caos em que o escritório cairia, se por muito tempo a doença se prolongasse. — Vale-me, Deus, como há de ser isto agora? Dizia ele, deveras aterrado com a ideia, quando na presença de Cecília e de Carlos, que demorara a sua visita, mais do que o Mr. Richard, tomava a custo de um caldo adietado, único alimento que lhe permitia a arte médica. — Que canseira lhe está a dar essa ninharia? — disse Carlos, procurando desvanecer aqueles coitados. — Sossegue, a sua doença será de pouco tempo. A casa Whitestone não se perde com essa pressa. Lá estão os outros caixeiros. — Ora, os outros, sim, os outros, é bom de dizer. — Mas então, meu pai, que se lhe há de fazer? Quando Deus lhe der saúde, trabalhará dobrado. Agora veja, mas é se tome esse resto de caldo. — Nem quero que me lembre. Em que desordem não irei encontrar tudo por lá. E depois, a escrituração atrasada. Oh, filha, bastará de caldo por agora. Só duas colheres mais. — E porque não há o Paulo de fazer a escrituração? insistiu Carlos. Manuel Quindino fitou nele um olhar de espanto. A ciência da escrituração era para o velho guarda-livros de tal dificuldade e transcendência que a pergunta de Carlos soara-lhe aos ouvidos e irritara-lhe os nervos, como uma imperdoável heresia. — Oh, Paulo, o senhor tem coisas. Cuida que escrever nos livros comerciais é o mesmo que fazer um rol de roupa suja. Ao princípio, não duvido que salute com alguma dificuldade, mas no fim de três dias... — Três horas, três horas, é melhor três horas, vale ó Deus. — Oh, Cecília, eu não posso levar ao fim este caldo. Tira para lá, filha. — Era uma colher só, disse Cecília, fingindo que lhe obtecia, mas com um modo que quebrou a Manuel Quintino a coragem de resistir-lhe. — Então dá cá. E, fechando os olhos, esgotou até às vezes aquela espécie de taça de amargura. Fez uma careta e respirou no fim, como se se aliviasse de enorme encargo. Daí a pouco, a ideia de faltar ao escritório incomodava outra vez. Antevia mil complicações sérias nos negócios pendentes. E tão longe ia neste caminho a sua fértil imaginação que não parava senão em iminente falência. Homem, habituado a não passar um só dia ocioso, exagerava as consequências da sua falta. Guarda-livros que adquirira por trabalhosa experiência o saber comercial, supunha indispensáveis a anos para habilitar qualquer inteligência a adquirir igual saber e a ordenar escrituração dos livros de comércio. Por isso ouviu com espanto, acompanhado de São Maria, a proposta que, como extremo e eficaz recurso, Carlos acabou por lhe fazer, depois de uma longa discussão sobre o assunto, ter, com o auxílio de Cecília, combatido aquelas apreensões. — Está bom, sossegue, disse Carlos. Deixe-se ficar na cama o tempo que quiser e que lhe for preciso, porque, enquanto há escrituração, eu encarregue-me dela. Manuel Quintino conservou por algum tempo os olhos muito abertos, voltados para o filho de Mr. Richard. Lá lhe parecia tão extravagante aquela promessa em um homem de cuja experiência comercial sabia o que pensar, que nem com a resposta atinou que lhe desse. À própria Cecília surpreendeu o oferecimento. Ambos julgaram isto um grasseio da parte de Carlos. Contudo, era tão séria a expressão que tomou, naquele momento da fisionomia de ele, que Cecília principiou logo a acreditar que não era zombaria à proposta. Manuel Quintino não se convenceu tão depressa. — Então, com que encarrega-se a escrituração? Perguntou o velho, não podendo reter um sorriso, o primeiro que se lhe desenhou nos lábios esta manhã. — Encarrego, sim. — Olhem que fortuna para a casa! Agora é que ela prospera! He, he, he! Vale ao Santo António! — Então, faz-me a injustiça de me supor incapaz de aplicar as minhas forças a uma empresa qualquer, quando daí possa provir algum bem para um amigo? Desde que Carlos fez esta pergunta, Cecília expusou logo mentalmente a causa dele. Não só acreditou na sinceridade do oferecimento, mas até, vejam que confiança, até na possibilidade, ou mais ainda, na probabilidade da sua realização. Manuel Quintino não era tão fácil de mover dos seus juízos. Contudo, também o abalaram as palavras de Carlos, ainda que em outro sentido. — Não, homem, disse o guarda-livros, meio comovido. Eu não duvido da sua boa vontade, nem do seu ânimo, decidido para sacrifícios. Bem recentes, tenho provas que me não deixam duvidar. Sei que lhe devo, talvez, a vida. Não penso que sou ingrato. Mas venha cá, ouça, como queira encargar-se de um serviço ao qual tem sempre andado estranho. Era como se eu me metesse a ir salvar a nada alguém que estivesse a afogar-se no meio do rio, de que me valeriam os bons desejos se iria ao fundo como um prego antes de lá chegar. Mas tão difíceis lhe parecem essas coisas de comércio que, dentro em dois ou três dias, com alguns conselhos e explicações suas, eu não me habilito a compreendê-las. Manuel Quintino encolheu os ombros. — Homem, que conceito faz da minha inteligência? — insistiu Carlos. — De mais, eu alguma coisa aprendi no colégio, que talvez me sirva. Pode ser que não ande de todos, já perdida uma ciência que, devo confessar, tenho deixado fora do serviço desde que a adquiri. — Ora, adeus, onde vão as chuvas do ano passado? — Olhe com o que ele vem, o que aprendeu no colégio. — Enfim, tentemos. Não se perde nada em tentar. O Manuel Quintino não vai esta semana, nem talvez estes quinze dias ao escritório. — Longe o agouro. — Não vai, que não deve ir. — Eu estou resolvida a experimentar a minha aptidão comercial. Quem sabe? Pode ser que adquira até gosto pelo negócio. — Quem dera. — Pois, pode ser. — Encarrega-se de me dar lições. — Três bastam. — Havia de fazer boas coisas com três lições. — Apostemos. — Vá, vá, sua vida. Divirta-se. Isto não é uma brincadeira. — Como? Carlos revestiu-se de toda a sua gravidade. — Então, Manuel Quintino, tão deviano me julga que não admite que eu falo sério alguma vez. — Não, mas... Cecília tomou a medo a defesa de Carlos. — Uma vez que o Sr. Carlos se oferece para o ajudar, por que não aceita? — Aí vem outra. — Ora para o que lhe deram hoje. — Este rapaz engana-se a si próprio. — Eu já disse que não duvido dos seus bons sentimentos, mas... — Mas, atalhou Carlos, uma palavra só. — Quer dar-me algumas lições de escrituração comercial? — Bem ver que não perdo nada com isso. — Hão de ser curiosas. — Sejam ou não sejam. — Quer ou não. — Não seja essa a dúvida. — Até à noite, meu mestre, disse Carlos, pegando-me o chapéu para sair. — Até à noite, respondeu Manuel Quintino, divertido com a resolução de Carlos, em cujo êxito não depunha fé, mas divertido a ponto de se rir com vontade e de quase se lhe desvanecerem as apreensões a respeito do escritório. Ao sair, Carlos despediu-se de Cecília, dizendo-lhe. — Estão empenhados os meus brios, minha senhora. Dentro em três dias, prometo ser um caixeiro consciencioso e expedito. Cecília sorriu, estendendo-lhe a mão. — Agradecida por tanta generosidade, Sr. Carlos. — E acredita que seja só generosidade? — Então. Carlos não replicou. Correspondeu, sorrindo ao cumprimento de Cecília, e saiu, sentindo um íntimo contentamento ao dizer a frase trivial. — Até logo. Cecília ficou a pensar no que podia haver, além de generosidade, no procedimento de Carlos. Em todo aquele dia, andou tão satisfeita à filha de Manuel Quintino, que os cuidados que a saúde dela tinham causado ao pai diminuíram consideravelmente, o que não foi para ele pequena garantia de melhora na saúde própria. Carlos Dali foi para o escritório. Não causou pequena surpresa à Mr. Richard ver Carlos estabelecido na banca de Manuel Quintino, examinando-o, com solicita atenção, os livros comerciais, as correspondências do dia e algumas atrasadas. Os outros caixeiros não estavam menos admirados do insólito fenómeno. E muito mais o ficaram quando Carlos lhes dirigiu algumas perguntas sobre o andamento de certos negócios e quando, inclusivamente, o viram atender a alguns freguises que vinham pedir informações ao guarda-livros e a responder a muitos já com verdadeiro conhecimento de causa. Em toda a praça se falou naquilo. Foi um verdadeiro acontecimento no mundo comercial. Houve, curioso, que fantasiou negócios só para se informar, por seus olhos, do que lhe constara. A pronta inteligência de Carlos, auxiliada pela educação que em criança tivera, permitiram-lhe ver claro nos processos de escrituração, onde os espíritos menos cultos e atilados só conseguem enchar caminho depois de muitos esforços e tentativas. Os pontos capitais recordou-os ou compreendeu-os à força da reflexão. Restavam-lhe pequenas dúvidas, dificuldades de segunda ordem, que a experiência de Manuel Quintino em poucos momentos deveria elucidar. Estas dúvidas e dificuldades, é preciso dizer-se, eram principalmente sobre a utilidade dos complicados processos de escrituração que Manuel Quintino, fiel aos velhos sistemas, escrupulosamente seguia. Carlos previa métodos mais simples e expedidos para executar certos lançamentos e operações e, vendo adotados, mais extensos e tortuosos, sentia-se embaraçado, supondo haver alguma razão para a preferência e não a podendo descobrir. Ao sair do escritório, levava Carlos muito adiantado à sua instrução comercial. Havia muito tempo que não tivera tão laboriosa manhã. À noite, quando se preparava para ir à casa do mestre, encontrou Jenny no corredor, a qual, como gracejando, lhe disse, Será verdade, Charles, o que acabo agora de saber? Então, o que soubeste tu? Que foste hoje um canceroso guarda-livros e que a todos maravilhaste no escritório com a tua aplicação ao negócio. É verdade, tive esta manhã esse capricho. Capricho? Será somente capricho essa febre súbita de trabalhar que te aconteu? Então, o que mais há de ser? Jenny esteve algum tempo calada, sem desviar os olhos do irmão. Tens razão. Será capricho? É de certo. Mas talvez não tão inocente e sem importância como o queres fazer. Aí está que também tu és inconsequente, Jenny. Porquê? Ralhavas-me há uns dias por o meu desapego aos negócios do escritório. Agora, vejo-te com vontade de me ralhares pela minha aplicação. Se não houvesse nela uma intenção, de que eu desconfio? Uma intenção. Jenny mudou de tom. Deixas-me fazer-te uma pergunta? Diz-se. Aonde vais tu agora? Carlos perturbou-se ao responder. A casa de Manuel Quintino. Ah, bem vês que o pobre homem está doente. Soube agora que passou bem a tarde. Mandámos lá perguntar. Por isso, se te custa a visita. Mas, prometi. Ah, prometeste. Olha, Jenny, digo-te a verdade. Para tranquilizar o bom homem, que não podia resignar-se a deixar o escritório ao desamparo, prometi-lhe encarregar-me do serviço. Mas bem sabes, ou deves supor, até onde chega aos meus conhecimentos comerciais. Para tornar efetiva a promessa, queres-te informações que só Manuel Quintino me pode dar. Por isso... E não receias que, doente como está, lhe faça mal a aplicação de espírito a que o vais obrigar. São certas dúvidas apenas. E se as expusesses antes ao pai? Na fronte de Carlos, desenhou-se uma ligeira ruga de impaciência. Jenny, com ar de tristeza, acrescentou-se, expirando. Bem vejo, Charles, que esqueceste-se a palavra que me tinhas dado. Não te entendo. Entendes e entendes, diz-me, se eu te pedisse que não fosses hoje a casa de Manuel Quintino. Tinha que ver Jenny com caprichos, exatamente como outra qualquer mulher. Não nasceste para essas fraquezas femininas, minha boa, minha cisuda irmã. E, pegando a rir nas mãos de Jenny, levou-as aos lábios e partiu apressado para não a escutar de novo. Jenny viu-o sair e uma dolorosa expressão gravou-se-lhe no semblante. Já não está na minha mão valer-lhe, disse ela com amargura. Como finderá isto, meu Deus? Fui muito desagradavelmente surpreendido nessa noite o Sr. José Fortunato, ao encontrar Carlos Whitestone em casa de Manuel Quintino. Descobriu ele misto indícios de grandes transtornos nos seus uniformes hábitos de vida. A primeira notícia do fato recebeu a de Antónia, que não via também com olhos favoráveis, aquela intrusão. Antónia e José Fortunato eram duas potências aliadas e ciosas das suas prerrogativas e influências para com Manuel Quintino. Temos cá o homem, disse a Antónia a meia-voz, ao Sr. José Fortunato, quando lhe abriu a porta. Quem? Perguntou este, parando nos primeiros degraus da escada. O de ontem, o inglês. E é que vem ele cá? Eu sei, a modo que me não vai agradando isto, pelos bonitos olhos do pai, não é que? Um negrume toldou o horizonte do coração do Sr. José Fortunato. Entrou para a sala do serão, o qual se fazia agora no quarto de dormir de Manuel Quintino, visto recomendar-lhe a medicina e a prudência de não abandonar o leito. A habitual saudação do recém-chegado respondeu Manuel Quintino e a filha. E no parecer do homem, alguma coisa mais distraídamente do que o costume. Não lhe agradou aquela distração. Carlos fez-lhe um ligeiro sinal de cumprimento e voltou à tarefa, em que parecia ocupado. Procedia-se, naquele momento, à primeira lição comercial. José Fortunato não podia compreender o que via. Manuel Quintino, sentado no leito, tinha no rosto a gravidade do professorado, temperada por certo sorriso de dúvida, nas boas intenções e na eficácia do estudo do discípulo. De um lado do leito, sentava-se Carlos Whitestone, partilhando a atenção entre as proleções de Manuel Quintino e as festas ao gordo gato maltês, que se lhe vier a roçar pelas mãos. Prova de confiança que nunca dera a José Fortunato, apesar de mais longa convivência. Havia ainda outro objeto a atrair as atenções de Carlos, e porventura a maior ou mais preciosa porção delas, era Cecília. Em pé, do outro lado da cama, tendo na mão a costura, de que frequentemente se descuidava, seguia com curiosidade as preleções paternas e as objeções com que as o interrompia Carlos, e não podia disfarçar de todo o riso que a singular lição lhe desafiava. A chegada de José Fortunato não alterou esta disposição de coisas e de pessoas. Não era ele homem para constranger ninguém. Ora, vamos a isto, começou Manuel Quintino. Para lhe falar a verdade, não sei bem por onde principia. Eu lhe digo, e a Carlos a responder, quando Manuel Quintino o interrompeu. Então, então, não principi já a atrapalhar, senão não temos nada feito. Ora, espere lá, deixe-me cá ver. E depois de pensar há algum tempo, continuo. Usam-se no comércio três livros principais. Este começar, abre ovo, não agradou ao discípulo, que o atalhou dizendo. Já sei, já sabe, como já sabe? Pois nem isso havia de saber. Creio que esta manhã, no escritório, levei a minha instrução comercial ainda muito mais longe. Ora, adeus, virá. Então, se já sabes que uso eu de... Sei que há três livros principais em comércio, que se chamam Diário, Razão e Caixa, e que há também os auxiliares. Manuel Quintino estava de veras admirado de Carlos saber tanta coisa. O pai de que se admira? Eu mesma, parece-me que sabia isso também, disse Cecília. Manuel Quintino olhou para ela e encolheu os ombros. Com que gente estou eu metido? Bem, acrescentou pouco depois para Carlos. Então, faça o favor de dizer-me o que não sabe para eu lhe o ensinar. Olhe, eu o que desejo é obter esclarecimentos em relação a certos pontos sobre o que tenho dúvidas. O processo da escrita, afinal, não é coisa tão complicada que não se possa compreender, examinando-a com atenção. Muito mais se, conseguindo despertar a memória, alguma coisa ela nos vem também auxiliar. Só me parece que esse processo ainda podia ser mais simples do que o fazem. Não podia, não, senhora? Não venha agora para cá com modernices. Tudo é preciso. Não é tal. E se não, vejamos. A escrituração pode fazer-se por partidas, chamadas simples e dobradas, não é verdade? É assim, senhor. E diferem elas? Eu lhe digo, atalhou Manuel Quintino. Suponho ao senhor que ali o senhor José Fortunato compre dez pipas de vinho à casa. Percebe? Que havia eu de fazer a tanto vinho, resmuneou o senhor José Fortunato para dizer alguma coisa. As quais pipas importam, continua o Manuel Quintino, em dois contos de reis, percebe? O senhor escreve no diário, em letras grandes, sempre em letras grandes, percebe? José Fortunato deve, por dez pipas de vinho a duzentos mil reis, dois contos de reis, percebe? Sim, isso eu já sei, mas... Espere lá, ó homem. Já sabe, já sabe, o senhor sabe tudo. Então, se já sabe, este é o método de partidas simples. Perdão, entendo que o método de partidas simples não se resuma tão pouco, pois que... Se é assim, um pouco mais difícil é do que aquele pelo qual faço a escrituração da nossa casa, disse Cecília rindo, enquanto ajeitava a dobra do lençol que Manuel Quintino desordenara. E creia, minha senhora, acudiu logo Carlos no mesmo tom, que, afinal de contas, muitos dos nossos caixeiros deviam tomar por modelo a simplicidade dos métodos de vossa excelência, pois valem mais do que as baralhadas e misteriosas escriturações de certos livros, nos quais a melhor vista não consegue penetrar, parece-me. Pois parece-lhe uma delice, disse Manuel Quintino, a quem impacientava estes levianos juízes críticos sobre uma arte, para ele, tão transcendente como perfeita. José Fortunato bucejava. Mas vamos cá, prosseguiu Manuel Quintino. Quer ver agora como fazia aquele lançamento por partidas dobradas? Se o senhor José Fortunato, comprando o vinho, aceitasse uma letra ou lhe endossasse alguma, pagava-lá a ordem dele, percebe? O senhor escrevia no diário. Letras a receber a vinho. Note-se que os nomes do credor e do devedor se escrevem sempre em letra grande, percebe? Depois explicava a transação por baixo destes títulos. Não pretendendo os leitores provavelmente instruir-se em ciência comercial, dispensa a Armeão de transcrever da íntegra a preleção de Manuel Quintino. Durante ela, manteve-se sempre em conflito o espírito prático, o respeito às velhas fórmulas, a experiência intransigente do mestre, com o arrojo inovador, as tendências simplificadoras e a aversão a inúteis complicações do discípulo. Mais uma vez se verificou a eterna luta entre a teoria e a prática. Uma com os seus instintos de jovem, com os seus hábitos de atividade, com os seus amores pelo futuro e pelo progresso. Outra com a frieza da idade madura, com uma índole essencialmente prosaica e conservadora. Fiel ao passado, que foi sem mestre, desconfiada do futuro, que não conhece, severa para com as ideias novas, cujos humores travessos a impacientam. Uma, brincando e esperando no dia da manhã como criança. Outra, ralhando e suspirando pelo dia de ontem, como avó. Uma, apaixonada por o ideal e reparadora de tuertos, como D. Quixote. Outra, odiando utopias e contente com a ordem estabelecida de coisas, como Sancho. Em todos os campos da ciência humana se encontram frente a frente estas duas filas de contendores. Enquanto o médico novo baseia raciocínios e assenta diagnósticos sobre recentes descobertas fisiológicas, o prático velho encolhe os ombros, sorri, fórmula ou opera. Enquanto o jovem letrado desenvolve teorias de ciência social, vistas transcendentes de filosofia da direito, o jurista, encandecido no foro, examina os artigos do código, esmiu-se a letra da lei, aconselha as partes e despacha os autos. No exemplo que temos à vista, Manuel Quintini era representante das ideias conservadoras. Carlos, o apóstolo do progresso. Por vezes, o inabalável rochedo da experiência do guarda-livros foi rudimenta soltado pelas objeções que a lúcida inteligência de Carlos contra ele despedia. Manuel Quintini fazia, porém, como o rochedo, não as repelia, deixava-as passar por si e ficava firme. Manuel Quintini explicara, por exemplo, a Carlos a maneira de fazer os lançamentos no caso de uma suposta remessa de lâmpada a Liverpool. Carlos combateu a longura e complicação dos processos seguidos, responde a maneira como, no seu entender, se podia e devia simplificar a escrituração. Parecia-lhe que muitas indicações feitas nos livros escusavam de ser registadas e, neste caso, estavam todas aquelas contas que, no processo de Manuel Quintini, eram creditadas e debitadas simultaneamente. Desnecessário julgava fazer menção delas, visto que ficavam logo por esse fato saudadas. Os métodos indicados por Carlos eram tão simples, tão racionais, tão despidos de minuciosidades defeituosas, despojavam os livros de tantas indicações supérfluas, ronceramente consagradas pelo hábito, que Manuel Quintini não soube como combatê-los. Imagine-se a contrariedade que experimentou com isto. Não era ele o homem, porém, que rompesse com hábitos velhos e renegasse, perante as primeiras objeções de um rapaz inexperiente, o clássico sistema, a que fora fiel durante os muitos anos do seu tirocínio comercial. Por isso, retorquiu com a crimónia. Não sei de contos. Assim é que se faz. Será? Mas não se podia fazer também da maneira que eu digo? Podia. Não podia. Isto é, podia. Não podia. Não, senhor. Porquê? Por que não? Mas é, sem comparação, mais simples. E é com o que dá. É mais simples, é mais simples. E acabou-se. Deixá-lo ser. Não se trata aqui de ser mais simples nem menos simples. É como é e como deve ser. Estava-se mesmo à espera do senhor para vir fazer descobertas. Até agora, temos andado todos às aranhas. Faltava cá o senhor Carlos com as suas simplicidades. Ora, não está má. É mais simples. Pois pior, nós não queremos coisas simples. Será mau o processo. Mas olha o que se tem feito e guiado muito boas casas com ele. Fiz-se lá nas suas escriturações simples e verá o que vai. Teorias. Estou de pé atrás com elas. Não provam bem. Negociante de teorias, falência no caso. É mais simples. Olha a grande coisa. Mais simples era não fazer lançamento nenhum, se vamos a isso. Carlos pôs-se a rir. Compreendeu a repugnância que devia encontrar Manuel Quintino em ceder naquela discussão e respeitou-lhe. Reguando generosamente neste campo, avançou noutro. Porque Cecília soube ser grata àquela delicadeza de proceder para com o pai. Manuel Quintino ansiava por uma desforra. Encontrou-a. Durante a passada discussão, tendo-se falado muitas vezes em faturas, o velho voltou-se agora de súbito para Carlos, perguntando-lhe, a exabrupto, se sabia fazer uma fatura. Carlos não respondeu logo. O homem prático pressentiu neste campo completo o triunfo. Não admitiu, por cautela, explicações verbais. Mandou vir papel, pena e tinta e disse para o discípulo. Risque e encha. Carlos hesitou. Manuel Quintino saboreou as tessuras de uma vitória. Ora, aí está, exclamou ele. Aí está para que servem as teorias. É isto sempre. Falam que nem um bacharel. E vais a trabalhar e... Passa por lá muito bem. Não atam nem desatam. Então, veja se se lembra de algum método mais simples de sair do aperto. Qual? Aqui é que eu os quero ver. No fogo é que se conhecem os soldados. Isto de queimar pólvora em fogos presos não presta para nada. Ora, escreva. Escreva lá. Faça o que eu lhe disser e deixe-se de teorias. Não tenha vergonha de aprender. Todos aprendem até à morte. E princípio indicar-lhe a maneira de arriscar o papel. As inscrições que tinha a fazer. As verbas que devia registar. Isto tudo sem deixar de passar por alto a mínima particularidade. Carlos ouve-se-lhe com tal tocilidade de discípulo que fazia registro Cecília. Vá, escreva aí no alto da folha, disse Manuel Quintino. Fatura de... Agora, um género qualquer que queira carregar. De paciência, então, que é género de que o Manuel Quintino vem precisar agora para aturar a moléstia. Então, está a brincar o que faz? Paciência é preciso, mas é para o aturar a si. Paciência é confiada ao cuidado do meu pai, dizia Cecília. Se Manuel Quintino tivesse mais algum conhecimento dos pequenos mistérios do coração, não falaria assim coletivamente de Carlos e Cecília. Isto de os confundir debaixo da denominação génerica de crianças era imprudente no estado atual dos sentimentos tambos. Prosseguiu a indicação da maneira de encher a fatura e, com isto, terminou a lição. Em seguida, serviu-se o chá, que naquela noite não soube a José Fortunato como de costume. Manuel Quintino, apesar das suas impaciências, estava, de si para si, espantado de tanto que sabia Carlos. Que esperteza de rapaz, dizia ele para Cecília, quando esta, depois de todos se haverem retirado, fazia engolir ao pai a última chávena de caldo daquele dia e lhe arranjava os travesseiros para o sono da noite. Tem, diabo, como entendo tão bem estas coisas de comércio, acandou sempre estranho. Era capaz de enrotelhar outro que não tivesse a experiência que eu tenho. Uma coisa assim parece até que adivinha. É até um pecado andar fora da vida do negócio. Dei-a-lhe alguns anos de prática e verão o que dali sai. Cecília calava-se. Capítulo XXIII De uma família inglesa, cenas da vida do porto de Júlio Dinis Esta gravação do LibriVox está em domínio público. Diplomacia do Coração A educação comercial de Carlos continuou e com os mais rápidos e auspiciosos progressos. À segunda noite, espantava ele o Manuel Quintino, apresentando-lhe os lançamentos que pela manhã fizera e nos quais o experimentado guarda-livros nada teve que notar. A custo pôde convencer o fugoso discípulo de que não convinha que ele próprio escrevesse nos livros gerais, onde era contra as praxes, a parcialetra de mais do que um indivíduo. Bastava, dizia o velho, e já não era pequeno serviço, que Carlos o auxiliasse no expediente e deixasse tudo preparado para que, ao terminar o seu impedimento, ele, Manuel Quintino, só tivesse a transcrever no diário e no razão as transações operadas durante essa época. No fim de três ou quatro serões, Manuel Quintino já não tinha que ensinar mais ao discípulo. Ele sabia de tudo. Terminaram, pois, as lições, mas não terminaram com elas as visitas de Carlos, como seria natural que acontecesse. Mudaram apenas de caráter aqueles serões. Carlos era agora o que se encargava da leitura das folhas, com grande mágoa de José Fortunato, que não podia encontrar na diversão metade do prazer que nela recebia quando a leitura era feita por Cecília. De mais a mais, Carlos divertia-se muitas vezes à custa do velho. Sabendo de Manuel Quintino que ele era possuidor de vários papéis de crédito, raro era o dia em que, no decurso da leitura, não improvisava notícias e insinuações que faziam entrever uma iminente baixa de fundos e, porventura, uma bancarrota. José Fortunato declamava então contra os governos presentes, passados e futuros, com toda a acrimónia que lhe era possível. Quando os dois velhos travavam às vezes alguma discussão acalorada, Carlos aproveitava a ocasião de entrar com Cecília em um diálogo, cuja índole era cada vez mais perigosa a procuração de ambos, e se não, ouçamos. Cecília trabalhava, certa noite, em uma camisa de paninho para o pai. — Que nome se dá a isso que está a fazer? Perguntou Carlos, curvando-se sobre a costura. — É uma camisa, respondeu Cecília, sorrindo. — Pois nem conhece. — Que é uma camisa sem eu, não perguntava isso. Mas essa costura em que está agora a trabalhar, como se chama? — Isto é um posponto. — Ah, um posponto. Um posponto é a mesma coisa que um sobrecosido, pois não é? Cecília desatou a rir a esta pergunta. — Não, senhor. Não é. Nem tem nada uma coisa com a outra. — Não, pois olhe, parece, porque posponto é, como quem diz, depois do ponto, sobrecosido, sobre ou depois do cozido, e, portanto, depois do ponto também. — Será, mas, em todo o caso, são coisas diversas. Então, que diferença fazem? — Ora, que curiosidade. Há de interessar-lhe muito agora conhecer essa diferença. — E por que não? Não vê que ando com vontade de ampliar os meus conhecimentos? Não tem reparado na minha docilidade a ouvir as lições de escrituração? — Mas essas podem servir-lhe. — Mas vamos, um posponto é isso. Muito bem. E agora um sobrecosido. Cecília, rindo, procurou na obra que estava a fazer o exemplo já realizado de um sobrecosido e mostrou-o a Carlos, dizendo. — Aí está um sobrecosido. Agora estuda a diferença a ver se a sabe explicar. Carlos examinou-o com aparente atenção e a mais composta seriedade. E Cecília interrompeu o trabalho só por causa disto. — Então? Perguntou ela maliciosamente, quando Carlos deu mostras de haver terminado o exame. — Reconheço que, de fato, são coisas diversas, mas não posso bem dizer em que consiste a diferença. O que o deve afligir muito. — Mas diga, insistia Carlos, que parecia de veras empenhada em elucidar este negócio dos pospontos. Todas as costuras se fazem a posponto? Cecília não podia escutar com seriedade este inquérito inesperado. — Não, senhor, respondeu a rir. Conforme a qualidade da obra, assim se prefere a qualidade do ponto. — Ah, visto isso, o posponto é um ponto também. — Pois está claro. É um ponto que se dá assim. Ora, repare. E Cecília, acompanhando a palavra com a ação, principiou a trabalhar com todo o vagar, ao passo que Carlos assistia à demonstração com atenta seriedade de um discípulo. Ainda que me parece que menos vezes lhe seguiram os olhos dos movimentos da agulha do que se fixaram a admirar a perfeita modelação e delicado colorido da mão que a movia. — Repare, dizia Cecília, dá-se, suponhamos, o primeiro ponto, maior ou menor, conforme a delicadeza da obra, já se sabe. — Assim. — Ora, agora, a agulha entra aqui mesmo, pelo meio deste primeiro ponto. Vê e vai sair adiante, de maneira que este segundo ponto tenha o mesmo comprimento do primeiro. Entende? A terceira vez, entra por onde saiu a primeira, a quarta, por onde saiu a segunda, e assim por diante. Entende agora? Muito bem. E o sobrecosido? — Mas como lhe deu para querer saber destas coisas? É uma esquisitice, concordo. Mas, então, que quer? Mau é que eu tenha um destes desejos. Incomodo-me de veras se os não satisfaço. Ah, não sabia que era assim caprichoso. E não concebe esta maneira de sentir? Eu não. Não diga que não. É impossível. A imaginação feminina, sem dúvida, mais delicadamente sensível do que a nossa, não pode ignorar estes pequenos caprichos. O capricho é, a meu ver, uma prova de superioridade moral em quem o tem. Vamos, termina a minha lição. Então, que quer saber agora? Que é um sobrecosido? Cecília condescendeu ainda em lhe explicar o que era um sobrecosido, como já lhe explicaram o que era um posponto. Carlos deu-se no fim por satisfeito. Agitou-se ainda há algum tempo a discussão a respeito de assuntos desta natureza. Carlos foi durante ela sempre sério. Cecília, a cada momento, a interrompia com o riso que lhe desafiava à estranha lição, que nunca esperara ter de dar a um discípulo deste género. Em quase todos os serões, passados em casa de Manuel Quintino, os colóquios entre Carlos e Cecília versaram sobre objetos de igual transcendência e sustentaram-se em um tom da mesma gravidade que este que registramos. Aí estão os colóquios inofensivos e inconsequentes, pensará talvez o leitor. Pois engana-se, pensa assim. Recorte-se da sentença de quem, nestas coisas de amor, escreveu o ex-professo. De fato, nada há tanta influência para o coração como um colóquio assim, bem fútil, bem significante, no estado a que haviam chegado os sentimentos de Carlos e de Cecília. Quanto mais ligeiro, quanto mais pueril é o assunto de um diálogo destes, tanto mais se empenham os corações dos que o sustentam. Os diálogos amorosos que estamos acostumados a escutar entre o galã e a primeira dama, no tablado dos teatros ou a ler nos capítulos dos romances, diálogos cortados de interjeições e cheios de subtis teorias, do mais acrisulado sentimento, são exceção na vida real. E, quando se dão, saem-se deles mais livre, mais disposto a esquecer, menos propenso a sonhar, servem como dispensão aos afetos acumulados, expansão em que estes às vezes completamente se dissipam. Mas os constrangimentos, os silêncios dos quais a imaginação em vão procura livrar-se, e, sobretudo, o conversar aturado sobre mil coisas fúteis e indiferentes, isso sim, que é bem mais para temer, porque, enquanto dura a troca recíproca de fórmulas insignificantes, o coração põe em campo outros emissários secretos e invisíveis, que adiantam consideravelmente as negociações pendentes e conseguem realizar a entrega da praça sem o mínimo combate manifesto. Digam-no os numerosos pares para quem voam as horas e desaparece o mundo, de elevados que se entregam a estes intermináveis diálogos, motivo de sombarias aparente e de ocultas invejas dos que os não podem gozar. Digam-se, quando mais sinceros sentiam em si os afetos, eram metafísicas e transcendentes especulações sobre o amor, o que assim lhes absorvia as atenções e os cuidados. Digam-se, quando, ao terminar um desses felizes dias, tentavam reproduzir as impressões recebidas no decurso dele, recordando as palavras ditas e escutadas naquelas longas entrevistas. Outra coisa lhes conseguiria avivar a memória que não fosse diálogos pouco dramáticos, banalidades sobre assuntos indiferentes, mas sob cujo disfarce o coração achara meio de dizer muito, e até mais eloquentemente, do que ainda poeta algum o pode exprimir. Nem o próprio Petrarca nos seus 318 sonidos. Isto aconteceu a Carlos Whitestone. Poucas vezes voltar à casa mais possuído desta íntima e indefinida alegria de quem assiste em si ao atear de uma paixão do que na noite em que se verificou o diálogo que o leitor provavelmente julgou sem consequências. Prolongou-se este estado de coisas. O médico, a quem fora confiado o tratamento de Manuel Quintino, prudente em demasia, apenas lhe prometia a esperança de o deixar sair passada uma semana a mais. Carlos não pensava com frieza de ânimo no termo daquele prazo. Poderia, sem causar estranheza, continuar, ainda depois dele, as visitas que lhe eram já tão necessárias? Até ali, servia-lhe o pretexto de vir dar contas a Manuel Quintino do serviço da manhã, mas depois. Carlos continuou a ser diligente nos negócios do escritório. Mr. Richard ainda não acabara de conformar o espírito àquela mudança do filho. Em casa de Manuel Quintino, só este era quem talvez não suspeitava um segundo motivo na assiduidade de Carlos. Antónia e José Fortunato já comentavam havia muito. E Cecília? Respondam por mim as leitoras. Uma noite, ia o Sr. José Fortunato a retirar-se e entre ele e Antónia travou-se já no portal o seguinte diálogo. Então, Sr. Antónia, que lhe parece este inglês aqui sempre metido? Que quer que lhe faça? O que me admira é o Sr. Manuel Quintino não reparar. Mas diga-lhe que... Eu, Deus me livre, o Sr. José Fortunato é quem? Eu, nada, nessa não me meto, mas a Sra. Antónia tem quase a obrigação de... Eu lhe digo. Eu, como o outro que diz, não quero falar sem primeiro me encher de razão. Hei de tirar umas informações a respeito do inglês e depois... Informações de quem? Mesmo de fronte da casa dele, vive uma cunhada do homem da sobrinha de uma comadre minha, de quem eu sou muito conhecida e amiga. Amanhã, se tiver tempo, sempre hei de lá chegar, porque a mim consta-me que este rapaz é um gostoeira vergas dos meus pecados. Ele lá se vê. Ora o que nos havia de aparecer. E os dois despediram-se. José Fortunato, para ir curtir em casa as cruas mágoas do coração. Antónia, para assentar no repouso do travesseiro, sobre a maneira de obter da cunhada do homem da sobrinha da comadre as informações de que precisava, para se encher de razão. FIM DO CAPÍTULO XXIII CAPÍTULO XXIV DE UMA FAMÍLIA INGLESA CENAS DA VIDA DO PORTO DE JULIO DINIS Esta gravação de LibriVox está em domínio público. Em que a senhora Antónia procura encher-se de razão. A cunhada do homem da sobrinha da comadre da senhora Antónia habitava, como da boca da dita senhora soubemos, de fronte de Mr. Richard Whiteson. Era à morada uma pequena casa térrea, a cuja meia porta passava à inclina metade do tempo, observando ou transmitindo aos outros o resultado das suas observações. Se o amor de saber define etimologicamente o filósofo, difícil será encontrar a algures individualidade tão bem acondicionada para lhe encapeçar o disputado título, como a senhora José Fina da Água Benta, que por este nome era a sua graça conhecida em todo o bairro. Era mais que amor de saber o que possuía. Era ânsia. Era febre. Era delírio. Às nove horas da manhã, do dia seguinte àquele em que entre José Fortunato e Antónia se tramara, in limine, aquela conspiração, de que laverámos ata, achava-se a diligente criada de Manuel Quintino, inflamada no santo ardor doméstico, à porta da sua conhecida e amiga, num louvável intuito de colher informações a respeito de Carlos Whitestone. — Senhora José Finha! chamou a senhora Antónia para dentro de casa e levando em destoado falsete a voz inclassificável. — Ui! respondeu de dentro outra voz, digna de emparelhar com esta. — Passou bem? — Mas quem é? E uma figura de mulher de meia-dade, perfeito tipo de mulher de soalheiro, foi pouco a pouco tomando fulto e relevo no vão escuro da porta e assumou, enfim, à cancela. — Ai! Pois é a vossa Messia, senhora Antónia! Entre! — Ai, nada! Não entro, que não me posso demorar. — Então, que pressas são essas hoje? — Bem, vi que são nove horas e preciso de olhar pelo jantar. — Isso tem muito tempo, disse a senhora José Fina da Água Benta, encostando-se à cancela e prosseguiu. — Então, quem a trouxe por estes sítios? — Fui ali adiante a um recado do patrão e sempre quis bater para saber de si. — Muito obrigada. — Então ainda se está bem na casa? — Vamos andando. — Da maneira porque hoje as coisas estão, ainda não é das piores. — Diz bem. A soldada, a falar a verdade, acho que não é lá das de tentar, mas... — Está feito, está feito. — Há as melhores e há as piores, disse a senhora Antónia, que não gostava de entrar em particularidades da sua vida, nem para isso vinha. Ele também insistia à outra. — Não se pode alargar muito. Um caixeiro... — Deixe lá. Há por aí patrões que vivem em maiores apertos. — Diga-me a mim, senhora Antónia. Olha, minha Luísa, conhece? A filha do nosso António. Pois esteve ali abaixo, a servir seis meses em casa do comentador Colasso, e saiu de lá porque aquilo chega à pouca vergonha. Os criados passavam fome de rato. Olha que chegavam a dar-lhe pão de uma semana e a comprar sardinhas da caravela para a ceia deles. Pois quem via aquilo na rua, parecia que tinham as rendas do bispo. — Pish! — E quanto ao menos são prontos na soldada? — Prontos? — Isso sim. A uma criada que lá esteve três anos, ainda hoje lhe estão a dever um ano inteiro. Ora, isso é mesmo uma dor de consciência, não acha? — Mas então, o que quer? O luxo é muito. — É assim? — É. Diz bem. É uma coisa por maior. Vosso-me se há de conhecer aquele maltês que é não sei o que na administração. Um homem bem afigurado que anda sempre com um cão preto. — Ai, bem sei. O cunhado daquele militar de quem dizem as más línguas. — Tal e qual. — Pois não sei se tem reparado no luxo com que se apresentam as filhas e a mulher. — Ó santo Deus! Enfim, uma coisa é ver, outra é dizer. Aqui há dias passaram por aí todas e eu benzi-me e tornei-me a benzer. — Não, que nem a rainha pode luxar assim. Qual? — Ora veja a senhora Antoninha. O pai dizem que não ganha mais de trezentos mil reis por ano. Milagres não se fazem. O dinheiro não nasce no quintal. Deus sabe de onde ele vem. — Eu também sei a alguma coisa. Vamos lá. Sei a quem magoa muitas daquelas grandezas. Olha que a senhora dele tem chegado a pedir emprestada a uma rapariga filha de uma amiga minha que esteve lá a servir muitos anos. A rapariga, coitadinha, que se mata a trabalhar. Porque ela hoje é engomadeira. Teve vergonha de dizer que não e adeus, minha vida. Tu lá foi. Cá para mim é que elas vinham bem guiados. Por isso eu digo. A senhora Antoninha não é das que tem razão de queixa. — Ai, não sou. Não, senhora. Isso não sou. Graças a Deus. O passadio é bom? — É bom, é. Sim, senhora. Lá nisso não há que dizer. O pior que ali tem é a prisão. Pelos modos sai poucas vezes. Tirante lá, aos domingos, o ir visitar o senhor ao carmo. — Bem, vê que o patrão quase nunca está em casa. E é uma menina só. — E a pequena não tem por aí já a sua inclinação. Há de ter. — Não. Que eu saiba. — Há de ter, há de ter. Hoje em dia, olha a senhora Antoninha, aquela rapariga do Cosmo Vilas Boas. Uma criança, se pode dizer. Pois o que aí vai já com ela por causa do filho do escrivão. — Sim, então. — Ora, nem quero que me lembre. É um desaforo. O pai dela, no outro dia, pescou-o a falar com a pequena e correu para o rapaz com uma navalha. O rapaz fugiu. E a mãe dele veio então à janela e pôs-se a barraco ao velho. Sempre disseram coisas uma à outra aquelas duas criaturas, um passo assim. Não, que há gente neste mundo. O pai, pelos modos, queria a casar com o brasileiro, que anda a fazer aquelas casas em Santa Catarina. Isso era uma mina para a rapariga. Mas então que quer? Virou-se lá para o filho do escrivão. Forte, tô-la. E ele então que é uma figura? Não o conhece? Eu não. É mesmo cinco reis de gente, um desconjuntado, um lorpinha. São gostos. É assim? Diz bem. Mas então a sua ama? Essa, por enquanto, é aqui como a sua vizinha. Qual? A do inglês, a filha do patrão lá do meu amo. Ah, essa então, é aquilo que ali está. É uma boa menina, isso é, muito amiga da pobreza. Esquisita, como todas as inglesas, mas no mais... Olhe que, desde que somos vizinhas, ainda não teve uma palavra que me dissesse. À janela ninguém a vi, e quando passa por aqui, faz-me uma cortesia muito séria e mais nada. Ela é muito da menina lá de casa. É, eu tenho visto a sua ama vir aí muitas vezes. É uma boa família esta. É, isso é, não há que se lhe diga. O velho, julgo que é pessoa capaz. É, é assim meio maníaco, mas afinal não é mau sujeito, não. Tem as suas venetas, como quase todos os ingleses, mas... E o rapaz mesmo? O senhor Carlos? Ai, por amor de Deus, não me fale nisso. A senhora Antónia, chegar enfim ao tópico desejado. Então, isso é uma peça de fazenda. O que me diz? Faz lá a ideia do que ali está. Um estrói na assim não há. Recolhe-se a casa, vá por altas horas da noite. Dorme até ao meio-dia. Ora veja a senhora Antónia, que vida pode ser a dele. Então joga. Ele joga, ele fuma, ele passa a vida nos botequins e nos teatros, ele bebe, ele anda sempre com más companhias. Que tal, hein? Isso não faz ideia. Em casa anda tudo a ferver por causa daquele menino. Não fala com o pai. A irmã passa um martírio com ele. Disse-me a Susana, que ainda é minha prima e que esteve lá a servir oito dias, que aquilo é uma pouca vergonha. Às vezes está a mortificar aquela pobre irmã e ralha e ralha e torna a ralhar. E ela então, coitadinha, chora que é uma dor do coração. Há dias em que não faz outra coisa. Arrenego eu o Judas Escariote. E então, senhora Antónia, é o menino a quem tudo faz conta. Não sei se me entende. Se é deixita, é tudo pano para ele fazer obra. Dizia ao Luís, que foi muito tempo criado dele, que eram tantas as cartas que recebia de diferentes, que era uma coisa por maior. Tratante, o que ele precisava? Diz que aí, como a comediante do teatro, gastou ele contos de reis ao pai. Até o velho quis mandá-lo para a Inglaterra. Fosse e nunca voltasse, arrenego eu. É da pele do Mafarrico. Depois então, diz que bebe. Faltava mais essa. Pois se ele é inglês, às vezes, quando vem para casa, já da tia claro, chega a ser preciso deitá-lo na cama, porque ele não dá acordo de si. Olhem que vergonha. Uma pessoa fina aí. A gente sempre vê coisas. Aqui há tempos, à venda da senhora Antónia, e eu já abrir a porta da rua, pela madrugada, entrava aquela criaturinha para casa. Vinha amarelo, esgadelhado. Bem se conhecia ao estado daquela cabeça. Não, também com uma vida assim não pode ir muito longe. Pois não, não. E é até uma felicidade para ele se morrer. Aposto que a estas horas ainda dorme. Abriu agora mesmo as janelas. Hoje madrugou. Então dá ali o quarto dele? É, é ali mesmo à entrada. O pai e a irmã saíram logo pela manhã cedo. Pelos motos, diz que chegou da Inglaterra um inglês muito rico com uma filha a quem eles foram visitar. Disse-me a Doroteia, que é a dispenseira, que o velho quer ver se casa o filho com a tal inglesa. E o rapaz? O rapaz, bem pense ele nisso. Olhe lá se ele os foi visitar. Haviam chegado das duas mulheres a este ponto do diálogo, quando entrou na rua uma sede da praça, puxada com toda a força por dois vigorosos cavalos e veio parar à porta da casa de Mr. Richard Whitestone. O boleiro saltou imediatamente da tábua para receber as ordens da pessoa que vinha dentro e que as luzias corridas das portinholas furtavam à curiosidade das duas mulheres. Em seguida, tocou a campainha. Apareceu-lhe, passado algum tempo, o criado particular de Carlos. Trocadas poucas palavras entre ambos, retirou-se, voltando-se-lhe depois com a resposta. Tendo-o ouvido, o boleiro veio abrir a porta da carruagem, da qual saiu então uma senhora de elegante aparência, toda vestida de preto e cujas feições se ocultavam em um longo véu, impenetrável aos olhos hábitos de Antónia e da sua amiga. Esta senhora desapareceu pelo portão do jardim em companhia do criado de Carlos. A senhora Antónia e a senhora Josefinha trocaram entre si olhares eloquentes. Mas, murmurou Antónia, que é? Diga! Não tinha dito que o pai e a filha haviam saído há mais de uma hora. Então? Então o quê? Os olhos prosseguiram algum tempo o diálogo. Ora, sempre é desaforo, disse a senhora Antónia após o diálogo dos olhos. É isto que vi. Conheceu-a? Eu não. Mas com este descaro? É para que veja. Não? Pois não saio daqui sem descobrir quem ela é? Ou pelo menos? Ora, diga à senhora Antónia se isto não é fazer pouco caso da vizinhança. E as duas continuaram nestes santos comentários. A senhora Josefinha chegou a adiantar algumas perguntas ao boleiro que lhe vier a pedir lume para acender um cigarro. Este, porém, só lhe pôde dizer que era uma senhora ainda nova e bonita que morava em Santa Catarina. Antónia tomou conta na rua. As conjeturas continuaram até que de novo apareceu no portal a pessoa que era objeto delas. Agora acompanhava a Carlos que, com toda a galantaria, ajudou a entrar no carro, entrando também atrás dela depois de haver dado algumas ordens ao boleiro. E o carro partiu outra vez com toda a velocidade pelo caminho por onde viera. Estavam estupefatas as duas espectadoras da cena. Reparou, disse a senhora Josefinha, é que já me não escapa mais. Pareceu-me nova e bonita. Então, que me diz a isto? Que estou atortuada. Já viu um descaramento assim? Eu não. A senhora Antónia retirou-se dali de ver-as indignada e decidida a intervir em casa do amo para desmascarar o libertino que se introduzira sorrateiramente nela a pretexto de serviços desinteressados e de falsa amizade. Antónia conseguira o seu intento e cheira-se tanto de razão que já ameaçava transgordar por ela fora. capítulo 24 capítulo 25 de uma família de uma família inglesa Cenas da vida do Porto de Júlia Diniz Esta gravação LibriVox está em domínio público. Tempestade Doméstica Às quatro horas da tarde deste mesmo dia voltava Mr. Richard White Stone na casa com aquele ar de satisfação inglesa que já lhe conhecemos e em passo vagaroso como do homem que terminou as tarefas sérias e principiou a gozar da doçura do não fazer nada. Parte da manhã passará com um compatriota pai de uma nevada em Loura Lady a quem de facto Mr. Richard estimaria ver matrimonialmente ligado o filho. Como nestas intenções do discreto inglês conseguir entrar a dispenseira não sabemos nós mas é certo que ou por força de lógica ou por oculta inspiração havia ela acertado ao informar a senhora José Fina da água venda. Conquanto não ter sido acompanhado pelo filho naquela visita matinal houvesse algum tanto desagradado ao inglês consolava-se esperando que ele condescenderia em o acompanhar à noite na segunda visita que tencionava fazer. Ia pensando nisto o velho comerciante precedido da ligeira butterfly impaciente com a morosidade do dono que tão amiúdo a obrigava a retroceder. Toteando por entre os dentes o predileto cheer boys cheer caminhava vagarosamente Mr. Richard pela rua das flores acima e parecia à vista nas bem providas exposições de ouro que adornavam um dos lados da rua quando de repente parou de fronte de uma tabuleta como se impressionado por algum objeto que vira nela. Por muito tempo durou este exame. Havia ali o que quer que fosse que o inglês tomava a peito investigar e não o conseguindo de fora do mostrador entrou na loja. faz favor de deixar-me ver um relógio que está aí exposto disse-lhe para o Orives o Orives com sorriso amável e maneiras delicadas satisfez prontamente ao pedido. Mr. Richard examinou o relógio com minuciosa atenção. É um belo relógio dizia o Orives valioso por todos os respeitos. Mr. Richard fez um sinal afirmativo com a cabeça e prosseguiu calado no exame. É inglês não é verdade? perguntou daí a instantes. É sim senhor de fabricantes muito acreditados. E então mandou-o ir diretamente de Inglaterra? Não senhor? O Orives principiu a olhar para Mr. Richard com mais cuidado. O que estava pensando ao olhá-la assim não sei mas a sombra da desconfiança parecia anuviar-lhe o semblante. Passados alguns instantes continuou. Para falar com franquia à vossa senhoria ainda não há muitas horas que o comprei. Ah e pode saber-se a quem? Comprei-o a um rapaz que eu conheço de vista mas cujo nome ignoro. Suponho que é também em inglês. Vim em carro com uma senhora. Mr. Richard abriu muitos olhos vitando Orives e repetiu com uma senhora? Sim, uma senhora ainda nova vestida de preto que ficou à espera dele. O rapaz entrou aqui disse que estava para ir para fora da terra e propôs-me a compra do relógio e da corrente. Entramos em ajuste. Bem, bem, pouco me importa isso disse Mr. Richard com ligeiras e convulsivas contrações de lábios que eram nele indício de cólera reprimida. Vamos a saber. Por quanto me o vende agora? O Orives fez valer os seus direitos a algum módico lucro direitos que Mr. Richard não lhe contestou vindo afinal a comprar pela segunda vez o relógio e a corrente com que havia já presenteado o filho. Porque não havia para ele dúvida e escusa de haver para o leitor de que eram exatamente aqueles mesmos os objetos que tinha agora presentes. Ao sair da loja Mr. Richard ia com a fisionomia outra vez serena mas lá por dentro quem o pudesse prescortar encontraria um grau de irritação a que raras vezes lhe subia o gênio fleumático. O criado que estava à porta quando Mr. Richard chegou a casa era o mesmo que recebera pela manhã a visita que tanto indignar à senhora Antónia. A que horas saiu hoje o Sr. Carlos? Perguntou Mr. Richard em tom de voz de aqui áspero. Às dez horas respondeu já sobressaltado o criado. Só? O rapaz teve vontade de dizer que sim mas Mr. Richard evitava-o com um olhar e lhe desvaneceu toda a impassibilidade precisa para isso. Só? Repetiu o inglês com mais força. Não, não senhor respondeu o criado. Então? Com um? Com um? Com quem? Perguntou Mr. Richard cada vez mais imperioso. Com uma senhora que veio procurá-lo. Mas era já de idade, acrescentou o homem como corretivo. porém Mr. Richard já lhe havia voltado as costas entrando para casa. Jenny estranhou-o. Hábil na leitura daquela fisionomia nem uma só ruga que acidentalmente a carregasse podia passar-lhe despercebida e sem-lhes citar desejos de descifrá-la. Mr. Richard respondeu benignamente mas em poucas palavras às perguntas de Jenny e quis saber se Carlos já tinha vindo para casa. recebendo resposta afirmativa acrescentou que antes de jantar desejava ir ao quarto dele. Era esta resolução tão extraordinária que Jenny ao ouvi-la olhou fixamente para o pai. Conheceu que alguma coisa tinha ocorrido capaz de trazer após si uma dessas cenas violentas que ela tanto fazia por afastar. Pretendeu conjurá-la. Pois vamos disse a sorrir e desponte-se a acompanhar o pai. Não, não respondeu Mr. Richard afastando-a com doce violência. Eu pretendo preciso de falar-lhe a sós. Jenny soltou-lhe o braço a que já se apoiara desanimada com a friaza mal oculta daquelas palavras. Mr. Richard tentou abrandar a impressão do primeiro movimento dizendo É de negócios que se trata. Até já. No entretanto podes mandar servir o jantar. Jenny viu partir sobressaltada e procurando a Ivão adivinhar a razão daquela entrevista. Mr. Richard neste tempo apareceu no quarto do filho. Muito longe de esperar aquela visita Carlos recostado no canapé pensava em Cecília provavelmente. Ao ver o pai que tão raro procurava no quarto levantou-se com alvoroço e mal oculto de espanto. Mr. Richard caminhou para ele e tirando do bolso o relógio e a corrente disse quase gaguejando como sempre lhe acontecia quando soube o domínio de violenta comissão. Aí tens quando venderes as dádivas das pessoas que o estimam seja para fins que o não envergonhem nem te ponham tristemente contra o seu caráter. À vista do relógio foi tal a comissão que se apoderou de Carlos que nada pôde responder. Baixou os olhos confuso coroa intensamente como se a consciência lhe estivesse dizendo que a severidade das argüições do pai era merecida. Estes sinais foram promissos a Richard interpretados como tácita confirmação das suas suspeitas. Cresceu nele com isto a irritação. Seja extravagante muito embora mas mas nunca seja nunca seja viu Carlos estremeceu ao ouvir aquela palavra e levantou com vivacidade a cabeça. Senhor exclamou mal conseguindo o respeito filial sufocar-lhe a indignação que sentira. Viu sim repetiu Mr. Richard com mais força como se excitado por aquela aparência de reação quero que não faça desta casa teatro das suas aventuras escandalosas mas lembre-se de que é aqui prosseguiu sem atender o pai aqui debaixo destes tetos que não tem a delicadeza de respeitar que é aqui que embranquecem os cabelos de seu pai que foi aqui que sua mãe morreu que é aqui que vive sua irmã creio que ainda não dei motivos para quem o procurou esta manhã com quem saiu de carruagem com que fim vendeu esse relógio Carlos calou-se parecia resolvido a guardar silêncio em relação àquelas perguntas nem era dânimo tão dócil que ouvisse sem se irritar também estas severas decriminações feitas antes de julgamento minucioso o seu orgulho revoltou-se não posso explicar nada disso mas dou-lhe a minha palavra que Mr. Richard detalhou nem eu quero também averiguar dos atos da sua vida tenho-me chegado aos ouvidos rumores de muitas extravagâncias a sua de que não tenho feito caso mas quero mas exijo e ainda tenho força bastante para o conseguir pode crê-lo quero e exijo que se respeite o meu nome e a minha casa fique entendendo mas eu já lhe dei a minha palavra de honra de que todos os meus atos desta manhã não podiam desonrar nem o seu nome que é o meu nome também nem esta casa que eu respeito como a sua palavra de honra não basta bem vê que tenho motivos para duvidar dela e por isso nesse caso como não tenho outra garantia a oferecer calo-me depois de uma resposta como essa quando é de um pai que a recebemos não nos resta outro partido além do silêncio disse Carlos com decidida resolução de não continuar este diálogo receando com razão que a impestuosidade do gênio o levasse a esquecer a qualidade da pessoa que altercava com ele Mr. Richard de caloço também e deu-o em passear no quarto depois disse ainda com severidade mas em tom menos elevado parece-me que concordará comigo em que me assiste o direito de pugnar pelo decoro da minha casa Carlos não respondeu é um dever imperioso de todo o chefe de família a excessiva benevolência é também moralidade disse ainda ao pai o mesmo silêncio da parte de Carlos espero que não tenha deixado adormecer em si tão profundamente os sentimentos de honra que não compreenda já este dever da minha parte nenhuma resposta ainda Mr. Richard que conhecia o filho percebeu que em vão esperaria dele defesa ou desculpa saiu portanto do quarto quando vejou atrás de si a porta Carlos atirou ao chão com movimento da raiva que havia muito a custo reprimia uma preciosa a jarra da china que se fez em pedaços e em seguida posta a percorrer o quarto a passos largos e ai do objeto que se encontrava na passagem a campainha soou enfim chamando para o jantar Carlos tentou dar à fisionomia um aspecto de serenidade no qual foi mal sucedido lá estava o olhar de gênio a espiá-lo e não era ela a que se iludiria com estes fingimentos poeris imagine-se como correu o jantar principiado sob tais auspícios o tinir dos talheres e dos cristais era o único ruído que interrompia o solene silêncio da sala até os criados andavam em bicos de pés dominados por aquela atmosfera pesada que se respirava ali dentro Jenny ainda tentava sorrir às vezes mas coitada gelava-se-lhe o sorriso nos lábios à vista das frontes ligeiramente contraídas do pai e do irmão e sem poder descobrir o motivo daquela anima deversão entre eles como tão de repente se condensar esta tempestade que ela nem tempo tivera para tentar desvanecer o jantar terminou como começara silencioso e triste Carlos foi o primeiro a levantar-se da mesa Mr. Richard não teria desta vez companhia para o seu tão apreciado pós-pasto o inglês começava a sentir mentalmente os efeitos de uma mudança de pensar estava-lhe já aparecendo que havia sido muito severo para com o delito do filho podia muito bem ser que tivesse pecado por inexata a interpretação que der ao fato e ainda quando não fosse era afinal uma leviandada de rapaz que talvez não merecesse tão ásperas censuras o tolerante inglês só esperava para o primeiro ensejo para naturalmente aerosamente realizar a reconciliação com o filho um dia já o seu ressentimento ficou pois de veras mortificado assim que viu Carlos levantar-se para sair levando consigo as esperanças do almejado ensejo olhou para Jenny a ver se dela partiria alguma tentativa para reter o irmão Jenny absorvida a estudar a fisionomia de Carlos não deu pelo gesto do pai já Carlos ia ao meio da sala quando Mr. Richard disse em voz alta as primeiras palavras que desde que se sentara dissera chegou ontem à noite Mr. Smithfield de Londres Carlos parou ficando por alguns instantes a olhar para o pai como se esperasse ouvir dele mais alguma coisa depois continuou a caminhar para a porta chegou Mr. Smithfield e a filha Alice Smithfield disse ainda Mr. Richard Carlos tornou a parar e vendo que o pai não acrescentava mais nada deu ainda alguns passos é um homem a quem a nossa casa deve muitos favores tanto comerciais como pessoais disse Mr. Richard estas palavras suspenderam outra vez Carlos que ia já próximo da porta e como Mr. Richard se calasse o filho estendeu a mão para o reposteiro estivemos lá esta manhã eu e Jenny Carlos não disse nada esperou ainda Mr. Richard acrescentou e ficámos de voltar esta noite eles partem amanhã para o minho e perguntaram por ti Mr. Richard realizaram um grande esforço pois era de parte o tom ser imuniático com que até aí trataram o filho Carlos que já desviava o reposteiro vendo que o pai não prosseguia curvou-se respeitosamente e saiu como se não tivesse compreendido o sentido daquelas insinuações Mr. Richard viu-o sair e de novo se lhe carregaram as feições que haviam já desanuviado de tudo ao mesmo tempo estalavam-lhe entre os dedos uma avelã com que estivera brincando tal foi a força de que a contrariedade lhe animou naquele momento dos músculos Jenny vira tudo isto aflita e resoluta para sanar o mal era necessário conhecer-lhe a causa e ela ainda não a sabia levantou-se e foi encostar-se ao ombro do pai que tem disse-lhe com voz afetuosa faço quando posso para viver em paz mas já vejo que não é possível então porquê? pois não viste? e levantou-se dando alguns passos agitados na sala Carlos tem 20 anos acrescentou o paciente ainda aos 20 anos há já de vez para todo o homem e se ele se esquece de que os tem e de que os deve e há de cumprir eu que sou pai a entrada de um criado o interrompeu Mr. Richard sentou-se pôs-se a ler o Times e recaiu no silêncio de que nada mais o tirou seria o Times que o absorvia assim? o que é certo é que em toda a tarde não desviou os olhos da primeira coluna do jornal muito enigmática devia haver esta primeira coluna que tanto gostava a ler Jenny dirigiu-se ao quarto do irmão fim do capítulo 25 capítulo 26 de uma família inglesa cenas da vida do porto de Júlio Diniz esta gravação LibriVox está em domínio público Inficaz mediação de Jenny Jenny foi encontrar o irmão aparentemente entretido a torcer as longas orelhas do Terra Nova mas não era necessário ser muito versado em fisionomia para perceber que lhe não estavam naquilas atenções que foi isto Charles disse Jenny com a voz ainda trovada de comoção por amor de Deus isto o que é? Carlos levantou a cabeça e respondeu fingindo sorrir não te assuste Jenny eu e o pai representámos hoje uma peça do antigo reportório do reportório de infância ele lembrou-se de merdialhar como a uma criança eu fiz como as crianças costumam amoei ora aos 10 e 12 anos cenas destas tinham para mim uma feição de tragédia aos 20 predominam nelas o caráter de perfeita comédia mas o que se passou entre vós que desse lugar a isto? nada ou quase nada interpretaram mal uma ação minha eu podia mas não devia explicá-la afiancei porém sob a minha palavra de honra que não era exata a interpretação que lhe davam e meu pai que acabava de se apregoar respeitador e mantador da boa fama do nome Whitestone foi o primeiro a manchá-lo duvidando de uma palavra de honra afirmada com ele Jesus Charles que has de sempre ter dessas suscetibilidades com uma pessoa de quem não deves suspeitar que possa nunca fazer do teu caráter conceito algum desfavorável mas se me o assegurou pobre pai imaginas que era friamente que ele te repreendia eu não sei ainda o motivo que deu origem a essa cena que disseste mas um motivo insignificante esta manhã precisei de dinheiro era urgente a necessidade e a soma avultada não gosto de recorrer a outra pessoa quando posso recorrer a mim demais estava só em casa comigo só tinha um objeto que prontamente me podia valer a quantia de que precisava era o relógio e a corrente que recebi do pai quando e foste oh Charles disse Jenny olhando com desaprovação para o irmão direi da corrente este pequeno sinete de ágata a parte menos valiosa do presente para conservar uma memória dele sabes que não é pelo preço dos objetos que me oferecem que eu os aprecio vendi-o mais confesso que vendi passadas horas o acaso fez-me o favor de conduzir meu pai pela mão justamente até à loja do orives onde o relógio e a corrente estavam já expostos à venda reconheceu-os comprou-os de novo e trouxe-mos dizendo-me por essa ocasião algumas palavras que que só ele poderia e deveria ter a paciência de ouvir mas que má cabeça atua para que foste vender aquele relógio que ele coitado com tanto gosto mandar a vir para ti porque se tratava de alguma coisa mais importante e mais grave do que os arrufos de um pai por mais respeitáveis que eles possam ser Jenny fez involuntariamente um gesto de dúvida acredita-me Jenny não duvides tu como eu duvido afirmo-te tomando os mais sagrados testemunhos que se ainda se desse o motivo que se deu não hesitaria apesar do que houve em vender outra vez este mesmo relógio e esta mesma corrente então que forte motivo foi esse não posso dizer-te já me não contas como tantos os teus segredos Charles este não é meu Jenny calou-se caso olhou por algum tempo para a irmã depois veio pegar-lhe nas mãos dizendo olha bem para mim Jenny tu estás a duvidar também da minha palavra não Charles não duvido diz podes acreditar que o teu irmão com todos os teus estovamentos cometam uma vileza ó Charles que pergunta podes acreditar que ele se esqueça por um momento do muito respeito e amor que te deve Jenny e da veneração que sempre teve pela memória da mãe que mal chegou a conhecer não Charles não para que me perguntas isso ninguém melhor do que eu te conhece o coração e te avalia os sentimentos bem o sabes ninguém te faz mais justiça respondeu Jenny sensibilizada com a manifesta comoção que se conhecia na voz de Carlos quando lhe falara assim pois de tudo isto me acusaram há pouco e foi meu pai e julgas que eu pensava ainda quando tu dizia se o disse se eu não pensasse calar-se ao ver o mal que me causavam aquelas acusações e a maneira porque eu as repeli mas insistiu perdoa-lhe tu também isso vamos conquanto eu não faça a injustiça de supor capaz de ações tão carregadamente más como essas que dizias acredito também que não seja de todo um justo este incorrigível tal irmão que tenho e creio que precisará um pouco da inteligência que recusa ter para com os outros tudo isso passou já olha meu Charles tu deves fazer como os lagos e como os prados que não conservam vestígios das nuvens que os assombraram ao passarem por diante do sol se visses como o pai ficou assim que te retiraste da mesa coitado se foi injusto contigo está pagando bem cara a injustiça acredita que sente mais do que tu eu estava a reconhecer nele o desejo de pedir desculpa por alguma coisa de que se arrependia já mas que queres estas passagens não se podem fazer assim de pressa ainda que haja a melhor boa vontade e tu não lhe deste tempo serias um anjo Charles se fosses com e generoso a ponto de e olha que era uma vingança também se fosses bom e generoso a ponto de voltares para a sala e vires fazer companhia ao pai esta tarde tu que me conheces Jenny podes lembrar-te dessa proposta não sabes como eu sou percebeste alguma vez em mim a aptidão para dissimular de que precisaria se quisesse fazer o que me indicas os meus ressentimentos são curtos é verdade mas enquanto duram não sei disfarçá-los amanhã já nada terei na memória talvez de tudo isto mas hoje mas agora agravaria o mal se me apresentasse tão cedo diante do pai Jenny não insistiu porque reconheceu a verdade desta reflexão do irmão daí a pouco disse-lhe dou duas horas devido ao teu ressentimento e é já se pô-lo muito vividoro ao anoitecer nem sombras haverá dele acompanhar-nos às então a casa de Mr. Smithfield o que será o maior prazer que podes causar ao pai e o dia de amanhã virá sem nuvens não vais desafiar uma tempestade recusando-te a tão pequeno sacrifício o que querem digam a esse homem que eu tenho mau caráter que sou desagradecido intratável grosseiro egoísta e que por isso não devem estranhar a minha pouca pressa em ertar-lhe-os embora pela sua feliz viagem carlos disse tudo isto com impaciência que sobressaltou a irmã foi com ligeiro tremor de voz que ela lhe respondeu tu bem sabes que não é isso que eu posso dizer de ti Charles nem deixar que os outros na minha presença digam carlos abrandou imediatamente ao ouvir estas palavras pobre Jenny és a única pessoa que me conhece de veras e tu a que te conheces menos respondeu a irmã com tossura e depois acrescentou vens? não posso Charles mas se eu prometi olha Jenny se és minha amiga não insistas mais a este respeito que não seja o dia de hoje tão asiago para mim que esteja destinado a receber durante ele o desgosto das pessoas a quem mais estimo as lágrimas assomaram desta vez aos olhos de Jenny era para tu evitar que eu insistia Charles perdoa-me-se e a comissão não a deixou continuar carlos apoderou-se-lhe das mãos que cobriu de beijos minha boa Jenny minha generosa irmã perdoa-me tu perdoai este estovado que nem sabe o que diz de joelhos te devia implorar filha eu que te pague em lágrimas os sorrisos que me das tu a pedir-me perdão eu a perdoar-te Jenny o quê? o conforto que me tens dado sempre? esta serenidade que me fazes durar na vida anjo? as carícias e cuidados de mãe que me ensinaste-se a conhecer? pobre mãe só dois anos mais velha do que este mau filho que não sabe se não afligi-la é isto que tenho a perdoar-te? diz não repares para as loucuras desta minha cabeça e agora escuta-me eu desejava fazer-te a vontade mas ontem o Manuel Quintino mostrou-me desejos de celebrar na minha companhia o último dia da reclusão a que a doença o tem obrigado amanhã já ele sai é uma pequena e suave festa de família e na qual somente servem de galas os afetos e as flores esta manhã não pude ir visitá-lo como ele me pediu era agora à noite que eu tencionava ir queres que eu deixe de satisfazer o desejo do pobre homem? Jenny depois de evitar por algum tempo o irmão suspirou baixando os olhos responde Jenny repetiu Carlos e se julgares que no meu lugar poderias fazê-lo sem que um pequeno remorso te observasse eu obedeço-te e não irei Jenny permanecia calada então repetiu Carlos que queres que te responda Charles seria sem hesitação que eu te diria vai se tivesse convencida de que é esse sentimento de generosidade o que te chama lá então duvidas do que eu disse não mas duvido e há muito do conhecimento que tens de ti próprio ensinaste-me a ler em ti Charles naqueles tempos em que me comunicavas todos os teus pensamentos habituei-me então e leia ainda agora que evitas essas longas conferências de outras épocas que evito pois imaginas não imagino sei cuidas-te do Charles que tenho perdido de vista ao irmão que tão longe dela tem procurado andar ai não tenho não e o que tens visto a essa distância perguntou Carlos gracichando o bastante para me afligir o bastante para pedir a Deus que me inspire um dia em que talvez seja mais carregada do que nunca a nuvem que venha a ameaçar-nos visionária oh se fosse não me dirás tu Jenny como te deu para ser tão apreensiva desta vez logo desta em que não é um capricho o que se apoderou do coração do teu irmão não é não digo tu afotamente não é é um sentimento novo para mim aquele aqueno sujeito ai volto eu às velhas confidências de outros tempos não reparas desta vez Charles há duas pessoas que ambas me são caras empenhadas nisto eis uma causa da minha inquietação desta vez se um dos lados somente houver sinceridade e será do teu lado a vê-lo somente de um regairá sobre o outro todo o peso do irremediável infortúnio outra causa que me faz estremecer e quando sejam sinceros ambos não haverá tantas lutas a travar tantos obstáculos a vencer é de tudo isto que vem às minhas apreensões sossega Jenny eu tenho mais confiança no futuro do que tu neste ponto entrou um criado com recado de Mr. Richard a Jenny de que eram horas de preparar-se para a visita a Mr. Smithfield então Charles vens disse ela ainda uma vez para o irmão por quem és Jenny não insistas mais basta que te diga que não sei que motivo tão forte que me pudesse obrigar hoje a faltar à minha promessa o que mais fazes é perturbar-me o sossego de espírito para toda a noite com o remorso de não ter condescendido contigo Jenny curvou a cabeça e saiu do quarto Carlos correu a retê-la à porta para dizer-lhe ainda mais uma vez perdoa-me Jenny ela só pôde responder-lhe como vida vai passado minutos vieram da parte de Mr. Richard perguntar a Carlos se ele o acompanharia à visita ao compatriota Smithfield Carlos respondeu-lhe que era impossível fazê-lo aquela noite recebendo esta resposta do filho Mr. Richard posta a esfolhar com impaciência uma rosa que tinha na mão fim do capítulo 26 capítulo 27 de uma família inglesa cenas da vida do porto de Júlio Diniz esta gravação de UriVox está em domínio público um motivo mais forte meia hora depois ouviu Carlos o rodar da carruagem que levava Mr. Richard e Jenny à hospedaria em que estava alojado Mr. Smithfield julgara que respiraria satisfeito quando tivesse enfim conseguido ficar toda aquela noite à sua própria disposição mas cedo reconheceu que o esperara em vão há situações na vida em que para qualquer lado que a resolução nos encaminha gera-se-nos sempre no ânimo um remorso mais ou menos intenso por haver abandonado os outros em uma destas dilemáticas contingências se tinha achado o espírito de Carlos na véspera havia de fato prometido não a Manuel Quintino como a irmã de Zera mas a Cecília o que maior força dava ainda à promessa que não faltaria à festa disfarçadamente planeada por ela para celebrar o estabelecimento do velho era uma espécie de inocente conspiração entre os dois e é provável que o leitor ou a leitora não ignorem o ardor com que de ordinário o coração se volta a este género de empresas com este género de alianças Carlos não tinha coragem de faltar nem que fosse para suspender aquelas lágrimas que viram eminentes nos olhos da irmã resistiu pois como vimos mas a resistência deixou de si vestígios dolorosos aquele pesar causado a Jenny sentiu ainda o coração de Carlos ficar-lhe a dor íntima que até os alvorossos de prazer excitados pela lembrança da próxima entrevista com Cecília pareciam exacerbar por cada estas contradições nos sentimentos humanos é por a mesma razão que às vezes a negrura dos perságios mais se condensa entre os maiores fulgores da felicidade e que se aviventa à luz das vagas esperanças nas mais tenebrosas situações da vida as horas porém adiantavam-se e Carlos preparou-se para o serão festivo que o esperava nesta noite empregou na tarefa de se vestir um esmero para que raras vezes lhe sobrava paciência parecia estar-se aprontando para um baile que importuna ocasião escolheu este misto da Smithfield para a sua visita pensava Carlos enquanto ajustava ao espelho o laço da gravata descida por causa dele é que Jerry me deixou assim pesaroso mas onde virá a exagerada apreensão que ela mostra desta vez e vestiu o colete branco não a devia tranquilizar o conhecimento que tem de Cecília não devia até desejar que o meu coração se fixasse aqui que não fosse mais longe só se receia de mim verdade é que o meu passado oh mas desta vez no meio de uma turba de agradáveis pensamentos desvaneceu-se a impressão penosa que lhe deixara à despedida da irmã afagando-os a todos terminou Carlos a sua acurada toalete e dispôs-se a partir acompanhado por um cortejo de esperanças tão vivas e palpitantes que nem lhe deixavam sentir já o ligeiro remorso que mistura com elas lhe havia entrado o coração ia já transpor o limiar da porta quando um súbito rumor de vozes de passos apressados e gritos agudos como arrancados por a mais dolorosa tortura o fizeram parar informou-se cheio de inquietação do motivo daquele ruído é a senhora Catarina que está com um dos seus ataques respondeu o criado a quem ele se dirigiu eram tão frequentes estes acessos na velha Kate que desde que Carlos soube ser essa a causa do rumor que ouvira não lhe deu mais importância e caminhou outra vez para a porta retubrou porém a violência dos gritos e tanta e tão crescente angústia exprimiam que o gênio de Carlos não lhe permitiu mais tempo ouvi-los impassível obedecendo a generoso impulso subiu apressada as escadas e entrou naquele mesmo quarto onde já acompanhá um gênio iluminava o aposento apenas a frouxa claridade numa lamparina quando Carlos entrou ali em volta do leito da velha inglesa agrupavam-se todas as criadas da casa a pobre louca estrabochava tão violentamente com os braços que elas mal conseguiam segurá-los gesticulando com movimentos desordenados soltando entre gritos agudos palavras sem nexo reunindo sílabas sem significação descomposta e com os cabelos em desordem aquela desgraçada inspirava ao mesmo tempo compaixão e terror Carlos aproximou-se do leito a velha Kate vendo chegar uma nova figura junto de si fitou nele um olhar de expressão quase selvagem e depois de algum tempo pôs-se a rir e a bater as palmas com os modos infantis próprios daqueles estados de imbecilidade olhem é ele é ele dizia ao mesmo tempo reparando cada vez mais em Carlos como veio para aqui ainda bem que vieste agora sim quero ver quem me fará mal vem cá Dick vem cá agora sim e assinava-lhe para que se aproximasse do leito Carlos condescendeu vejam vejam dizia a velha passando as mãos pelos cabelos de Carlos é outra vez o Dick que eu conheci este sim já não tenho nenhum cabelos brancos este sim eu bem dizia que havia de voltar o outro não era verdadeiro agora já não receio esses malditos que me têm aqui presa há tanto tempo que venham tu não me hares de deixar só com eles outra vez Dick não olha que me matam sossega Kate sossega disse Carlos carinhosamente ninguém te quer fazer mal é porque tu não sabes ainda o que eles me têm feito olha repara não vês o cateado que me puseram aos pés nem os posso mover nem os sinto e agora meteram-me aqui no peito um ferro aqui cá o sinto dentro arde como se estivesse em brasa e este laço não vês este laço que me deitaram ao pescoço não vês como está apertado sufoca-me ai ai e respirando a custo apertava com ânsia os braços de Carlos que a segurava então Kate vê se descansas dizia ele eu vou já mandar tirar tudo isto que te aflige assim então manda manda por compaixão dig manda não deixe martirizar assim a velha Kate por amor dos teus filhos dig eu não tenho forças para sofrer tanto estou muito velha dig muito velha tem compaixão de mim e rompia em soluços tão expressivos de dor que até as criadas não foram superiores à comoção depois encostou a cabeça ao ombro de Carlos dizendo-lhe ao ouvido com expressão de susto e de mistério foram elas que me fizeram todo este mal não foram? não sossega foram foram sim bradou ele levando a cabeça com violência e inflamando-se-lhe outra vez o olhar que parecia despedir faíscas como sempre que era contrariada pois foram foram mas então não fiquemos aqui vamos outra vez para a Inglaterra dig porque me trouxestes tu para esta casa para quê? descansa que a vemos de ir mas é preciso que estejas sossegada estou não vês que estou mas não me deixes só não acrescentava com a intuação de súplica quase infantil então não vês aqui tanta gente não a quero manda-a embora a todos manda-os todos embora eu quero estar só contigo mas manda-os embora por amor deus manda-os embora Carlos não teve coração para resistir a estes pedidos da louca à sua ordem saíram as criadas do quarto deixando Carlos só com ela fecha fecha essa porta para que não entrem outra vez fecha Carlos fechou a porta e agora vem cá senta-te aqui ao pé de mim eu não posso dormir se tu aqui não estás e eu queria dormir tenho sono e tomou entre as suas mãos as mãos de Carlos Carlos sentiu que as dela começavam a arrefecer desta frialdade de gelo que excita em nós uma repulsão instintiva pela primeira vez lhe acudiu a ideia de que podia ser aquela a última noite da pobre mulher este pensamento fez-lhe olhar para ela com mais atenção a escassa luz da lamparina ainda lhe permitiu conhecer a profunda alteração de feições que a pobre de mente apresentava deram nove e dez horas e Carlos não saía de junto da velha criada que segura as mãos dele estremecia ao menor movimento que sentisse como receando ser-se abandonado outra vez era tal o terror que mostrava de ficar só que tirou o ânimo a Carlos de tentar sequer deixá-la assim as horas que ele contava passar na companhia de Cecília e um decorrente junto desta desgraçada octogenária que com discurso incoerentes de mistura com risos e com prantos igualmente expressivos de desvairo o conservou ali pouco a pouco principiou a tornar-se-lhe mais tardia e inteligível a pronúncia mais sumida à voz mais enroado o olhar puseram-se-lhe carlos carlos posando-lhe a mão no pulso mal o pôde já perceber tentou sair para chamar alguém que ministrasse os socorros precisos mas a contração com que a velha o segurou o estremecimento que lhe correu pelo corpo ao sentir a tentativa de carlos obrigaram-no a desistir e para que pensava eu ninguém já agora arrebatará esta presa à morte pelo menos que seja tranquilo o passamento deixá-la morrer em paz e ficou ficou ele só único espectador daquela cena lúgubre daquele espetáculo pouco detalhado para a sua juventude para a sua índole e para os vestidos de gala com que para bem outros fins esmeradamente se preparara era notável o contraste a velha caiu em silêncio profundo apenas cortado de surdos gemidos dava meia-noite quando uma respiração mais ampla após um profundo repouso fechou o círculo daquela longa existência carlos conheceu que tinha diante de si um cadáver pois de por algum tempo a encarar melancolicamente desceu-lhe com piadoso respeito as pálpebras sob os olhos amortecidos foi neste piadoso mistério que o vieram encontrar Jenny e Mr. Richard voltando da visita à Mr. Smithfield e sua filha souberam no portal que carlos não havia saído em consequência do violento acesso que a cometer a Kate aí mesmo se desvaneceu toda a irritação de ânimo de Mr. Richard então não saiu não senhor disse o criado havia-se vestido para sair mas até agora tem estado só no quarto da senhora Catarina o velho inglês que tinha ainda pela que fora sua ama uma verdadeira afeição sentiu-se comovida ao ouvir isto ele e Jenny correram então aos aposentos de Kate expirou agora disse carlos ao vê-los entrar o pai e a filha acercaram-se apiedados do leito Jenny norcozou lágrimas de saudade àquela velha mulher que ela tão longe quanto lhe apelo passado a memória se recordava de ver sempre junto de si Mr. Richard curvou também a cabeça perante aquele tão soleno espetáculo Carlos ficava-lhe de fronte e ao lado da irmã Jenny enxugando os olhos voltou-se para ele e como se obedecesse a irresistível impulso do coração apertou-lhe nos braços dizendo é nisto que te reconheço Charles quem poderá duvidar ainda da generosidade da tua alma Carlos correspondeu ao abraço da irmã beijando-a afetuosamente na fronte e ao distinguir-se-lhe dos braços encontrou a mão de Mr. Richard que se estendia francamente para a sua o seu proceder foi de um homem de bem e de coração Charles honra-o disse com voz tremula ao inglês Carlos apoderou-se daquela mão que se lhe estendia e curvou-se para beijá-la perante aquele leito mortuário desvanecer-se de toda a tempestade doméstica foi assim que Carlos faltou à promessa que tinha feito a Cecília falta que horas antes pensava e dizia não haver motivo tão forte que o levasse a cometer resistiu de facto aos sentimentos do pai resistiu e mais gostoso lhe foi às lágrimas da irmã mas não teve ânimo para resistir à compaixão por uma pobre mulher velha de mente e moribunda ficou para lhe fechar os olhos era assim do caráter de Carlos capítulo XXVIII de uma família inglesa cenas da vida do porto de Júlio Dinis esta gravação LibriVox está em domínio público forma-se a tempestade em outro ponto a senhora Antónia não perder o seu precioso tempo nem desaproveitar a ciência adquirida por meio das observações da manhã ao voltar a casa encontrara na rua o senhor José Fortunato e a ele como fiel aliada comunicara logo ali o pecúlio de descobertas com que enriquecer o tesouro dos seus já numerosos conhecimentos José Fortunato horrorizou-se com a série de estupendas notícias que ouviu de tão autorizada boca não há que fiar nos homens de hoje foi a sentença que ele lavrou depois de ponderar os famosos artigos daquele libelo difamatório a mim não me enganou o melro fez-lhe notar a senhora Antónia pois olhe que a mim agora o que é preciso é abrir os olhos fechados que há lá por casa abrir melhor seria fechar alguns que já se abriram demais para ele não sei se me entende entendo entendo não há de ter dúvida sossegue e a senhora Antónia sernando assim as apreensões do seu protegido entrou para casa José Fortunato ia pensando se eu avisasse o pai mas de maneira que não soubesse que era eu Cecília andava contente aquela manhã o seu bom coração deixara-se repassar todo de alegrias dessas alegrias travessas agitadoras de quem não quer refletir no que as faz nascer alegrias que vindo à luz gozam da luz como as crianças as quais a festejam com risos e cantares ainda sem saudades do passado nem certos temores do futuro a amargurarem-lhes tão ingénuo prazer pobre rapariga mal sabia ela que bem de perto a seguia à nuvem que havia de assombrar-lhe o fulgor daquele contentamento Antónia maquinava em silêncio contra ela à semelhança da aranha entre a soeira emboscada aguardava paciente que aquela boliçosa borboleta que voava em volta de si viesse prender as asas na sua enredada teia Cecília demorava-se porém pouco tempo junto dela e pouco tempo em toda a parte lembrava-me à visita prisioneira quando ao amanhecer de um dia de sol desanuviado após longos de nuvens de chuva bate as asas salta de poleiro em poleiro esvoaça de encontro às grades da gaiola e ensaia de novo o canto havia muito interrompido ocupada com os preparativos do que ela chamava à festa do pai Cecília não parava o momento descia ao quintal para colher flores escondia-se no quarto para formar ramos e com eles enfeitar as jarras passava à sala de Manuel Quintino para que a ausência não fosse estranhada e com o fim de dizer ao pai algumas palavras de afeto depois voltava ao quintal e sempre com a ligeireza e agilidade próprias daquele corpo flexível e elegante e daquela nervosa complexão de quando em quando chegava também à janela esperançada em que um feliz acaso lhe satisfizesse não sei bem que secretas aspirações as quais talvez a leitura adivinha foi em uma destas ocasiões que Antónia encontrando-se com ela no corredor lhe disse à queima-roupa já esta manhã viu o senhor Carlos Cecília perturbou-se mas inquiriu afetando indiferença aonde? ia a sair de casa entrou com uma senhora nova para uma carruagem havia de ser Jenny a irmã ai não não era não senhora essa tinha saído com o pai logo pela manhã como disse a senhora Josefinha esta tal que eu digo chegou de fora pelos modos é das tais comediantes do teatro que ele conhece como que antes disse Cecília não procurando já disfarçar a inquietação após este prelúdio a senhora Antónia entrou de alma e coração na matéria que esgotou completamente disse quanto ouviu quanto ouviu e mais ainda quanto pensou e concluiu de tudo que ouvira e vira graças àquele vigor de dedução lógica que era dos mais característicos dotes desta senhora Cecília conquanto lhe parecessem exageradas as opiniões da criada sentia que se lia enlutando o coração ao ouvi-la e toda aquela disposição para rir e cantar com que lhe principiar o dia se lhe estava transformando em irresistível desejo de chorar no estilo dos nossos climas amanhece às vezes o dia puro e formosíssimo o céu é azul resplandecendo-se os raios de sol tépida e perfumada a viração que agita as folhas dos arvoredos pouco a pouco parece que o sol desmaia que se esbota o azul do céu que nos abafa a atmosfera inflamada acumulam-se no horizonte e espalham-se depois por todo o firmamento nuvens de um azulado de chumbo forma-se a trovoada esta manhã de Cecília foi bem semelhante a um destes dias de verão quando Antónia acabou de expor as conceituosas reflexões a respeito do caráter e vida de Carlos e de provar a saciedade de ser ele possuidor das piores qualidades deste mundo Cecília separou-se subitamente dela e correu a fechar-se no quarto foi com as faces pálidas e com os olhos vermelhos que ela apareceu diante do pai ao jantar contrastava tanto com estes vestígios de tristeza ao sorriso que pretendia obrigar os lábios que o efeito era mais triste ainda todo salvuraçou o coração de Manuel Quintino ao vê-la tão contente pela manhã e agora assim olhava para a filha mas não se atrevia a interrogá-la Cecília bem fez por se mostrar jovial falou sempre durante o jantar mas havia tanto de factício naquela vivacidade que ninguém se podia eludir quanto mais o pai reinou durante todo esse dia entre Manuel Quintino e a filha aquela espécie de mútua desconfiança que se dá sempre com duas pessoas quando há entre elas um segredo guardado por uma e suspeitado por outra e no qual ambas evitam falar aproximou-se a noite José Fortunato foi pontual Cecília estava cada vez mais agitada o coração era-lhe disputado por esperanças misturadas com receios de ver chegar Carlos à hora prometida e por o pressentimento que lhe segredava que ele não viria aquela noite a impaciência que daquilo nascia no espírito revelava-se nas mais pequenas coisas quanto mais se fechava à noite tanto mais era para notar em Cecília aquela espécie de excitação nervosa em que as ocorrências do dia haviam lançado chegou a ser cruel para com José Fortunato às vezes até respostas que dava ao pai saíam-lhe com certa zedume de que imediatamente se arrependia empregando depois tanta dor nas desculpas que ainda mais afligiam e inquietavam o velho segundo o costume era ainda a doença e só a doença que ele atribuía àquilo tudo e por vezes chamando a filha a si insistiu depois de a beijar a lhe tomar o pulso Manoel Quintino que não entendia coisa alguma das organizações nervosas julgava ver na frequência das pulsações em Cecília um sintoma evidente de febre e por sua vontade já teria rodeado a filha de todo esse aparato médico com que sob pretexto combater uma doença tantas vezes sagravam incómodos ligeiros deram sete oito nove horas e Carlos não aparecia a senhora Antónia andava com ars triunfantes José Fortunato trocava olhares de inteligência com ela estou muito admirado da demora de Carlos dizia Manoel Quintino está decidido que não venho será melhor trazer o chá lembrou Antónia será melhor esperar que lhe o mandem trazer acudiu Cecília com frieza Manoel Quintino ao ouvir o tom desta resposta fixou tristemente os olhos na filha estranhava o senhor Carlos teve pelos modos hoje outras distrações observou José Fortunato e eu que o diga acrescentou Antónia que diabos estão vocês a rejonar perguntou Manoel Quintino é que ia Antónia a explicar-se quando Cecília a interrompeu ande Antónia ande traga então o chá ande avise e disse isto com a impaciência de quem não admitia demoras António obedeceu Cecília deixou também por um pouco a sala o senhor José Fortunato aproveitou o ensejo para fazer o seu amigo ciente do que havia em relação a Carlos muito contra o que esperava em vez de o ver indignado e horrorizado quase achou-o com umas disposições para levar o caso a rir que o maravilharam aquela cabeça não toma rumo dizia Manoel Quintino nem eu sei como por tanto tempo atorou o serviço do escritório e olha que foi bom e real o serviço que ele fez ainda estou para saber como aquele diabo de rapaz pôde em tão pouco tempo fazer o que a muitos leva anos mas então com que esta manhã fugiu o pássaro da gaiola e de carvagem fugirá a sobredita senhora com o rapaz para o deserto hehehe bem então nesse caso vamos nós tomando o nosso chá senhor Fortunato vamos já o podia ter dito escusávamos de ter alterado as horas quando Cecília voltou à sala ainda Manoel Quintino ria a bom rir Cecília disse-lhe ele vamos ao nosso chá voltamos hoje aos nossos antigos hábitos filha isto de pássaros novos fogem pilhando a gaiola aberta os que ficam são estes como o senhor José Fortunato que já estão tropos de todo hehehe o senhor José Fortunato não gostou demasiadamente da imagem Manuel Quintino prosseguiu aqui o amigo contou-me a história de uma certa carvagem e de um certo rapaz que António lhe disse é muito engraçada hehehe hehehe fez o senhor José Fortunato também mas ficou-lhe bastante caro entrar no dueto visto que Cecília o castigou dizendo é engraçada então é por exceção não é essa a principal qualidade das histórias do senhor José Fortunato José Fortunato pôs-se logo muito sério Manuel Quintino olhou espantado para a filha episódios destes reproduziram-se durante todo o serão naquela noite que triste não era a alegria que Cecília refetava ao trazer para o quarto do pai as flores que preparara de manhã cheia de contentamento lidar com flores assim com tanta melancolia só quando se enfeita com elas um túmulo marjava-lhe nos olhos o pesar do coração de pouco lhe valia o sorriso nos lábios o serão acabou cedo Cecília precisava de estar só queria-se livre de todo o constrangimento queria poder chorar sem receio de vistas curiosas de perguntas indiscretas de reflexões impertinentes será necessário dizer que velou toda a noite levantou-se na madrugada seguinte com resolução formada eu é que era louca pensava ela iludir-me sem fundamento acreditei e porque acreditei eu de que me queixo nem direito tenho a ressentir-me paciência dizia-me a voz despirando hei de ter força bastante para tirar esta loucura daqui e levava a mão à cabeça e depois de refletir murmurava mais baixo ainda distendo-a para o lugar do coração e daqui nada terei que arrancar Manuel Quintino foi nessa manhã para o escritório a convalestência era completa mas para ser também a sua alegria seria preciso que ao despedir-se da filha não tivesse notado no semblante dela outra vez a antiga expressão dolorosa horas depois de ele sair passava Carlos segundo o costume por baixo das janelas de onde ordinariamente Cecília o esperava desta vez as suas fechadas e corridas as cortinas Carlos estranhou aquilo e por muito tempo não desviou os olhos delas através dessas desapiedadas cortinas alguém o observava porém era Cecília vejam como ela tentava arrancar da cabeça ou antes do coração o que chamara de loucura e desejaria de veras arrancá-la sem ser vista seguia todos os movimentos de Carlos viu-o passar olhar com atenção para as janelas caminhar mais devagar à medida que se afastava parar e parecendo tomar uma súbita resolução retroceder atravessar a rua e entrar para o portal da casa Cecília recuou como se pudesse temer ser vista de fora cedo ouviu tocar a campainha da cancela Cecília estremeceu e dirigiu-se ao corredor já encontrou Antónia que descia para ver quem tocava Antónia disse-lhe rapidamente Cecília se for alguém a procurar-me diga-lhe que que não posso falar que estou doente seja quem for entende entendo sim menina respondeu Antónia com um sorriso de quem entenda demais foi com modos desabridos que recebeu Carlos este perguntou-lhe se Manuel Quintino tinha ido de fato para o escritório porque vendo todas as janelas fechadas lembrara-se que tivesse talvez recaído Antónia respondeu pois fico descansado foi para o escritório foi sim senhor ele agora está de tudo e a menina manda dizer que não pode falar a ninguém porque está doente doente perguntou Carlos com uma inflexão de voz que quase fez arrepender Cecília que o escutava da ordem que dera à criada não é coisa de cuidado graças a Deus prosseguiu esta mas em todo o caso não a deixará tão cedo receber visitas de cerimónia e a dar-me licença que tem a minha vida e a de contínuo ouviu-se o bater da cancela que se fechava Antónia disse Cecília à criada assim que esta chegou ao patamar trazendo nos lábios um sorriso de vitória a falar a verdade você foi de uma grosseria ora deixe lá a menina tudo é preciso com certa gente Carlos ao sair do portal pensava despeitos será por eu não ter vindo ontem Deus o queira tudo se explicará em meu abono e depois o direito a uma compensação será ótimo advogado da minha causa a indiferença era pior ali foi Carlos para o escritório onde deu a Manuel Quintino os parabéns pelo seu restabelecimento sinto acrescentou não ter pedido ontem festejar como tensionava o seu último dia de doença mas o que houve lá em casa já sabe já sei respondeu Manuel Quintino que se mostrava algum tanto embaraçado esta manhã e a contenção de saber de si continuou Carlos vendo todas as janelas fechadas recei que se estivesse sentindo pior soube porém que era a sua filha que se achava incomodada Cecília exclamou Manuel Quintino já assustado sossegue respondeu Carlos sorrindo porque o espanto de Manuel Quintino acabava de confirmar as suspeitas que tivera pela maneira por que me falou a criada imagino que não é de gravidade o incómodo nem tempo tive de averiguar disso foi tal a pressa com que ela me fechou a porta a boa mulher parecia ter medo de mim falou-me com um arreguenho Manuel Quintino fez que sorria mas era evidente que alguma coisa lhe pesava no coração depois de curta a hesitação aproximou-se de Carlos e ainda com o modo constrangido disse-lhe chamando-o de parte senhor Carlos eu tenho por um homem de bem por isso prefiro falar-lhe com franqueza a andar com o jogo encoberto que nem é para o meu gênio nem para o seu Carlos ficou surpreendido com aquelas palavras tão inesperadas como misteriosas então que temos Manuel Quintino fala parecem comunicações graves as que tem para me fazer dizia ele olhando-o interrogadoramente escute eu sei os favores que lhe devo e sei a fé que se pode depositar no seu caráter que será tudo quanto quiserem menos capaz de uma infâmia Carlos escutava-o cada vez mais admirado Manuel Quintino prosseguiu aumentando-se-lhe o embarazo com que principiou mas no mundo em que vivemos há a verdade e há as aparências e não basta somente atender à primeira é preciso também salvar as outras mas a que vem tudo isso perguntava Carlos a propósito de uma de uma loucura mas que apesar de saber que o é eu tenho a obrigação de atender esta manhã veio ter ao escritório pela porta interna uma carta anónima queira lê-la e depois dirá o que deve fazer a carta cuja letra era visivelmente disfarçada dizia alguém que toma a peito a reputação dos seus amigos avisa-o de que as visitas do senhor Carlos à sua casa estão já dando que falar à vizinhança lembre-se de que pela sua reputação esse rapaz é uma visita pouco própria em qualquer casa onde exista uma menina de 18 anos assinado um amigo desinteressado Carlos acabando de ler esta carta passou-a para Manuel Quintino dizendo-lhe com profundo desprezo estas são ferroadas de inseto que se esmagam com o pé não julgo que me deixe levar por estes protestos de amizade desinteressada disse Manuel Quintino mas tanto pior se como suspeito há antes malevolência nisto a boca de onde saíram estes conselhos espalhará a colúnia e se tenho coragem para merrir dela quando se refira a mim só estalar-me ao coração se minha filha se dissesse uma só palavra que a afligisse que lhe causasse uma lágrima tem razão respondeu Carlos curvando a cabeça pensativo agora diga-me que me aconselha que faça confio no seu cavalheirismo e por isso é assim e a mais ninguém que peço conselho obrigado Manuel Quintino respondeu Carlos apertando-lhe a mão é preciso que se me fechem as portas de sua casa Carlos o senhor bem vê que eu não lhe mereço essa ironia não é ironia é efetivamente preciso que eu deixe de visitá-lo eu sabrei compreender a sua posição acredite-me é justo que pague a leviandade com que me fiz a hábitos que reconheço hoje não eram talvez os que a minha índole me pedia paciência Manuel Quintino abraçou-o comovido à noite Mr. Richard e Carlos e muitos dos seus amigos assistiram na capela inglesa do campo pequeno às cerimónias fundas pela velha Kate em cuja sepultura o próprio Mr. Richard lançou segundo o costume inglês os primeiros punhados de terra no fim do enterro Carlos despediu-se de Manuel Quintino que vier a assistir ao ato o bom homem já habituado à companhia de Carlos nos cerões não teve mão em si que não dissesse venha comigo Carlos ao menos hoje ainda riremos um bocado e estudir para casa com as ideias do enterro na cabeça não é grande coisa venha é dar muita importância ao mundo privar-me-nos por causa dele da não Manuel Quintino convém-me por agora interromper as minhas visitas talvez um dia o procure mas adeus adeus e voltou a casa Jenny viu o tão melancólico que lhe disse Charles quando antes tinhas alguma coisa que te afligisse confiavas-me porque já não o fazes agora Jenny concede-me algum tempo talvez dentro em pouco eu tenha muito que te dizer e muitos conselhos a pedir-te foi a resposta que obtive Carlos não faltou a palavra que der a Manuel Quintino dois dias se seguiram a este sem que a vizinhança do guarda-livros tivesse que reparar nas assíduas passagens de Carlos por aquela rua nem a senhora Antónia de sofrer a contrariedade das suas visitas mas se na sobredita vizinhança houvesse quem depois da meia-noite estivesse acordado poderia às vezes ver passar um homem por diante das janelas fechadas daquela casa e olhá-las como se esperando que elas afinal se cansassem da sua desesperadora descrição tais eram já as proporções que haviam tomado em Carlos o que Jenny chamara uma fantasia porque esse homem era ele chegara-se a maio era uma destas noites de luar serenas tépidas perfumadas em que um instinto irresistível nos leva a procurar as árvores a escutar de perto o murmúrio das fontes abafa-se nas salas demorara-se Carlos desta vez diante das janelas de Cecília em uma daquelas contemplações de que só os espíritos frios podem ter ânimo de zombar quando certo rumor na pequena janela de grades que se abria no muro do quintal de Manuel Quintino lhe chamou a atenção Carlos retirou-se para a parte assombrada da rua e esperou a janela abriu-se e o luar batendo em cheia do lado dela iluminou a suave figura de Cecília Carlos permaneceu imóvel Cecília estava só e quem senão ela tinha por aquela casa imaginação bastante para se seduzir com os encantos de uma noite assim recostando-se à janela a filha de Manuel Quintino conservava-se também imóvel havia tanta languidez no reclinar da cabeça sobre a mão tanta beleza pois ia naquela figura pálida que a fantástica luz do luar mais pálida fazia que ainda sem ter a imaginação de Carlos era possível quase acreditar por momentos ter aquilo uma aparição de noite de estil como nas suas lendas as concebe a fantasia popular que lisonjeira voz se guardou ao ouvido de Carlos que era nele que aquela mulher pensava vaidades de coração e tantas vezes mentirosas ilusões dos desejos quem há aí que possa agabar-se de nunca vos ter experimentado Cecília foi subitamente despertada daquele quase sonho em que parecia arrebatá-la à claridade do luar por a voz de alguém que lhe pronunciava o nome por baixo da janela Cecília reconheceu estremecendo aquela voz era a de Carlos ó senhor Carlos exclamou ela sobressaltada e fazendo um movimento instintivo para retirar-se escute disse Carlos escute-me são poucas palavras só as que tenho a dizer-lhe vim aqui sem esperança de lhe falar contente-me há muitos dias com menos ver as janelas da casa em que mora tem-me bastado mas uma vez que o acaso a trouxe aí deixo-me não perder a única ocasião que tenho agora para lhe dizer o que desejava mas bem vê que ouça-me dei a minha palavra ao seu pai de que não voltaria a esta casa houve alguém interessado em interromper as minhas visitas e conseguiu-o porque eu mesmo julguei necessário interrompê-las acreditará que o viste em custo Cecília Cecília não respondeu porque não podia de hoje em diante só um motivo me pode trazer de novo aqui a sua casa à luz do dia e aos olhos de todos mas antes preciso interrogar o seu coração Cecília ele só me pode autorizar a adotá-lo esse motivo que digo Cecília ganhou coragem e conseguiu enfim responder Sr. Carlos a doença do meu pai acabou o generoso procedimento que teve para com ele durante os dias dessa doença creia que fez nascer em mim sentimentos de gratidão que nunca mais esquecerei recorde-me de que fui a primeira a implorar o seu auxílio e sei de que importância foi o que me concedeu por nós quis o Sr. Carlos abandonar e por muito tempo hábitos de vida próprios da sua idade e da sua posição o último dia o último dia da enfermidade do meu pai pelo menos devia para si Sr. Carlos ser o primeiro dia de liberdade e foi se meu pai entendeu que devia exigir ou pedir-lhe que terminasse o sacrifício não me compete a mim ir de encontrar resoluções do meu pai não vejo a necessidade de adotar qualquer motivo para renovar umas visitas que hoje não têm razão para serem renovadas por isso mas Cecília e se essa razão e forte e irresistível e urgente estiver em mim no meu coração Sr. Carlos espero que me faça a justiça de acreditar que e a voz de Cecília termia ao dizer isto que eu sou ainda superior a esses calanteios se as circunstâncias que acompanharam o nosso primeiro encontro lhe puderam deixar impressões que o levem a tratar-me assim peço-lhe que se recorde de que Géni de que sua irmã ainda me trata com uma amiga depois de saber tudo quando naquela noite se passou Cecília adeus Sr. Carlos sei que há muita nobreza de sentimentos na sua alma e por isso espero dela que compreenda a necessidade de acabar com isto adeus e retirou-se apressadamente da janela Carlos ficou por muito tempo imóvel no lugar em que Cecília o havia deixado e sem saber como explicasse tão rigorosa a severidade não tinham decorridos muitos minutos assumiu a mesma janela ao vulto que curvando-se para a rua disse em tom de zombaria para Carlos muito boa noite com licença e fechou as portas da janela era a senhora Antónia que tinha espiado de longe Cecília sem conseguisse ouvir o diálogo dela com Carlos com Carlos logo que a sua jovem ama se retirou correu a observar quem estava na rua viu e reconheceu Carlos ainda junto do muro Carlos achando-se surpreendido estremeceu e partiu dali inquieto saberia ela saberia ela que a ouviam e por isso falaria assim o espialão sem que o desconfie alguma coisa se deve ter passado desfavorável para mim para ser assim tratado a minha falta só não o explica e chegou a casa pensando nisto tudo FIM DO CAPÍTULO XXVIII CAPÍTULO XXIX DE UMA FAMÍLIA INGLESA CENAS DA VIDA DO PORTO DE JULIO DINIS ESTA GRAVAÇÃO LIBRIVOX ESTÁ EM DOMÍNIO PÚBLICO OS AMIGOS DE CARLOS A cena que descrevemos no precedente capítulo agravou o estado moral de Carlos cada vez mais concentrado passava horas inteiras no quarto ou entranhava-se pelas ruas de verdura do jardim cada vez mais triste nem Jenny podia já inspirar-lhe aquelas prontas alegrias de outros tempos e tanto do caráter dele Jenny convenceu-se de que era o mais de comer o capricho o que a cinza senhoriara do coração do irmão E em Cecília que seria? A filha de Manuel Quintino havia desde muito evitado a presença de sua amiga disto mesmo desconfiava Jenny É preciso sondar aquele coração também e se o encontrar assim então então e esta reflexão terminou a ela sentando-se à secretária escrevendo Cecília é amanhã o dia dos meus anos não me reservará para então a surpresa de me assegurar que ainda vive repare que há dois longos meses que não a vejo fico esperando-a desde o romper do dia da amanhã sua amiga Jenny para Cecília em toda a noite não resolveu com tudo o que fizesse nem falou a ninguém do convite recebido começou o dia seguinte Carlos acordara com a resolução formada de abraçar algum partido decisivo era-lhe insufrível a incerteza em que estava vivendo com a cabeça apoiada entre as mãos toda recolhida ao mundo interior e cortadas as relações com o externo procurou assim descobrir o melhor caminho para onde saísse daquela situação insuportável para o gênio dele não sei se deve aconselhar um meio como eficaz talvez seja mais prudente pensar com os olhos abertos para o mundo que nos rodeia visto que nele vivemos e atuamos e que a não o incluímos como elemento dos nossos cálculos corremos o risco de adotar resoluções que mais tarde nos valham choques incessantes e dolorosos conflitos o pensar com os olhos fechados é só bom quando se trata de coisas puramente metafísicas mas procurar assim regras de procedimento na vida é imprudente o resultado que produziu em Carlos este sistema de pensar foi a seguinte carta que ele escreveu com vivacidade classe febril Cecília Adia recusou ouvir-me quando o acaso aproximou de si não levo rigor ou a desconfiança a ponto de desviar os olhos desta carta que escrevo subjugado com uma necessidade irresistível por uma violência do coração quando lhe falei com toda a sinceridade que inspira uma paixão veemente Cecília tomou as minhas palavras como um simples galanteio e recusou escutá-las e não haveria na minha voz alguma coisa a assegurar que eu não mentia como poderei esperar agora que seja mais eficaz esta carta a qual não posso transmitir aquilo que não se traduz em palavras o sentimento como a poderei convencer Cecília se imagina sequer o respeito a veneração que tenho pelo nome de minha irmã não acreditará que possa mentir invocando-o ao afirmar que a amo Cecília se crê que a memória de minha mãe é para mim de tanta adoração e saudades como as que se apoderam do coração de Cecília e lhe transluziam no rosto quando a havia ajoelhada no túmulo da sua pela memória de minha mãe lhe juro também que mais quer que mais exige não me julgo pelo passado entre ele e a minha vida de hoje e levou-se uma barreira no dia em que principiei a trazer a sua imagem no pensamento e o seu nome etc etc eu pouperei ao leitor a transcrição na íntegra desta carta que prosseguia assim por mais algumas páginas e em estilo que provavelmente lhe deve ser familiar Carlos terminava por pedir a Cecília que lhe revelasse também o estado dos seus sentimentos qualquer que seja a resposta obrigar-me-á a um passo decisivo para o meu futuro terminava ele acabava de assinar fechar e subscritar esta carta e pensava na maneira de a enviar ao seu destino quando ouviu um som de passos e de vozes que cada vez parecia mais próximo até que muitas repetidas e violentas pancadas fizeram estilar a porta do quarto como se ameaçassem um arrombamento Carlos levantou-se em sobressalto sem que lhe ocorresse logo a explicação de todo aquele ruído Olá Santa Hermitão dizia uma voz pelo buraco da fechadura abria a porta a uns pobres rumeiros que de longe venham atraídos pela fama da vossa piedosa vida Messias Charles continuava a outra voz lá de sua antecipá se retirá à maneira do rato da fábula que se penitenciava em um queijo queira Deus que este também por causa de uma mulher recolheu-se aqueles à tenda abandonando os companheiros os invulneráveis têm destas fraquezas alto lá a insinuação é grave ou pelo menos antecipada nada de condenar antes de ouvir abre abre Carlos por ordem superior Carlos teve ainda alguns momentos de hesitação a vozaria redobrava repetiam-se com mais violência as pancadas na porta resolveu-se enfim a abri-la entraram eram os principais companheiros dos seus passados divertimentos muitos dos quais já encontramos naquele jantar da águia de ouro fartos de o aguardarem todas as noites sem que em nenhuma das tantas o vissem aparecer tinham resolvido procurar esse transfuga dos seus arraiais oprou-se completa mudança de cena digna pela celeridade de um tablado inglês em poucos momentos um bando de rapazes invadiu o quarto e cedo cadeiras mesas sofás e leito foram ocupados por eles como por um enxame de abelhas tudo era desordem minutos depois então que é isto que é isto que quer dizer esta misteriosa reclusão perguntavam um estendendo-se no sofá em postura digna de um sultão como se há de explicar este eclipse total de um dos mais luminosos astros da nossa brilhante pliade isso que explicar disse o sofá não falaram aí em eclipses as minhas recordações deliciou dizem-me que o eclipse é em geral o resultado da entreposição de um haste entre nós e o eclipsado procurem aquele que não lutei oculto imaginem que estive doente acudiu carlos tentando desviar a conversa da direcção que este seu amigo lhe dera rejeitado a explicação por maioria bradou um rapaz louro e de modos feminis tipo de apolo de cake cartaz livre de cabeleireiros e alfaiados ajeitando aos espelhas complicadas madeixas de um cabelo monumental por unanimidade bradaram mais dois adoto-a eu contraditou um ocupado a despejar quantas gavetas encontrava à procura de lumes para acender o charuto carlos está doente mas do coração pois que é o amor anha d'amore la fiam maior cinto trauteou o do tocador cantando a área de rocina atual mas está doente carlos sentenciou um estudante de medicina que era tido na conta de espirituoso e essa patologia é a minha especialidade que fala ciência então que fala ciência exclamaram alguns o estudante sentou-se ao lado de carlos revestiu-se de um ar de gravidade doutoral e tomando-lhe o pulso principiou a alma padece-se de muito variadas formas temos os prioridos da dúvida doença crónica nos filósofos que procuram a certeza hipertrofia hipertrofia nas crenças mal frequente aos 20 anos aneurismas de aspirações muito vulgares em baixareios formados ectrícias de desespero nos chefes de família numerosas fraturas de caráter nos homens políticos luxações de senso comum nos poetas paralesias de ociosidade nos empregados públicos despepsias de indignação nos contribuintes no limitante e de suscetibilidades nos deputados flutuantes convulsões de entusiasmo em afilhados de ministros marasmos de desalento em pretendentes sem proteção cancros de exigências em diplomatas indispensáveis epilapsias de ciúmes nos maridos e as cataratas do amor em é a doença de carlos é a doença de carlos carlos moveu-se com impaciência pois é terrível doença continuou o orador vejamos causas é hoje inquestionável que esta espécie de cegueira procede do ordinário da exposição do doente ao fogo e esplendor de uns olhos e ao hálito embalsamado de uns lábios de mulher para evitar o contágio construíram-se em tempos vários estabelecimentos higiênicos a que chamaram conventos a doença porém zombou deles como costumam fazer as verdadeiras epidemias dos lazaretes e cordões sanitários e até no famoso hospício de tebaida se manifestaram casos dela a mocidade é condição favorável para se contrair o mal porém na velhice é ele mais para temer por demais tristes consequências de resto traz de ordinário consigo esta moléstia sérias complicações Carlos mordiu os lábios de impaciência o amigo continuou entre as gargalhadas dos outros os sintomas são variados em geral o doente tem fisionomia de parvo característica no intervalo dos acessos cai uma espécie de beatífica idiotia da qual nem os causísticos o arrancam nos paroxismos chega a arpelar os cabelos a amarrotar os colarinhos a soltar gritos que bolem com a vaidade dos tigres e a arrulhar de maneira que causa o desespero dos pombos nos casos mais fortes a doença toma um caráter de malignidade e o doente faz-se poeta neste estado o médico perde as esperanças e reclama aos sacramentos do matrimónio e o tratamento e o tratamento perguntaram alguns rindo a higiene é tudo meus amigos mal vai se a profilaxia não atalhou a moléstia nas confissões de João Jaque alude-se como preservativo às matemáticas não aprovo para mim é averiguado que as matemáticas têm só por efeito imprimir à doença afeição perniciosa o matemático amoroso é a mais rebelde espécie de doente de que há notícia entra nos incuráveis os meus preceitos são outros recomendo a gastronomia porque as funções do estômago e do coração são antagonistas aconselho a leitura do feliz independente e de todas as obras de bom senso antídoto do amor mas se a moléstia apesar de tudo progrida então o específico mais heroico para radicalmente a curar qual é perguntaram simultaneamente o casamento de todos os circunstantes foi Carlos o único que não aplaudiu a dissertação do amigo passeava a passos largos com impaciência crescente peço-lhes por especial favor que me deixem em paz disse ele acalmado atrovoado de gargalhadas deves-nos uma confidência tornou-lhe o do sofá tomando uma posição ainda mais orientalmente cómoda é uma satisfação acrescenta o outro empunhando um florete e pondo-se em posição de esgrima Carlos nunca se sentira de tão má vontade para com os seus amigos a coisa é fácil de explicar disse ele secamente sabem que sou que sempre fui homem de caprichos agradava a convivência dos meus amigos principiar a enfastear-me de morte resolvi pois furtar-me ao prazer invejável de os ver aí têm passando-me isto encontrar-me-ão de novo talvez e talvez que não nada nada a câmara ouvidas as explicações do ministro não se dá por satisfeita nem passa a ordem do dia replicou do florete há ainda coisas a esclarecer você deve-nos um relatório aquela célebre máscara aquele misterioso dominó que prometeu seguir até ao fim do mundo nas vésperas da sua sequestração nunca mais se falou em tal e há quem insista em ver aí o princípio de tão súbita conversão Carlos recebeu uma desagradável impressão com a importuna lembrança e sentiu vontade de tomar a séria posição bélica que o interpelante conservava e fazendo-lo arrepender de possuir tão boa memória limitou-se porém a responder não me perguntem coisa alguma a esse respeito porque nada lhes posso dizer ah mistérios ah amor amor exclamou do espelho e continuando cantando dove non ride amore giorno non va sereno deixem Carlos um juramento feito a horas mortas tendo por testemunhas as estrelas e uns olhos mais brilhantes ainda é sagrado nada posso dizer porque nada sei acudiu Carlos despeitado pela interpretação que deram às suas primeiras palavras e nada sabes porque nada viste meu caro a tua descrição vai sendo de mau gosto disse o do sofá executando um movimento em virtude do qual lhe subiram as pernas cinquenta centímetros ele desceu outro tanto a cabeça eureca eureca brandou um que se aproximara da mesa uma prova recusável do crime um instrumento do delito uma carta a estas palavras Carlos estremeceu o da descoberta empunhava com um gesto triunfante a carta escrita momentos antes a Cecília uma carta e de que espécie perguntava o couro ora papia rosa e odeia respondeu o outro aproximando-a do nariz com gesto expressivo carlos teve vontade a tirar pela janela fora aquele seu amigo que prosseguiu e o subscrito diz o quê o quê perguntaram todos acercando-se de acordo com ardente curiosidade é indescrição demais exclamou carlos levantando-se para lhe arrancar a carta das mãos os outros tiveram-no que é isso de onde te surgiram à última hora esses crúpulos de donzela ingénua proíbe-lhes que dizia carlos forçando-se por se deslivrar dos braços ora deixa-te pegue-se respondiam eles rindo e continuando a segurá-lo lê tudo aí depressa antes que o leão se solte olha que está furioso não imaginas excelentíssima senhora lia vagarosamente o da carta como para prolongar mais a cena que o divertia ah excelentíssima repetiam os outros acentuando cada sílaba cecília de continuava o clia cecília ó nome musical fila harmónica invocação santa patrona da harmonia inspiradora da harpa por um movimento mais inérgico e imprevisto carlos conseguiu afastar o grupo que lhe esturvava a passagem e correndo à mesa tirou finalmente a carta das mãos do que a havia descoberto há certas familiaridades para que não autorize ninguém disse ele pálido e agitado de indignação e de raiva depois tocou a campainha com violência acudiu ao chamamento o seu criado particular carlos entregou-lhe a carta dizendo leva ao seu destino e ao criado a retirar-se quando ele o reteve para lhe dizer ainda à meia-voz se te perguntarem diz que é do mando de miss jenny o criado mostrando ter compreendido saiu todos haviam guardado silêncio até então seguindo com pasmo os movimentos de carlos depois do criado se retirar ainda este silêncio se manteve por algum tempo afinal uma voz disse bonito final maldato o criado sai carlos sendo a surumbático e os outros atores contemplam-no atónito e aparvalhados tablu a estas palavras todos se entreolharam e como se achassem uns aos outros ridículos soltaram-o nisso na gargalhada carlos julgou melhor sorrir também ainda que interiormente se lhe estivesse redobrando a impaciência palavra d'honra continuou que nunca vi carlos assim está romântico ultra furioso como um leão como um touro como um turco disse o de tendências orientalistas vá vá carlos observa os bons princípios o amor fez-te selvagem civiliza-te conta-nos a história dessa sicília é alta ou baixa morena ou loura tipo grega ou oriental aposto que é do dominó com certeza vá homem conta-nos como isso principiou olha como a paixão concentrada é um ninho de aneurismas cautela disse o médico das doenças de alma Cecília é eufónico na verdade peço-lhes que não continuem a falar assim de um nome que eu respeito e uma risada geral acolheu o pedido ha 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 estás muito bom está delicioso nunca ouvi apurado a este ponto ó carlos pobre amico o rubor de despeito e de cólera atingiu as faces de carlos repito que eu respeito julgo que me darão licença para poder falar sério alguma vez ah de certo mas sempre que isso te acontecer eu não me hei de poder ter com riso tu a falares a sério então de fato estás apaixonado pois conta-nos isso bem sabes que os amigos são para as ocasiões há amigos certos canta a tua área de confidências que o coro te secundará quando não procuraremos descobriremos e depois então seremos implacáveis cruéis vê lá fatal dominó pois acreditas é ele com certeza ó carlos a cautela-te colheste-se a flor e mau terreno apanhaste a pérola em água bem em volta um baile de máscaras carlos tentou obrigá-los ao silêncio pelo silêncio estou resolvida não lhes dar explicações por isso quando quiserem deixar de ser inutilmente importunos ainda por muito tempo não adotaram eles essa resolução a assembleia manteve-se em ruídosa e desordenada discussão por mais de meia hora carlos fingiu ler enfim viu-os sair e respirou como se livra de um peso que lhe comprimisse o peito adeus carlos muitas aventuras dizia um faço votos pela tua felicidade secundava outro adeus adeus um cantava ai quem me der em sevilha onde atravessa a espanhola sob a elegante mantilha as negras tranças enrola e a alegre companhia abandonou tumultuariamente o quarto fim do capítulo vinte e nove capítulo trinta de uma família inglesa cenas da vida do porto de júlio dinis esta gravação LibriVox está em domínio público peso que pode ter uma leviandade com a saída dos amigos não se dissipou imediatamente em carlos a má impressão que lhe deixará aquela visita não sei que haja alguém tão indiferente e sobranceira a opinião alheia que possa ouvir sem se comover e revoltar um nome só que seja de qualquer pessoa estimada pronunciado menos reverentemente por lábios estranhos e de mistura com as frases e palavras de uma conversa de uma conversa leviana um delicado pudor de coração sobressalta-se quando assim exposto a olhares profanos o ídolo do seu mais puro e secreto culto desgustoso com os outros não estava carlos mais satisfeito consigo soltarem consideradamente da mão a carta escrita à Cecília e só agora refletia na pouca delicadeza com que o fizera e na inconveniente escolha de emissário um outro motivo de inquietação o perturbava ainda no momento de despedir o criado com a mensagem esquecera-lhe que sendo o dia santo Manuel Quintino estaria provavelmente em casa e como poderia Cecília ocultar-lhe o conteúdo da carta ainda que lhe dissesse que era de Jenny todas estas considerações foram a pouco e pouco levando Carlos a um desses estados de impaciência e de agitação de espírito inconciliáveis com o reposo do corpo o qual provocam a ação ao movimento as indefinidas aspirações que em tais estados sentimos sendo superiores aos meios de que dispomos para satisfazê-las acumulam em nós excessos de energia que se revelam por atividades sem plano sem fim à qual cedemos com a necessidade orgânica não tentando nem conseguindo regulá-la ou conduzi-la por isso como se no limitado espaço do quarto abafasse Carlos levantou-se para sair transpunha já a porta que abria do quarto para o jardim quando o estalar da areia sob o piso leve de alguém que caminhava na rua próxima lhe fez desviar a cabeça por pouco lhe escapava dos lábios uma exclamação de prazer era Cecília esta inesperada aparição vinha tão completamente realizar os secretos e vagos desejos que o estavam agitando parecia tanto ser o misterioso efeito das evocações do próprio coração que ilusões só concebidas por quem já assim as sentiu alguma vez Carlos quase acreditou ser verdadeiro milagre de amor a presença de Cecília ali naquele momento e tanto se convenceu disso que nem tentou dissimular o que estava sentindo viu-a e persuadiu-se de que vier ao apelo que ele lhe dirigira de que a leitura da carta bastara para determinar de que cheia de confiança vinha para dizer-lhe que aceitava a homenagem do amor que ele lhe oferecia e o pagava com o seu dominado por este pensamento do qual reirá somente o leitor que tenha já passado os quarenta anos Carlos estendeu a mão trémula para a pobre rapariga que mais trémula ainda ofitava e murmurou ó obrigado Cecília obrigado por ter vindo Cecília olhava-o admirada não compreendia ou receava compreender demasiado o sentido daquelas palavras agora ouça-me ouça-me por piedade Cecília quero dizer-lhe tudo o que em mim se tem passado desde que pela última vez a encontrei ouça e naturalmente Carlos conservava entre as suas a mão de Cecília e esta como surpreendida ainda pela súbita cena de que estava bem longe de esperar parecia haver perdido a consciência do que se passava e nem tentava retirar-se Carlos prosseguiu Cecília se veio foi porque acreditou que havia sinceridade nas palavras que eu lhe disse não é verdade? não é verdade que não suspeitará nunca mais que seja um simples galanteio indigno de si o que me leva a repetir-lhe uma e mil vezes que a amo estas palavras restituíram a Cecília à consciência que perdera quase o sangue abandonou-lhe subitamente as faces para ceder a fluir com maior violência a elas saiu-lhe dos lábios um grito que mal pôde reprimir e tentou retirar a mão que Carlos continuava a segurar nas suas senhor Carlos disse ela com a voz agitada de sobressalto e confusão olhava-lhe seguimos-la seguimos-la tivemos um pressentimento vimos-la entrar há de ser ela não o negues abre Cecília ao escutar estas palavras sentiu-se desfalecer ó meu Deus exclamou erguendo assustada as mãos para o céu Carlos parecia fulminado então Carlos então abre que maneiras novas são essas tu não eras assim isso fica-te mal só queremos vê-la e retirámonos vê-la e apresentá-lhe os nossos respeitos então então Carlos teve um momento de desespero sem bem entender o que fazia sem calcular consequências deu um passo em direção da porta com o olhar inflamado e os lábios trémulos de cólera impediu-lhe porém a passagem Cecília que quase lhe caiu de joelhos aos pés quer-me perder senhor Carlos dizia ela com a voz tomada de aflição quer-me perder Carlos parou e tentando erguê-la disse não menos comovido Cecília juro-lhe pelocado mais sagrado que neste momento uma das vozes dizia então avarento não nos queres mostrar essa tua Cecília estas palavras fizeram estremecer a filha de Manuel Quintino ao ouvir assim o seu nome pronunciado e daquela maneira por lábios estranhos ergueu-se com um movimento enérgico cheio de orgulho e dignidade revoltada e cobrindo-se-lhe a face de rubor da indignação disse voltando para Carlos o olhar cheio de amargura em que lhe tinha merecido isto senhora Cecília baluceu Carlos empalidecendo foi ela que desta vez afastando-se com a soberana altivez caminhou para a porta em passo firme e seguro Carlos colocou-se diante dela que vai fazer exclamou com a voz suplicante deixe-me menos de recear para mim é ali fora a presença dessa gente do que aqui a sua proteção generosa esta última palavra saiu dos lábios quase expressiva de desprezo Cecília pois julga ali pode haver crueldade que nem as minhas lágrimas comovam mas aqui há pior há infâmia que me feriu no coração e o tom comovido com que disse isto mostrava começar a dissipar-se já a energia de que se inspirara ao princípio à palavra infâmia Carlos deixou também o irresoluto embaraço que o enliara até então tomando as mãos de Cecília e olhando-a em face disse-lhe tendo na voz toda a eloquência da sinceridade Cecília não há tempo agora para me justificar mas aceito-me um juramento pela memória de minha mãe pela vida de meu pai pela felicidade minha irmã lhe juro que não mereço essas suspeitas um hipócrita poderia pronunciar este mesmo juramento mas não com o tom de persuasão e de verdade que a voz de Carlos possuía naquele instante não se mente assim Cecília acreditou todas as suspeitas que por momentos lhe haviam assombrado o espírito se desvaneceram extinta à indignação com a força fictícia que lhe emprestara aquela natureza feminina readquiriu o império perdido à brandura própria do sexo que com razão nela confia como na mais irresistível alarma assumaram-lhe por isso e abundantes as lágrimas aos olhos e cortada de soluços só pôde murmurar apertando convulsivamente a mão de Carlos salve-me salve-me então senhor Carlos que estou perdida o ruído que durante esta rápida cena mais rápida a passar-se do que a descrever se não havia cessado redobrava agora de veemência Carlos só achou um meio para sair daquela situação correu à sala da biblioteca e abriu-a Cecília fugiu para ela e quase instintivamente fechou a porta atrás de si o expediente era arriscado ainda porque os criados podiam ver aparecer Cecília daquela parte da casa o que não menos a comprometeria não ocorreu outro porém à lembrança de Carlos depois de procurar por alguns instantes esvanecer todos os vestígios da agitação que a cena descrita lhe causara foi abrir finalmente a porta aos seus importunos amigos então tomaram-me hoje para vítima de muteios os meus senhores deixa-te dar tirante comédia que te não vão bem vamos a saber que é dela quem ora quem a rapariga continuam as zombarias homem não negues encontrámo-la ali acima à esquina não sei qual foi de nós que teve um diabólico pressentimento seguimos-a de longe vi-me lá hesitar ao chegar ao portão sintoma infalível afinal entrou corremos ainda assistimos ao fechar a porta e agora esta demora pouco delicada a tua má vontade demais a alguns pareceu ouvir o humor de vozes aqui dentro ora vamos confessa não te faças piegas que sentimentalismos são esses tu que nestas coisas foste sempre dos mais exigentes que sempre pugnaste por os direitos de boa camaradagem eu que o diga lembras-te daquela vez na carriça ele é essa comigo cheguei a desesperar com as exigentes curiosidades deste senhor vê lá se prefere que a procuremos querem obrigar-me a ser incivil mandando-os sair incivil estás do sendo já e tu a fazeres drama carlos desconheço-te está decidido disse o louro adamado o homem reage o remédio é fácil procuremos-la ele por certo que a não confiou à família para guardar deve estar escondida aqui batamos a mata a gazela há de aparecer e num instante principiou a desordenada pesquisa em todo o aposento não houve móvel nem esconderijo que não fosse revistado e na biblioteca disse por fim uma voz é verdade na biblioteca repetiram os outros e todos caminharam para lá carlos tremeu por sicília proíbo-lhes que abram essa porta exclamou com a voz perturbada bravo acertamos ouvem-no ah diábulo está fechada por dentro carlos respirou é a primeira vez que me lembra achá-la assim mistério deixa ver-se pela fechadura carlos abre ou manda abrir esta porta escutem há rumor lá dentro deixa ouvir é ela o que espreitava continuou pareceu-me que vi agora o vestido de uma mulher ah foi ler paulo e virgínia conselho de carlos que está dado a leituras brandas ah 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 calai-vos carlos levantou-se desesperado e eu exijo silêncio alguém se aproxima é ela incesso patoidea é mais razoável do que tu veio às boas carlos lembrou-se da anterior tentativa de sicília e receou que se renovasse agora já ele lhe não poderia impedir os passos perdeu com esta ideia toda a força moral sentiu-se desalentado a chave girou na fechadura desbarretem-se meus senhores ela enfim disse um dos do rancho carlos fechou os olhos como se na presença de perigo iminente a mão apertava-se-lhe convulsamente sobre a caixa de revólveres que tinha perto de si em vez porém do tumulto que esperava ouvir e que deus sabe a que excesso o arrastaria seguiu-se tão profundo silêncio que o obrigou a erguer a cabeça surpreendido todos os rapazes havia pouco ainda tão turbulentes recuavam agora calados e descobertos e como procurando ocultar-se uns com os outros no limiar da porta que se abria aparecia a figura cândida e serena de Jenny com o braço passado pela cinta de Cecília a cuja cabeça suavemente animada por um sorriso de melancolia sustentada a custo servia o seu ombro de apoio Jenny conservou-se por algum tempo assim olhando-os com o gesto composto e admirado que parecias subjugá-los havia nesta cena um quadro que impressionava as feições angélicas da irmã de Carlos revelavam tanta doçura e tanta nobreza ao mesmo tempo e as de Cecília tanta melancolia e também tanta confiança na amiga a quem se amparava que os mais levianos do bando curvaram respeitosamente a cabeça diante daquelas duas mulheres só um olhar como o de Carlos exercitado no estudo do rosto da irmã podia notar-lhe nos lábios um leve tremor a denunciar que há aquela aparente placidez não correspondia a uma completa serenidade de coração era contudo afável e segura a voz com que ela se dirigiu aos amigos de Carlos peço desculpa de os ter feito esperar julgámos que meu irmão tinha já saído e viemos ambas procurar um livro e depois mostrando-lhes Cecília é minha amiga ou mais do que amiga é quase minha irmã e acrescentou sorrindo para ela cedo será não é verdade? Cecília estremeceu e voltou para Jenny o olhar admirado e a talvez a falar Jenny reprimiu-a apertando-lhe ocultamente a mão e prosseguiu sorrindo perdoa-me a indescrição Cecília talvez até na indescrição fosse já porque estes senhores são os amigos do meu irmão Carlos e estas palavras soube-as dizê-la Jenny com delicada inflexão de ironia na voz que aumentou o embaraço dos que o escutavam curvando-se ligeiramente para eles Jenny saiu da sala com Cecília Carlos não ousou erguer os olhos para a irmã vendo-a sair voltou-se para os seus antigos companheiros que principiavam a formular desculpas e disse-lhes com provocadora frieza espero que estará satisfeita à sua curiosidade ordenam mais alguma coisa? desculpa Carlos nós logámos? tu bem vês que não sabíamos ó nudinho acredita que? palavra? pensei que era ainda a do dominó também eu espero que não leves a mal aquilo era brincadeira adeus Carlos aparece faz-te visível mil perdões e e parabéns e deixaram o quarto na rua diziam e esta Carlos casa-se a porta a fechar sobre o último e Carlos a correr à biblioteca para ajoelhar aos pés da irmã Jenny Jenny o amor que eu te tinha é pouco para o que te devo é preciso adorar que minha irmã Jenny ergueu e olhando com expressão triste e meiga disse deixa esse excesso de afeição para alguém que já agora tem mais direito a ela do que eu e apontou para Cecília que chorando escondia o rosto no seio da amiga Carlos dirigiu-se a ela comovido Cecília Cecília quererá perdoar-me Cecília estendeu-lhe a mão sem responder nem levantar o rosto Carlos curvou-se para beijá-la uma lágrima assumiu aos olhos de Jenny ergueu-se ao céu murmurou dirigindo-se talvez à imagem da mãe presente à sua imaginação obrigada obrigada que lhe agradeceria Jenny a inspiração que dela lhe viera de certo fim do capítulo 30 capítulo 31 de uma família inglesa cenas da vida do porto de Júlio Diniz esta gravação LibriVox está em domínio público o que se passava em casa de Manuel Quintino voltando ao princípio da manhã deste dia vejamos o que se passava em casa de Manuel Quintino que assim é indispensável à inteligência dos ulteriores sucessos que temos de narrar ao acordar naquela manhã Cecília não tinha ainda resolvido se aceitaria o convite de Jenny prolongara-se até então a luta de resoluções entre as quais vacilava era dia santo como já dissemos Manuel Quintino não tivera portanto de sair cedo para o escritório depois de proceder a uma toalete mais escrupulosa do que a dos dias de trabalho envolveu-se no clássico capote de capção traste rica em memórias da vida passada e desceu ao quintal a fazer horas para a missa aí passeando por baixo das ramadas que de todos os lados o orlavam e que já naquela época do ano se revestiam de folhas viçosas aproveitava Manuel Quintino os raios de um desanuviado sol de primavera cedendo pouca atenção às flores dos alegretes laterais e ao gorjeio dos pássaros que por sobre a cabeça lhe andavam festejando a manhã o pensamento de Manuel Quintino vagueava longe dali efetivamente todo o sombrio cortejo de ideias tristes que a melancolia de Cecília havia pouco tempo lhe suscitara voltava a assenurear-se de novo dele e com a passada persistência também esta vida que ela passa é de tão poucas distrações a falar a verdade aos dezoito anos sim é preciso esparecer em vez de estar aqui a perder tempo o que eu devo é ir por aí a fora com ela e pensando assim foi caminhando para casa Cecília disse ao encontrar a filha amanhã está tão bonita vamos nós por aí fora aonde? por aí damos uma volta antes da missa nós que fazemos aqui metidos Cecília julgando-se a desfazer os desejos do pai condescendeu meia hora depois saíram ambos Cecília pensava ainda se se resolveria assistir à festa do aniversário de Jerry poucas palavras se trocaram entre o pai e a filha durante todo o passeio vieram terminá-lo ao sedufeita onde assistiram à missa à saída do cemitério que segundo o costume foram depois visitar Cecília pareceu pela primeira vez sair da hesitação em que desde a véspera estava e disse parando à entrada da rua que a devia conduzir pelo mais curto caminho a casa de mr richard whiteson nem sei o que faça jennie pediu-me para ir passar hoje o dia com ela hoje sim escreveu-me para me pedir como quiseres filha ainda que hoje é dia santo e eu Manuel Quintini a exprimir a pena que lhe causava prescindir naquele dia da companhia da filha mas calou-se receando com isso constrangê-la Cecília compreendeu-o porém eu sei pai eu sei que não gosta de ver-se só nestes dias que passa em casa e bem poucos são mas olhe há também certas companhias que mais nos enlestecem do que ainda a mesma solidão e a minha hoje não podia alegrá-lo muito que dizes Cecília que lembrança acredite-me e porquê porque me sinto triste e não poderia por mais que fizesse constranger-me Manuel Quintini comoveu-se a ponto de lhe apontar em lágrimas aos olhos eu já tinha notado essa tristeza Cecília já não me descobres tu que há muito que ela me dá cuidado mas já que me falaste nela diz-me a razão o que está feliz o que é que tens não te sentes boa não me pergunto nada meu pai que não lhe posso que não lhe sei responder Manuel Quintino ficou por algum tempo com os olhos na filha que desviava aos teus e não pôde soltar a palavra pois então vai disse por fim Manuel Quintino vai a menina de Jenny é boa e eu estou que te saberá consolar melhor do que eu vai não serei eu que te aparte da companhia daquele anjo Cecília beijou a mão do pai ao separar-se dela lhe viu as lágrimas dos olhos à entrada da rua para onde Cecília seguiu permaneceu Manuel Quintino até a perder de vista aquelas lágrimas aquelas lágrimas murmurava ele de mal consigo mesmo por não as saber explicar e eu que eu não posso ver assim sem me dar vontade de chorar também é forte coisa e continuou com a cabeça baixa a caminhar para casa Manuel Quintino de distraído que ia não corteceu a vizinhança há tudo polidez a que rar às vezes faltava e por pouco ia passando além da porta da casa sem a conhecer Antónia ao vê-la entrá-lo só perguntou admirada então a menina a menina não janta em casa ora é essa e não me disseram nada ela resolveu agora mesmo sempre fazem coisas e onde foi ela jantar a casa de Jenny de quem de Jenny do senhor Whitestone que me diz sim a casa do senhor Richard Whitestone está bom está bem digo eu então o que é que tem nada não tem nada visto isso quer que tire o jantar sim tire Manuel Quintino jantou pouco jantar a que não assistisse Cecília não era jantar que lhe prestasse então o senhor não come dizia-lhe a cada passo Antónia não tenho vontade boa te vai Manuel Quintino levantou-se da mesa e foi sentar-se à janela Antónia depois de sacudir a toalha tossiu como quem tinha alguma coisa a dizer Manuel Quintino não deu por isso Antónia resolveu-se a tomar a iniciativa ora agora que já jantou sempre lhe quero dizer uma coisa senhor Manuel diga lá ainda que a falar a verdade eu não devia talvez pois então não diga mas por outro lado é também da minha obrigação pois então diga Antónia percebeu a grande indiferença de ânimo em que estava o patrão e sentiu vontade de instigá-lo um pouco ora diga-me senhor Manuel Quintino o senhor é cego julgo que não pois olhe o que parece então não tem conhecido mudança de gênio cá na menina a pergunta a pergunta alterou de fato o tom das respostas do velho guarda-livres foi já voltado para a criada e com vivacidade que respondeu tenho sim porquê você também pois podera aquilo são lá os modos dela não são Antónia isso não são nem para lá caminham e você não sabe o que aquilo será ela não se lhe tem queixado de algum mal de alguma doença doença ora a Deus que eu saiba não ele há muitas doenças isso sei eu pois sim mas algumas em que não pensa é que doença do coração do coração exclamou Manuel Quintino fazendo-se pálido pois Cecília queixou-se do coração que diz mulher é Deus como não entende quero eu dizer olhe afinal as coisas são assim a menina tem 18 anos olhe que novidade isso sei eu mas queixou-se então se sabe se sabe senhor Manuel Quintino e se não se lembra de mais nada não sei que lhe faça uma ideia surgiu pela primeira vez ao espírito Manuel Quintino e forcei a confessar que não veio muito cedo pois será voltando-se para a criada acrescentou com o modo grave Antónia você diga o que sabe bem vê que preciso de olhar por isso fale mulher pois nesse caso senhor Manuel Quintino disse a criada como se somente convencida dessas razões se resolvesse a falar eu não quero encargos de consciência e para seu governo sempre lhe digo que deve vigiar por este negócio que negócio porque negócio é de eu vigiar eu não entendo pois não tem visto de veras o que para aí vai eu não você bem sabe que eu fecho a casa com as costas e por isso então aquelas visitas do filho do inglês adeus adeus cuidei que era outra coisa redarguiu Manuel Quintino encolhendo os ombros aí vem você também pobre rapaz lá por ter essas verduras já não pode entrar em uma casa que não digam logo que mundo este ai julga que não é assim então está bom pois ande lá ande mas na verdade você imaginou oh mulher não viu como foi e porque foi que aquele pobre moço veio aqui a primeira vez eu não senhor pois olha tenho pensado bem nisso pois não se lembra daquela tarde em que eu tardei e que Cecília se me faz favor não foi essa a primeira vez foi sim não foi não senhor oh mulher que demónio de cabeça a sua pois na verdade não se lembra eu só me lembro que muito tempo antes desse dia veio aqui uma tarde aquele senhor perguntou pela menina disse que lhe queria falar eu mandei-o entrar para a sala a menina foi ter com ele ao vê-lo fez-se vermelha como uma romã e mandou-me sair e eu ouvi-os a estar à conversa perto de meia hora você está à dor da mulher não estou não senhor quando foi isso logo depois do intrudo lembra-me bem de que foi três ou quatro dias depois daquele em que deixou a menina ir com as dos matos coisa que eu no seu lugar não fazia mas mas Cecília não me falou nunca nessa visita isso sei eu e você a menina recomendou-me que não lhe dissesse nada porque era uma surpresa que lhe queriam fazer mas por mais que lhe perguntasse o que era nada de novo Manuel Quintino principiava a sentir-se inquieto com toda a confiança que depositava em Cecília era tal que não obstante conhecer o caráter leviano de Carlos hesitava ainda em supor mal do que pela primeira vez ouvia e depois voltou até ao tal dia em que o senhor adoeceu não mas quem o quisesse ver era chegar aí a certas horas da manhã e ao cerrar da noite à janela sim eu lembro-me de que às vezes ali a estanqueira é quem me fez reparar mas isso lá pois não tem nada bem sei mas quase sempre a menina às mesmas horas estava à janela Cecília é verdade e desse tempo é que vem aquela mudança nela Manuel Quintino passou a mão pela testa como para arredar-se uma ideia aflitiva depois então continuou Antónia veio o pé da sua doença e dos negócios do escritório e aí o tivemos metido em casa então julgou o senhor Manuel Quintino de veras que ele teria paciência para assim adorar tanto tempo se calo-se mulher exclamou Manuel Quintino com a voz alterada Carlos é generoso para servir um amigo não hesita em sacrifícios será mas olha que não fui eu só que desconfiei era preciso ser muito infame para abusar assim da confiança de um homem velho honrado e doente não nem Carlos nem Cecília entrariam nessa indigna combinação eu não digo que fosse combinação de ambos tanto não digo eu mas enfim além de mim houve quem pensasse isso saiu e cá recebi o golpe a carta anónima não deixou de me chegar às mãos mostrei-a a Carlos e saiba então que fui eu ele próprio que resolveu não voltar cá mais ai sim pois essa não sabia eu agora é que vejo de que casta ele é então quero que lhe diga depois que ele deixou de cá vir uma noite ouvi correr o fecho da porta do quintal era noite de luar ainda estava a pé e espreitei à janela a menina descia à escada do pátio Manuel Quintino olhava para a criada com o gesto desfigurado e a respiração quase suspensa e depois deu-me uma pancada no coração e fui pé ante pé pelas escadas abaixo cheguei ao quintal a menina estava à janela de grades e falava para a rua com alguém com medo de ser vista não pude chegar-me perto e não ouvi o que diziam fui dar a volta pelo lado dos limoeiros de onde podia ouvir melhor mas quando cheguei ia à menina embora fui à janela e lá ouvia ele mente mulher você tem estado a mentir desalmadamente ora essa senhor Manuel Quintino assim Deus salva a minha alma isto era lá coisa que eu dissesse se não fosse verdade Manuel Quintino levantou-se e pôs-se a passear no quarto com agitação pois será possível meu Deus que assim possa haver maldade no coração de um homem Carlos Carlos a quem eu estimava como filho a quem eu sempre defendia quando o acusavam de estovado Carlos que se dizia meu amigo que parecia incapaz de uma ação infame por esse mesmo tempo andava ele de carro com as comediantes se tudo isto é verdade então oh mas Cecília também Cecília ela dissimular fingir enganar-me ela e o pobre velho quase sufocava a chorar custa-me estar a afligi-lo assim senhor Manuel Quintino mas então que se lhe há de fazer continuava Antónia quando há pouco me disse que a menina tinha de jantar à casa do inglês veja lá sabendo eu o que sabia veja como devia ficar Jenny foi quem a chamou junto daquela nada receio por Cecília de todos posso vir a duvidar quem sabe o que terei ainda de aprender mas de Jenny dessa e seria de fato a senhora Jenny quem mandou chamar a menina Manuel Quintino fitou a criada com o olhar fulgurante de indignação que danada atenção tem você hoje de me inquieta mulher que malditas suspeita é essa língua de víbora não vê que pode matar-me com essas palavras envenenadas não vê demónio Deus me perdoou senhor Manuel Quintino que não faço isto por mal mas sabe o amor que tem à família e não queria que alguma desgraça acontecesse cale-se mulher cale-se eu sei que são boas as suas intenções mas Cecília disse-me que Jenny fora quem a convidara pois eu não digo que não eu sei até que a menina ontem recebeu uma carta de mando da senhora Jenny ela não me disse o que ela continha nem eu lhe o perguntei mas esta manhã logo depois que saíram veio aí um criado de lá com outra carta não era o mesmo mas sim um que eu vi no dia do passeio com a comediante e que pelos modos é criado só do rapaz de quem vem esta carta perguntei-lhe eu vem disse o brejeiro com modos avelhecados e sorrindo vem de Miss Jenny mas eu não sei a carta é tão diferente das que e essa carta perguntou Manuel Quintino fora de si essa carta está lá dentro e Cecília esta não leu ela porque veio depois que saíram vá buscar-me mas talvez seja da filha talvez eu vá buscar-me exclamou Manuel Quintino levando mais a voz em poucos momentos foi executada a ordem Manuel Quintino passeava levava as mãos à cabeça fechava os olhos aspirava com ânsia parecia louco António trouxe a carta Manuel Quintino lançou os olhos para o subscrito e estremeceu reconhecer o talho da letra de Carlos deixou-se cair com desalento na cadeira que tinha próxima ó meu Deus estarei destinada a este infortunio murmurava ele com a cabeça escondida entre as mãos através das quais passavam as lágrimas depois com movimentos de raiva tentou abrir a carta que conservava ainda nas mãos mas suspendeu-se por um melindroso sentimento de delicadeza que não conseguiu vencer não não a abrirei não há infâmia que desculpe uma vileza António que prometera farta alimento à curiosidade suspirou de desespeito então não li não respondeu secamente Manuel Quintino que principiou de novo a passear pela sala a passos largos depois tomando uma súbita resolução parou e disse erguendo a cabeça António o meu chapéu e o meu casaco António abriu para ele os olhos espantados credo que vai fazer senhor o meu chapéu e o meu casaco senhor Manuel Quintino onde é que quer ir o senhor não está em si não ouviu mulher o meu chapéu e o meu casaco havia na voz do pai de Cecília uma entonação especial que sendo nova para a senhora António não pôde a experiência dela dizer-lhe de que seria presságio e por isso prudentemente resolveu obedecer sem mais comentários dentre um pouco voltou com os objetos pedidos dizendo apenas como a medo mas onde vai senhora saber a verdade respondeu Manuel Quintino e sem ulterior explicação desceu pressada as escadas António aparecia paralisada de espanto sume-te dizia ela o homem vai varrido ora queira Deus queira Deus que ele não vá para aí fazer alguma nossa senhora nos livre de tentações do demónio e dos mais inimigos da alma a senhora Antónia professava um ódio desenganadamente cordial contra os tais inimigos que mencionou fim do capítulo 31 capítulo 32 de uma família em que leia as cenas da vida do porto de Júlio Dinis esta gravação LibriVox está em domínio público os convívios de Mr. Richard na mesma manhã em que se realizaram os acontecimentos narrados nos últimos capítulos Mr. Whitestone depois de muito lidar no jardim e na estufa transplantando montando alpurcando semeando regando as várias plantas da sua coleção com não pequeno detrimento de muitas recolhera-se enfim ao gabinete e por curiosidade abrir ao volume da vida e opiniões de Tristan Shandy mina inesgotável de prazer e de instrução para o bem disposto do gentleman de cada vez que o lia e raro era o período de 24 horas que passava sem o fazer descobria no livro coisas novas sérias jocosas filosóficas de profundeza especulativa de utilidade prática tudo enfim Mr. Richard mostrava-se intimamente convencido da opinião expressa pelo próprio Stern a respeito desta obra singular e de difícil classificação o verdadeiro chandeísmo dilata os pulmões e o coração dizia-lhe algures e a maneira de todas as afeções que participam desta propriedade faz com que o sangue e os outros guias vitais do corpo corram livremente em seus canais e que gire livre e desimpedida à roda da vida ora efetivamente meia hora de leitura de uma página humorística de Stern era em Mr. Richard remédio eficaz contra melancolias e contrariedades da vida abrir a Mr. Richard o livro ao acaso e lia agora a página em que se diz como o pai de Tristan ao saber da morte de um dos filhos encontrar alienativo em ser este acontecimento pretexto para considerações filosóficas a respeito da morte um bem que encandeasse a língua de meu pai diz Tristan e um infortúnio que a soltasse eram quase iguais para ele e às vezes eram infortúnio o mais apreciado dos dois estas palavras deram que pensar a Mr. Richard ele imitava estes apreciadores de vinhos que conservavam muito tempo no paladar cada golo que sorbem e olham com indignação para os grosseiros bebedores que despejam de um trago tão preciosa bebida e é assim reflete a ele posando o livro e saboreando a consideração clara ou mais ou menos sucede o mesmo com toda a gente se fosse possível fazer correr o mundo tanto à vontade dos que dele murmuram constantemente que se lhes tirasse todo o pretexto de murmurar causar-lhes ia não pequena mortificação estes pensamentos foram interrompidos por o criado que entrou para anunciar Mr. Morley's verbi gracia disse para si Mr. Richard depois de ter dado ordem de mandar entrar o anunciado efetivamente o inglês que chegava era um destes pessimistas para quem o universo inteiro se apresenta atingido das mais escuras cores era uma vítima ao mesmo tempo lastimável e insuportável do mau humor que o doutor Fochas Laban chama prosa vulgar da vida irmão do tédio e da preguiça e envenenador que lentamente traz consigo a morte Mr. Whitestone homem laborioso e contente do mundo estava em constante oposição ao seu compatriota e amigo que era destes que têm feito adquirir aos noveiros de Londres a imersida fama de fomentadores do spleen fama contra a qual principiam com muito critério a protestar os homens pensadores descobrindo antes na ociosidade favorecida por as fabulosas riquezas de alguns lordes a causa daquele mal de suicidas o aspecto de Mr. Morley se denunciado ia à medicina antiga como uma vítima desse misterioso humor negro que ela chamou a Trabilis era a variedade do inglês que pode denominar-se escura e a escuridade que lhe estava no rosto projetava-se-lhe também nas disposições morais o gabinete em que se reuniam os dois ingleses era um compêndio do quanto pode tornar o curso da vida fácil e suave tudo ali respirava conforto tudo favorecia aquele doce repousar de fadigas melhor do que ninguém saboreado pelo Sir Majesty's Subjects residentes nos nossos climas meridionais cadeiras de várias formas e mecanismos nas quais se esmerar o género inventivo em multiplicar e variar as molas em distribuir as articulações em combinar os movimentos em contornar os ângulos e saliências até acomodá-las o mais possível a todas as posturas por mais caprichosas e extravagantes que o instinto do repousas pudesse sugerir tapetas onde os pés se aprofundavam como na relva dos campos cortinas a temperar a intensidade da luz e finalmente o fogo acompanhar inseparável destas organizações do norte ainda naquele mês quase de estilo a crepitar e a lamber com a língua inflamada as grades do fogão mr whitesome pensava como são francisco de salos a quem atribuem a opinião de que o fogo é bom durante doze meses do ano mr morlays encontrou em tudo isto motivos para observações de crítica atrabiliária maus hábitos mr richard maus hábitos estes costumes enlanguecedores são os que têm operado a visível degeneração da raça humana as escrófulas misericórdia mr morlays que feia palavra antes de jantar exclamou mr richard rindo são os males da civilização depois do açúcar o pior inimigo do nosso organismo é o fogão então o açúcar também o açúcar eu tenho para mim que a mais lastimosa descoberta da indústria do homem foi a desse pó insidioso que traiçoeiramente nos tem envenenado o corpo todo misturando-se ao sangue é célebre nos meus olhos morlays não hesitarei em dizer o mesmo estou vendo e porque havia de hesitar o criado entrando outra vez anunciou mr brains oh oh disse mr richard aí vem o antídoto contra a sua influência pessimista este vê tudo azul celeste notou mr morlays com sorriso de comiseração ouviu-se no corredor uma voz cantando juvialmente god save victoria long live victoria god save the queen e mr brains inglês que reagia pertinazmente contra a sisu da etiqueta nacional entrou com grande exibição de cumprimentos e mesuras para a direita e para a esquerda simulando atravessar por entre filas de personagens que o saudavam e a dizendo milords miladies gentlemen sem incómodo sem incómodo e chegando perto de mr richard bons dias lord whitestone bons dias folgo muito de vos ver tão bem disposto oh nosso leal súbdito lord morlays como vai o diabo preto que vos acompanha para toda a parte não tão bem disposto como o diabo cor-de-rosa de mr brains nem por isso nem por isso descuidou-se hoje deixando-me varrer todas as ostras do mercado sem me reservar nenhuma cheguei a acreditar que mr morlays tinha razão o mundo tem provações ehe ria ria eu confesso que me seria difícil imaginar outro mundo pior ou para isso basta suprimir as ostras da criação perde logo 50% do valor que tem hehehe uma comida leve que não compromete o estômago antes super disponha mais substancial refeição não acompanharíamos através das diversas transições o longo e substancioso diálogo mantido entre os três ingleses as questões mais graves que agitavam então as inteligências e puxavam de papéis os gabinetes diplomáticos da Europa o destino das nações a futura sorte dos povos tudo naquela manhã foi tratado por eles e decidido em termos categóricos e com tanta consciência e infalibilidade como só a daí permite o foro de subdito inglês cujos privilégios debaixo deste ponto de vista parece não ter limites monarcas, generais ministros, diplomatas publicistas todos passaram em comprida procissão aos olhos deste triunvirato que os julgou e sentenciou com empavidez e precisão próprias do espírito britânico a guerra da crimeia historiaram-na eles a seu modo com grande exaltação da Inglaterra e a serba crítica da França a cujo exército nada mais concediam senão uma fanfarronice às vezes feliz escusado será dizer que tudo isto era condimentado com reflexões lúgubres de Mr. Morley's e com ditos joviais de Mr. Braves o primeiro para deprimir a França inventava exemplos de crueldade e quase de canibalismo cometidos pelo soldado francês o segundo com o mesmo patriótico fim contava anodotas cómicas nas quais se demonstrava o quixotismo dos aliados da velha Inglaterra Mr. Whiteson aceitava tudo de boa vontade a ilação que dos seus arrasoados tirava Mr. Morley's era quase sempre esta este mundo é um covil de feras a de Mr. Brains formulava-se de ordinária sim este mundo é um grande teatro pouco a pouco ascendeu a conferência a mais subliminados assuntos a questão política abriu campo a mais vasta questão social onde os dois ingleses continuaram a conservar cada um a sua provada individualidade ao serviço da causa da pátria comum Mr. Brains o otimista abraçava-se com entranhado afeto às utopias neste momento estendendo a vista através dos séculos futuros estava percebendo ao longe a tão almejada unidade dos povos realizada por uma só nação com uma legislação única com uma língua comum a supressão da palavra guerra desse vocabulário universal em consequência de não ter objeto a que se aplicar e depois a matéria subjugada pela inteligência obrigada a trabalhar e o espírito livre da atenção e das impertinentes exigências da vida positiva a entrar em especulações de ordem superior em concepções metafísicas então é que se realizará o último fim do homem na terra que não viva eu Mr. Whitestone para saudar esse grande dia que não possa dizer na língua universal então o meu bom dia ao sol corromper Mr. Richard sorrindo com as de quem não tinha fé muito ardente em tão dourado futuro perguntou e que língua será essa Mr. Brands algumas das existentes hoje que se generalizará ou outra nova que terá de se formar ainda quem o pode dizer Mr. Richard isso é segredo do futuro mas não há dúvida que existe em grande plausibilidade a favor da inglesa ai sim por certo primeiro que tudo é a Inglaterra a primeira nação colonial em todas as cinco partes do mundo é já familiar o inglês a jovem América nos seus elementos mais vigorosos nos que hão de vencer os outros é de origem inglesa também e depois meu caro Mr. Richard a França tem em si inoculado o princípio destruidor que há de sacrificá-la a França é papista o que vem a ser o mesmo que estar condenada à morte de mais o caráter filosófico da língua inglesa não seguiremos agora na dissertação filológica cujo corolário foi que com o andar dos séculos toda a humanidade falaria inglês lei que se se realizasse talvez concorresse a produzir graves desafinações na celebrada harmonia dos orbes pelo lado da humanidade Mr. Morley se tomou a palavra para ir à mão ao compatriota como era de prever não tinham tanto de lisonjeiras as vistas de Mr. Morley sobre os destinos sociais a humanidade principalmente a que não era inglesa não devia pensava ele bater as palmas ao futuro que se lhe antolhava sempre que meditava nestas coisas Mr. Morley em vez de sorrir a utopias sonhava catástrofes foi por isso que ponderou em tom lucro não creio Mr. Brains não creio que seja possível realizar-se dessa maneira e por o sucessivo progresso dos povos essa nacionalidade universal segundo do que eu tenho lido o mundo em que posamos os pés é essencialmente sujeito a convulsões encerra um núcleo inflamado que a cada momento está alterando a superfície grandes cataclismos têm já presenciado a humanidade e quem sabe quantos presenciará ainda parte dos continentes que habitamos segundo se lê nos livros dos naturalistas foram outrora todos cobertos táguas sendo de querer que nações de outros tempos estejam sepultadas hoje nos abismos do mar ora se no futuro se operarem ainda dessas revoluções como é plausível acreditar a parte continental do globo será submergida e do seio das águas surgirão superfícies não povoadas o que é possível é que em virtude das especiais condições geográficas da Inglaterra e da sua natureza insular ela não participe da sorte dos grandes continentes dos quais está desligada que prevaleça e sobreviva à ruína e submersão deles vendo até crescerem ao seu território as novas terras que o cataclismo arrancar do fundo dos mares então talvez e só assim se poderá realizar o futuro que Mr. Brains imagina sendo os ingleses os únicos possuídores do globo depois como se arreciasse que esta tão extravagante como patriótica teoria geológica não tivesse sido compreendida acrescentou porque reparem vejam este chapéu e tomou para exemplo o chapéu de pano que servia a Mr. Richard durante as suas operações hortícolas suponhamos esta copa um mundo sendo as saliências das dobras os continentes e as cavidades os mares aquela pequena saliência do meio que fica isolada das outras seja a Inglaterra carregando eu nas saliências exteriores até as desfazer as cavidades elevam-se e vão aumentando a saliência do meio veem e como para não perder a afeição pessimista ainda nesta concepção concluio talvez fosse uma felicidade que todas as saliências se desfizessem de vez já veem os leitores que embora por processos diferentes os dois compatriotas de Pio aguardavam com fé viva o mesmo fenómeno na história do futuro o soberano o predomínio da nação inglesa sobre o mundo inteiro esta é de fato a crença de todo o verdadeiro inglês diversificando apenas como os dois grandes exemplares que o leitor tem à vista na maneira de concebê-la realizada Mr. Richard sorriu à teoria histórico-geológica do amigo será bom que por cautela nos vamos passando para a ilha Mr. Morley o fundo dos mares não é grande clima para viver e o consul de sua majestade não nos isentará de sermos engolidos como simples portugueses Mr. Brains aplaudiu cordialmente a observação do amigo Richard à medida que se adiantava a manhã e que os odoríferos vapores da cozinha atravessando as salas chegavam às pituitárias britannicamente apuradas dos convívios a conversa principiu a baixar das alturas para onde pairara para assuntos mais terrenos e comezinhos às três horas sentindo o instinto a impeli-los para a mesa do jantar abandonaram os três ingleses o gabinete de Mr. Richard e passaram para a sala da recepção onde Jenny e Cecília sentadas uma junta a outra conversavam intimamente Fim do capítulo 32 Capítulo 33 De uma família inglesa Cenas da vida do Porto de Júlio Diniz Esta gravação LibriVox está em domínio público Em honra de Jenny — Oh, fez bem em vir Cecília disse Mr. Richard caminhando com a mão estendida para a filha de Manuel Quintino fez bem em vir alegrar a festa de Jenny — Alegrar repetiu Cecília trocando com a sua amiga um olhar de melancolia de inteligência — Alegrar sim respondeu Jenny aportando-lhe as mãos com afeto — Então cuida que não é a alegria suficiente a que a sua presença nos dá Cecília suspirou — Está doente Cecília perguntou Mr. Richard reparando para o ar de abatimento que se lhe lia no semblante — Uma ligeira indisposição de que me prometeu hoje mesmo curar-se em atenção aos meus anos não é verdade? respondeu Jenny por ela e em ar de gracejo Mr. Morley's o lúgubre aproximou-se neste momento de Jenny — Miss Jenny disse-lhe eu costumo saudar com jubilo os aniversários das pessoas que estimo como mais um passo dado para o livramento da vida — Oh, Mr. Morley's respondeu Jenny sorrindo tão pesado lhe parece o cativeiro para assim suspirar pelo termo dele — Deixe-o falar Miss Jenny acudiu Mr. Brains o mau humor de Mr. Morley's explica-se até pela presença de algumas brancas entre os seus cabelos ruivos e pelas duas sinistras pegadas de pata que já se lhe divisam nos cantos das órbitas Mr. Morley's fez uma careta e engolheu os ombros mas não respondeu — Nós outros — acrescentou Mr. Brains — Nós outros os feios e fortes da humanidade — Temos razão para nos lamentar a aproximação das horas do ocaso mas as que na vida nos servem de astro essas são sempre brilhantes porque até no ocidente nos encantam as estrelas — Veja pois sem cuidado correr o tempo Miss Jenny Esta galantaria de um requinte britânico mereceu a desaprovação de Mr. Morley's — É inexata a comparação tornou-se exudamente — Essa dos astros à vida do homem — A queda e o extinguir dos astros são fictícios ocultam-se-nos mas não se apagam melhor se compararia à vida a um foguete — Oh! A um foguete singular comparação exclamou Mr. Brains rindo — Vamos lá a ver — Vamos lá a ver disse Mr. Richard Whitestone sentando-se Mr. Morley's medindo a sala a passos largos desenvolveu a imagem assim O homem como o foguete precipia a animar-se por uma faísca que se ateia e leva-se então com chama e estrondo para um momento e depois estoura e cai veloz silencioso extinto deixando na terra somente o esqueleto que o fogo já não anima Mr. Richard sorriu à original imagem do seu amigo e conviva — Mr. Morley's tem razão — E quando daremos nós o estour da metáfora? Perguntou risonho Mr. Brains mostrando uma fileira de bem ordenados dentes e depois acrescentou concordo com Mr. Morley's mas peço-lhe que note que se há foguetes que descem como ele diz silenciosos e extintos a arte pirotécnica tem inventado também alguns cuja queda é alumiada por lágrimas de cores que os acompanham até à terra eu por mim imitarei ao cair o foguete de lágrimas a conversa continuou neste teoria e forma até à chegada de Carlos Cecília vendo-o entrar aproximou-se da janela onde Janice lhe foi em breve reunir Mr. Brains saudou Carlos cantando I'm afloat I'm afloat etc etc que são as primeiras palavras de uma popular canção inglesa Carlos correspondeu sorrindo ao cumprimento Mr. Morley's não foi menos característico do que o companheiro ainda mais outro ano nos encontramos aqui Mr. Charles quem sabe onde para o ano terá de ir quem nos quiser procurar Mr. Brains apressou-se a responder ao cemitério do campo pequeno de certo que não Mr. Morley's porque quando para ali resolvesse ir escusado seria procurá-lo lá porque é de querer que não tivesse de humor para tratar de negócios hehehe a hilariedade não se comunicou a Mr. Morley's que pelo contrário ficou mais sombrio Mr. Whitestone desde que o filho entrara ocupava-se em uma singular tarefa foi sentar-se ao piano e principiou a correr os dedos pelas teclas com prestreza e com uma desarmonia só suportável ao seu ouvido inglês esta espécie de divertimento era daqueles a que por excentricidade muito frequentemente se entregava felizmente para os dois convívias os ouvidos deles não eram mais peixosos em gozas de harmonia do que os de Mr. Richard porque se não fosse isso nem eu sei calcular os resultados gravíssimos que poderia ter aquela bárbara ocupação Cecília, Jenny e Carlos esses estavam muito absorvidos por os próprios pensamentos para que os incomodasse o selvagem prazer de Mr. Whitestone sob cujos dedos gemia como um supliciado o magnífico piano de Herrhardt vítima desses caprichos antimosicais enquanto isto se passava Cecília dizia a Jenny por favor lhe o peço Jenny deixe-me ficar aqui eu não sei se poderia por muito tempo suster esta tristeza que se me pôs no coração tenho medo de chorar criança respondia Jenny não estou eu ao pé de si não seja assim fraca esse seu coração deu-se agora a fantasiar desgraças impossíveis que não se concebem impossíveis impossíveis sim olhe Cecília eu andei primeiro do que a menina a imaginar futuros negros Cecília ria ainda e eu estava já séria este Carlos tem-me obrigado muitas vezes a isto e desta vez sobretudo Jenny desta vez sobretudo porque eu sabia que era um coração que ele encontrara no caminho e aquele estovado podia não reparar e magoá-lo avisei-o oh Jenny avisei-o porque bem vê Cecília todos os sacrifícios são dolorosos sacrificar orgulhos sacrificar vaidades sacrificar até caprichos tudo é sacrificar e eu não imagino que isso se faça sem esforço mas os sacrifícios do coração oh esses matam concluiu Cecília quase insensivelmente pois não matam isso sabia quer dizer emendou a sorrir isso supunha eu por isso pedi a Carlos que se esquecesse sim que se esquecesse no tempo em que eu lhe pedia isto talvez ainda não viesse daí grande mal Cecília não respondeu um suspiro respondeu por ela e quem sabe prosseguiu Jenny olhando-a se seria eu que me enganava ao pensar assim é certo porém que o meu irmão não me obedeceu não interrogou Cecília com expressão de dúvida não longe de esquecer avivou impressões e em poucos dias eram já tão fundas que me assustavam Cecília meniou a cabeça ainda como quem duvida vamos Cecília não me olhe dessa maneira quem lhe ensinou a desconfiar assim com quem aprendeu esses modos de sorrir tão poucos da sua idade Cecília baixou silenciosa a cabeça convencida de que se passavam coisas novas no coração do meu irmão e convenceu-se disso convenci não eram os antigos caprichos muito meus conhecidos não eram aquelas fantasias que tão bem se davam com os seus hábitos de vida que nem o obrigavam a alterá-los não eram não com grande espanto meu o viu mudar fez voluntariamente o que nem os meus rogos pois eu creio que bem vontade teria de me satisfazer o que nem os meus rogos haviam conseguido desde que o percebi desde que assim o vi tão outro do que sempre fora mudei também de pensar o meu único fim Cecília creia era a felicidade de Carlos e a sua enquanto julguei que ela estava no esquecimento a tempo trabalhei por apressá-lo desde que me convenci de que este esquecimento era impossível desde que me convenci de que não era nele que estava a felicidade então voltei os esforços em direção diversa tocou a campainha anunciando o jantar os dois ingleses tão insensíveis ao escândalo musical perpetrado por Mr. Richard estremeceram agora a voz do instrumento tocado pela desembraçada mão do escuteiro da sala do jantar para a mesa exclamou Mr. Richard deixando em paz o piano não temos a esperar por ninguém em consequência da recente morte de Kate os convívios não se tinham estendido além dos dois presentinhos da casa Morley's e Brains os dois ingleses e Carlos encaminharam-se para as duas senhoras Cecília vendo-os disse segurando a mão de Jenny 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 se é minha amiga deixe-me ficar aqui que diz Cecília não posso sinto que não posso forçar-me a ponto de calou-se estremecendo Carlos estava junto dela oferecendo-lhe o braço para a conduzir à sala do jantar Jenny tinha fitado atentamente a sua amiga e pareceu convencer-se de que lhe seria efetivamente custoso o constrangimento de algumas horas a que se ia sujeitar não Charles disse em vista disso e sem desviar os olhos dela Cecília não pode fazer-nos companhia está incomodada e precisa de alguns minutos de repouso Mr. Richard aproximou-se perguntando o que era nada respondeu Jenny mas seria a crueldade constrangê-la é um incómodo passageiro mas em todo o caso é um incómodo será bom retirar-se ao quarto de Jenny Cecília escusou-se dizendo que ficaria bem ali Jenny prometeu vir em breve fazer-lhe companhia Mr. Whitestone indicou uma poltrona própria para o descanso e foram jantar que quer isto dizer Jenny perguntou Carlos encontrando-se com a irmã à porta da sala que está a chegar o momento de dizer-se adeus às tuas leviandades de Charles quero ver que fundo se isso diz há neste meu estovado irmão mas repara que esperam por nós entrando para a sala tomaram lugares à mesa o leitor não espera de mim a fiel enumeração de todos os pratos com que se adornou neste dia à mesa sempre abundante e variada de Mr. Richard nada faltou de tudo quando possui o cunho característico da cozinha britânica desde o roast beef ao plum pudding desde a batata ao chester os três ingleses fizeram as devidas honras à maestria do cozinheiro Mr. Morley chegou a sorrir Mr. Brains esgotou todas as interjeições do vocabulário pátrio e assegurou que nem no era esta um clube em St. James Square se jantava melhor Mr. Richard Whiteson contou todas as suas histórias e expôs teorias de culinária Jenny e Carlos eram os únicos silenciosos e preocupados Jenny vê com impaciência a morosidade do jantar e escutava distraído aos cumprimentos dos convívios Carlos tremeu como nunca perante o inesgotável tesouro das reminiscências paternas com todos os vagares foi o jantar aproximando-se daquela fase crítica dos jantares especialmente ingleses em que a gravidade e a etiqueta são postas de lado inteiramente em que a parte feminina levanta raiais e foge amedrontada ante as bandeiras desta orgia que aos primeiros toasts começa a desenrolar-se e em que os convívios masculinos livres do único laço que os referiava preparam-se a reproduzir nas salas cenas vulgares em baixos tabulados nada falta vinhos entornados cristais partidos toasts intermináveis discussões em que ninguém sabe o que se discute corpos estendidos por debaixo da mesa e em alguns um sono digno dos sete dormentes tinha atingido o jantar de Mr. Whitestone este período de transição Jenny agradecer aos primeiros brindes que lhe foram dirigidos o próprio Mr. Morley se fora difusíssimo na sua saudação que parecia haver modelado por um personagem de Dickens como se verá do seguinte certo e sendo Mr. Richard Whitestone um dos raros caráteres honrados que se encontram na vida terminar a Mr. Morley e sendo Miss Jenny Whitestone em tudo digna filha de Mr. Richard Whitestone eu faço votos pela felicidade de Jenny Whitestone para que possa assim recompensar Mr. Richard Whitestone pela sua honradez probidade de cavalheirismo recompensa que Mr. Richard Whitestone não pode nem deve esperar do mundo sendo demais Miss Jenny Whitestone na terra irmã de Mr. Charles Whitestone coração leal generoso sem fermento de maldade social eu bebendo à saúde Miss Jenny Whitestone brindo também Mr. Charles Whitestone porque o sentimento fraterno faz uma só daquelas duas almas da mesma sorte que Miss Jenny Whitestone receberia como dirigida a si um tosse da Miss Charles Whitestone seu afetuoso irmão de maneira que este brinde individual a Miss Jenny Whitestone transformou a simpatia cordial que liga esta família exemplar em um brinde coletivo à família Whitestone Miss Jenny Whitestone e bebeu hear hear aplaudiu Mr. Brains batendo com os nós dos dedos na mesa o que já fizera durante todo o speech mais por força de hábito do que por se tornar necessário recomendar atenção então limitada e atenta assembleia Jenny agradeceu modestamente o eloquente discurso Mr. Richard brindou os hóspedes em termos não menos lacónicos Carlos em poucas palavras desempenhou-se de idênticos deveres e os toasts sucediam-se e o nível do líquido existia nas garrafas de cristal Jenny levantou-se era tempo de deixar só os convívos e a sua para eles a hora de liberdade Carlos viu com inveja ao movimento da irmã não a pôde imitar ficou porém a desaparecer atrás do reposteiro da sala a última dobra do vestido branco de Jenny e uma transformação completa a operar-se na cena Mr. Brains passou a perna por cima do braço da cadeira e deixou-se escorregar até ficar com a cabeça à altura da mesa Mr. Morley se estendeu os cotovelos por esta adiante meteu a cabeça entre as mãos posição na qual as faces lhe tomaram um jeito de caricatura eminentemente cómico Mr. Richard esse fez balançar a cadeira sobre os dois pés posteriores acenderam-se charutos cobriu-se de fumo a atmosfera da sala encheram-se e despejaram-se copos sobre copos os criados retiraram-se discretamente uma canção Mr. Brains disse Mr. Richard Whitestone Mr. Morley que cante respondeu aquilo ou Mr. Morley seria capaz de nos cantar um dia a zila notou Mr. Richard rindo Mr. Morley fez uma careta com pretensões a sorriso as digestões costumam reconciliar Mr. Morley com a humanidade dizia Mr. Brains as feras saciadas são menos terríveis acrescentou Mr. Richard juvialmente e batendo com familiaridade no ombro do seu amigo Morley este tornou-se sorrir a seu modo vamos à canção insistiu Richard voltando-se para Mr. Brains vamos à canção mas a presença aqui do amigo Morley faz recear que suceda como no brinde de Lucrécia lembra-se se nos sai vinho de Siracusa depois dos risos concedidos à reflexão de Mr. Brains este disposto a cantar nós os portugueses que mais de uma vez aconhamos de sorumbáticos e melancólicos os nossos aliados britões somos talvez na Europa o povo mais cisúdo e grave dos tempos modernos eu creio que nem a filosofia e o land verde da Alemanha nem o náut e a sombria política da Rússia nem os fuzilamentos e o militarismo de Espanha nem os meetings e os fianianes da Inglaterra nem o sufragio universal e a febre napoleónica da França têm conseguido tornar as respectivas nações mais avessas ao canto do que a nossa com o nosso céu com a nossa vegetação com os nossos vinhos e a nossa língua e com tão pouca disposição para nos ocuparmos de coisas sérias e neste particular nenhum povo nos leva à palma esta quase aversão que temos ao canto denota uma índole essencialmente cisúda e pouco de gente do meio-dia em qualquer jantar nacional qual seria o convívio que teria coragem para imitar Mr. Brains satisfazendo ao pedido do seu anfitrião e dispondo-se a cantar e se algum houvesse com que olhos descandalizados ou não encarariam os outros ninguém há mais posilânimo diante do ridículo do que o português ninguém que mais corajosamente o encar de face do que o cidadão britânico ora o ridículo imita os costumes insidiosos de certos cães que mordem as pessoas que lhes fogem e recuam diante de quem os espera a pé firme o que é verdade é que Mr. Brains vergando sobre as costas da cadeira com as pernas estendidas os olhos mais fechados a mão pousada sobre o corpo principiu a cantar com voz de impossível classificação em timbre nasal e em música inglesemente monótona uma canção de Sharp feita para ocasiões como esta o sentido era pouco mais mais ou menos este vá sem medo enchei os copos de vinho cor da rubi leva-no aos lábios as damas consagrá-lo a um assim no peito o vinho alimenta da amizade o almo calor e o engenho dele regado ascende em voo maior enchei os copos e fiai-vos nesta bebida da reis contanto que estava escrito que os dotes vocais e o talento artístico de Mr. Brains não seriam devidamente apreciados a lembrança da cena do banquete da lucrécia fora até certo ponto fatídica de fato quando o inglês chegava àquele verso da canção um forte e cada vez mais próximo rumor como de passos precipitados de vozes em confusão de súplicas e de ameaças partindo da sala imediata veio-me de ser a laringe do cantor e enrugar a testa de Mr. Whitestone a quem à hora solene do jantar impacientavam interrupções quando ia levar a voz para saber a causa daquele desacato abriu-se com violência à porta da sala e aos olhos espantados de todos os presentes desenhou-se a figura de Manuel Quintinho pálido agitado como nenhum deles o tinham ainda visto ao mesmo tempo Jenny atraída pelo ruído aparecia à outra porta da sala Mr. Richard Whitestone olhou pasmado para o guarda-livros Fim do capítulo capítulo 33 Capítulo 34 de Uma Família Inglesa Cenas da Vida do Porto de Júlio Diniz Esta gravação LibriVox está em domínio público Manuel Quintino alucinado Melhor do que qualquer dos personagens desta cena prevê o leitor os motivos do aparecimento de Manuel Quintino na sala e do estado de perturbação em que se apresentou As revelações da criada tinham no feito já como vimos sair desorientado Chegando a casa de Mr. Richard soube do criado de Carlos que Cecília havia entrado pela manhã no jardim mas conjeturava este que ela provavelmente se retirara já porque não a vira mais em casa Os criados que serviam à mesa confirmaram a conjetura assegurando a Manuel Quintino que Cecília não tinha assistido ao jantar Não é possível dizer que ideias se sucederam no espírito de Manuel Quintino ao ouvir tudo isto Correu-lhe pela vista o véu das névoas que antecedem uma vertigem Tomou-se-lhe o coração de dor e de cólera Esqueceu todas as considerações que poderia ainda supiá-lo e rompendo-o em vociferações incoerentes por entre os criados que o rodeavam apareceu como vimos verdadeiramente alucinado diante de Mr. Richard e dos estupefactos convivas O olhar de Manuel Quintino animado por uma expressão estranha correu em um momento da sala A ausência de Cecília acabou de perturbar o velho Fitou Carlos cheio de raiva pronto a esvazer a explosão e atravessando com o andar mal seguro o espaço que o separava dele veio pousar-lhe a mão no ombro dizendo em voz sufocada e trémula por o esforço que fazia reprimir a violência da paixão crescente Sr. Carlos eu venho aqui saber de minha filha a estas palavras Jane descorou os dois ingleses conservavam-se pouco e abertos Mr. Whiteson não desviou mais de Manuel Quintino e de Carlos o olhar penetrante Sr. Carlos repetia Manuel Quintino com uma expressão em que se revelava ao mesmo tempo a angústia e a cólera sou eu eu repare bem é um pai que lhe vem pedir contas da sua única filha Carlos a quem a surpresa parecia haver paralisado a surpresa e porventura ligeiros remorsos de consciência também olhava para Manuel Quintino e corando e impalitecendo permanecia como subjugado pelo olhar de irritação daquele velho que o interrogava assim Manuel Quintino ao ver esta perturbação perdeu todo o poder que ainda conservava sobre si Carlos disse ele o senhor abusou da confiança do homem que lhe abriu sem hesitar as portas de sua casa o senhor zombou cruelmente destes cabelos brancos que foram criados em serviço honrado e sem vergonha o senhor esmagou o coração que se lhe abrira como o de um pai o senhor é é um infame quem visse a postura não se desvia não se desviavam do filho como à espera de vê-lo protestar contra aquela grave acusação Jenny ligando a cabeça por um movimento cheio de dignidade adiantou-se na sala subir-lhe também às faces um repor de impaciência vendo o irmão emedecer perante uma acusação que ela sabia ser injusta com o fogo no olhar e vivacidade na voz que era um pouco de caráter dela disse dirigindo-se a Manuel Quintino Manuel Quintino acaba de fazer uma acusação que o desonra porque é falsa o velho guarda-livros voltou-se para Jenny e, em luta entre a dúvida e a esperança perguntou ansiosamente falsa sim, falsa repetiu Jenny com firmeza tão falsa como cruel não sei o que o motiva mas sem dezoito anos de convivência com Cecília que são todos os que ela tem de vida Manuel Quintino aprendesse a conhecê-la se depositasse mais fé nos nobres sentimentos daquele coração que é obra sua se tivesse mais confiança na sua própria filha exitaria sempre ao acusá-la e não viria aqui soltar essas expressões que a poderiam perder embora inocente a porta da sala em que Cecília ficara abriu-se e a filha de Manuel Quintino apareceu pálida e sobressaltada porque tinha reconhecido a voz do pai e suspeitado de tudo Jenny vendo-a caminhou apressada para ela e apertando-a nos braços disse para Manuel Quintino a filha de quem vinha saber estava comigo receia ainda por ela Manuel Quintino correu para Cecília e abraçou-a com frenesim mas as suspeitas que as informações de António lhe haviam feito nascer não estavam de todas sufocadas naquele espírito reparando-te na palidez e no ar de abatimento da filha e lembrando-lhe a anterior confusão de Carlos Manuel Quintino afastou abrandamente de si fitua por algum tempo em silêncio perturbado e depois disse com tristeza e afeto porque estás assim pálida e comovida filha porque perdeste aquela alegria de outros tempos porque choraste e voltando-se para Carlos acrescentou já sem a primeira veemência mas ainda com amargura a quem aí deu de pedir contas destas lágrimas tinha o Carlos das dela e das minhas Cecília ouvindo-o dizer isto encostou-se vacilando ao seio de Jenny basta Manuel Quintino disse esta com voz severa respeite-se esta exaltação é indigna de si respeite-se e peça perdão a Deus do que está fazendo padecer a este anjo com essas palavras vamos Cecília não podemos ficar mais tempo junto de quem devendo ser o primeiro a fazer-lhe justiça é o primeiro a ofendê-la duvidando de si vamos Manuel Quintino ergueu as mãos para Jenny espera espera e se tem poder para me tirar do coração isto que me esmaga faça-o faça-o por muito que os outros sofram quem sofre aqui mais sou eu havia na voz do pobre pai a comissão mais sincera Jenny parou a escutá-lo Manuel Quintino estendeu para ela a carta de Carlos que trouxera consigo quem escreveu esta carta à minha filha Jenny ficou enviada à vista da carta olhou para Carlos cuja fisionomia lhe disse tudo Cecília ergueu também a cabeça com espanho Emmanuel Quintino que notou a perturbação da Jenny redobrou com isto a ansiedade e sem atender aqui a sacrificar Cecília insistiu imprudentemente quem escreveu esta carta à minha filha esta carta recebida ainda há poucas horas ela aí está ainda como me chegou às mãos abram-na leiam-na e se o que contiver não justificar as minhas suspeitas se Emmanuel Quintino ao dizer isto ia já abrir a carta quando a voz de Mr. Richard o deteve não é preciso essa carta é minha eram as primeiras palavras ditas por o velho inglês desde o princípio da cena à qual assistir até então imóvel e silencioso Mr. Richard Whitestone era o homem de rápida perceção e de resoluções não mais demoradas entrando-lhe a inteligência em uma corrente de pensamentos em poucos instantes lhe atingiu ao fim e ato contínuo formulava a si mesmo um plano de procedimento que logo punha em prática tinha já compreendido tudo a confusão de Carlos e o seu grau de culpabilidade os fundamentos da acusação de Manuel Quintino e a generosa e nobre intervenção de Jenny previu a iminente derrota da filha perante um documento cuja existência ela não suspeitava previu as consequências desta cena o perigo que corria à reputação de Cecília o descrédito que resultaria para o nome de Carlos que era também o dele Richard e o de Jenny e imediatamente talhou para si papel em uma situação na qual ele só podia intervir com bom êxito Manuel Quintino ouvindo ao patrão aquelas palavras ditas em tom firme e seguro ficou a olhá-lo embaraçado Jenny fitou as feições inalteradas do pai e compreendeu-o a boa e generosa menina sentiu desejos de se lhe lançar ao colo para lhe agradecer aquela pronta e feliz resolução Carlos conheceu que lhe coravam as faces ao ver quanta magnanimidade havia no procedimento do pai era a segunda lição que naquele dia recebia dos seus lição de grandeza da alma salvadora da reputação de uma pessoa que ele sinceramente amava mas que com atos irrefletidos segunda vez ia perdendo esta carta é de vossa senhoria repetia Manuel Quintino deixando insensivelmente cair a carta que conservara na mão Jenny correu a apanhá-la e passou para as mãos de Mr. Richard que trocou um olhar de inteligência com a filha travara-se naquele momento tacita aliança entre os dois para salvar a reputação de uma rapariga inocente e indefisa é minha sim continuou Mr. Richard tomando a carta e abrindo-lhe naturalmente o feijo é minha ou melhor é de nós ambos acrescentou designando Carlos com a mão mas sem o fitar tínhamos resolvido preparar uma surpresa à Jenny hoje que é dia dos seus anos convidando Cecília que há muito tempo não víamos aqui mas gorou-se o plano porque Jenny já antes de nós a tinha convidado e fez muito bem aí está o que é esta carta foi escrita por Carlos e ditada por mim e se duvida concluiu fazendo o gesto de entregar a carta a Manuel Quintino eram destes expedientes heróicos que tudo podem perder ou salvar servem-se deles em ocasiões assim os homens de coragem e de suficiente confiança em si próprio para não recearem trair-lhe semblante a posição crítica em que ficam colocados depois de os empregarem a esses tais é quase sempre um meio eficaz e salvador Manuel Quintino não ousou aceitar a prova que se lhe oferecia os hábitos de respeito contraídos em longos anos de serviço e com um momento de indignação quase de delírio lhe tinham feito esquecer dominaram-no de novo restituindo-lhe a sua natural brandura e timidez de caráter perdão disse-lhe quase com humildade e como arrependido já da excitação anterior perdão eu julguei está bom está bom atalhou Mr. Richard com modos de quem não desejava continuar no assunto é preciso ser menos pronto em obedecer certas exaltações inconvenientes o epíteto fora dito depois de alguma hesitação em adotá-lo Manuel Quintino ia ainda abrir a boca para desculpar-se porém Mr. Richard o impediu não falemos mais nisto não vale a pena sente-se e faça-nos companhia à mesa perdão Mr. Richard mas Mr. Richard fingiu que não o ouvia chamou por um criado para preparar lugar e talher para Manuel Quintino este sentou-se quase sem bem reparar no que fazia Jenny e Cecília saíram outra vez da sala o jantar continuou tinha porém perdido para sempre a feição juvial do princípio o que se passara e a presença de Carlos e de Manuel Quintino qual deles mais constrangido e sombrio inutilizavam todos os esforços de Mr. Richard para restabelecer no diálogo a perdida animação as librações repetiam-se mas sem longos toasts a seu sobrinho Mr. Brains dizia por exemplo Mr. Richard bebendo Mr. Brains fazia uma mesura a agradecer os outros levavam os cálices aos lábios a seu amigo Roxboy Mr. Whitestone dizia em seguida Mr. Brains Mr. Whitestone agradecia os outros repetiam a saudação como anteriormente Mr. Morley a seu tio das índias mesura Mr. Morley os outros como antes estes mesmos lacónicos toasts determinaram a feição da assembleia carregava-se cada vez mais Mr. Richard fez um último esforço para desanuviar outra canção Mr. Brains disse ele enchendo-lhe o copo o inglês evitou Mr. Richard com os olhos testemunhados eu cantar para a transição ser menos sensível que canto Mr. Morley primeiro Mr. Morley grunhou o monossílabo imperceptível e esvaziou até a última gota ao cálice que tinha de fronte de si então canto Mr. Morley insistia Mr. Richard sem grandes esperanças do convite de ser aceito contra a expectativa geral o sorumbático inglês levantou-se e enfiando as mãos nos ossos do colete pronunciou em tom fúnebre o nome da canção que se propunha a cantar The Old Saxton o velho coveiro de Park Benjamin Mr. Brains fez um gesto de arrepiado Mr. Morley imperturbável principiou cantando eis o sentido da canção que ele com esquisito tato de oportunidade julgou dever escolher junto de uma sepultura cavada de pouco estava o velho coveiro encostado à enxada já gasta pelo uso tinha terminado a tarefa e parara à espera do cortejo funeral que transpunha naqueles momentos a porta aberta do cemitério era uma relíquia do tempo passado este velho os cabelos estavam tão brancos como a espuma do mar e dos lábios tremulos se ele em vós submisse estas palavras venham venham que eu os guardo todos eu os guardo todos sim eu os guardo para homens e para crianças ano após ano uns de pesares outros de alegria edifiquei essas casas que por aí jazem em torno de cada recanto deste fundo e o terreno mãe e pai filhos e filhas um por um vieram acolher-se à minha solidão mas ou estranhos ou parentes venham venham que eu os guardo todos eu os guardo todos sim eu os guardo muitos estão comigo e contudo estou só eu sou o rei dos mortos meu trono faço de um sepulcro de pedra ou de frio mármore e o meu sceptro de comando é a enxada que impunho todos os homens são meus vassalos quer cheguem da choupana quer cheguem das salas todos 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 agitem-se embora na ânsia do prazer ou na ânsia do trabalho venham venham que eu os guardo todos eu os guardo todos sim eu os guardo se o leito final é aqui aqui debaixo do escuro do seio da terra e o coveiro calou-se porque o cortejo funeral passava silenciosamente naquela planície e eu disse comigo ao fim de ar dos séculos uma voz mais poderosa do que a deste velho coveiro bradará mais alto do que o tremendo clagor da trombeta final venham venham que eu os guardo todos eu os guardo todos imagino-se o efeito que a voz do cantor a música e a letra da canção produziram depois de um jantar a música obrigava a repetir por mais de uma vez o estribilho final de cada estância no original I gather them in gather 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 I gather them in cantava Mr. Morley's com a entonação que fazia lembrar um sino do brando afinados não se consegue o estômago que ficasse imperturbado após uma sobremesa destas o cantor seguia com uma liniedade verdadeiramente satânica o efeito do canto sobre o ato visceral dos seus amigos Mr. Brains reprimia à custa a indignação que sentia acabando de cantar Morley sentou-se e bebeu o novo cálice de vinho apenas o monosílabo seco de Mr. Richard Whiteson o congratulou na misantropia de Mr. Morley's acedada com o escândalo de Manuel Quintino folgou com a vingança que tomara daí por diante todos somente suspiravam por se levantar da mesa Mr. Brains foi o primeiro que usou fazê-lo ainda o juvial do demócrita inglês repugnava a atmosfera pesada que estava respirando ali Mr. Morley's imitou o mau humor deste crescera de ponto com as ocorrências do dia as suas caprichosas digestões estavam em risco de serem perturbadas e em consequência disso teve a humanidade muito que sofrer no conceito de tão hipocondríaco personagem Carlos retirou-se também ao quarto fim do capítulo 34 capítulo 35 de uma família inglesa cenas da vida do porto de Júlio Diniz esta gravação LibriVox está em domínio público a sentença do pai Manuel Quintino ficando só na presença do patrão não se sentia à sua vontade foi por isso com verdadeira satisfação que recebeu um recado de Cecília a pedir-lhe que a acompanhasse a casa despediu-se de Mr. Richard a quem dirigiu pela segunda vez o mal formulado das desculpas que o inglês recebeu com afabilidade e ao mesmo tempo com ars de quem preferia não ouvir falar mais em tal Manuel Quintino foi ter com Cecília que estava na outra sala com Jenny Cecília perdoa-me se duvidei de ti disse ele com a voz sufocada perdoa-me a imprudência de há pouco filha foi uma loucura bem o vejo agora perdoa-a ao muito amor de teu pai a comoção não o deixou continuar Cecília lançou-se-lhe chorando nos braços Manuel Quintino que está a fazer disse Jenny não vê como aflige menina respondeu Manuel Quintino voltando-se para ela perdoa-me também se pude imaginar que a sua proteção de santa de verdadeira santa disse Jenny que essa sua abençoada proteção podia deixar-se vencer e por quem é não se esqueça de velar por ela por minha filha mais valiosa proteção encontra Cecília em si mesma respondeu Jenny é um coração forte Manuel Quintino tinha a cabeça da filha encostada ao peito ouvindo estas últimas palavras se agiu ainda mais a si e memorou para Jenny procurando não ser percebido por Cecília forte era enquanto lhe pertencia Jenny demorou a olhar nas versões do velho aquela resposta dava a entender que algumas suspeitas lhe restavam ainda da verdade que ele podia estar convencido já da inocência da filha que podia julgar com menos de veridade e dúvida as tensões e procedimentos de Carlos mas sem haver fechado de tal maneira os olhos à evidência que supusesse que nada havia de comum entre os corações dos dois Jenny respondeu percebendo isto forte há de sê-lo sempre resta fazê-lo feliz se o gênio não conseguir quem mais o conseguirá trabalharei disse Jenny sorrindo dê-lhe a serenidade do seu coração e tê-la a salvado Jenny que abraçava nesse momento Cecília ouvindo estas palavras menuiu a cabeça e entre risonha melancólica disse ao ouvido da amiga não é assim que eu desejo salvar-te pela primeira vez a tratava por tu enquanto se passava esta cena Carlos de volta ao quarto engolfava-se em pensamentos profundos tudo quanto sucedera lhe o estava reproduzindo a memória e cópia de afetos e de paixões agitavam-lhe o coração em palpitar desordenado que lhe competia fazer como devia sair da posição em que se achava de que maneira compensar com uma resolução nobre digna dos sentimentos que percebia no coração a insuperável timidez que durante o jantar se apoderar a dele nisto pensava Carlos quando o criado lhe entrou no quarto anunciando que Mr. Richard White estão-lhe mandar a chamar ao gabinete Carlos esperava esta entrevista que depois do sucedido podia dizer-se inevitável ele próprio procuraria talvez espontaneamente mas apesar disso não sentia preparado para ela nem outra coisa lhe sucederia talvez quando mais espaçada fosse causou-lhe pois o efeito de imprevista vacilavam lhe os passos ao dirigir-se ao gabinete do pai como se for a um réu caminhando para o tribunal em que vai ser julgado quando Carlos entrou Mr. Richard estava em pé encostado ao mármore do fogão tinha a expressão tão severa quanto era possível a sua fisionomia inglesa e conservava na mão a carta de Carlos como quem acabava de a ler naquele momento Carlos parou no meio da sala esperando que o pai dirigisse a palavra Mr. Whiteson descendeu para o filho a carta aberta perguntando com modo rápido e incisivo que há de verdade nisto que diz aqui tudo respondeu Carlos procurando dar à voz a firmeza que não sentia Mr. Whiteson infâmia as faces de Carlos cobriram-se de intenso roubor meu pai balbociou-lhe repito-o de uma infâmia prosseguiu Mr. Richard com redobrada a acrimónia não sou eu o primeiro que lhe o diz e se já se calou vergonhosamente diante da primeira acusação não é muito que escute a segunda com a mesma humildade e acabando por dizer isto pôs-se a passear no quarto como costumava quando assim exaltado e contínuo é falso orgulho esse que todo salvoroso a ouvir uma palavra e com tanta facilidade se conforma ao que é bem pior à feia ação que ela exprime é orgulho de teatro não compreendo de veras Carlos respondeu eu posso estranhar que a acusação me venha de quem me devia conhecer melhor e de quem não está dominado como o primeiro que me acusou por um excesso de paixão violenta mas desculpável estranho e lamento que no curto período de alguns dias tenha já ouvido duas vezes de meu pai acusação de infame Mr. Richard que enquanto ouvi-lhe falara e aumentando a velocidade dos passos como podia à sala parou repentinamente neste ponto e fitou Carlos com um olhar cheio de fogo estranho porque faz favor de me dizer não apontará algum nome mais exato para dar às suas ações deveras que não sei julgo que não quererá arguir-me de demasiado severo repito o que já lhe disse no outro dia tenho sido em excesso benevolente consigo tenho fechado de propósito os olhos a muito desvarios seus desculpar-lhes com o verdor dos anos mas ações há que nem a crianças se desculpam e sempre que nos atos de um homem existe o carácter de baixeza Carlos não pôde suspender o movimento instintivo de reação ao ouvir estas palavras Mr. Richard percebeu repetiu com mais força e olhando fixamente para o filho de baixeza e de vilania em tais casos é criminosa a inteligência e nunca é demais só dar severidade de opinião contra esse homem excusa de protestar com esses movimentos e gestos mais severamente do que eu o acusava há pouco a sua própria consciência obrigando-o a calar-se e abaixar a cabeça diante de arguições daquele homem que 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 tentara desonrar eu já lhe disse senhor acudiu Carlos com veimência desusada para o pai que tudo quando escrevi nessa carta é verdadeiro seria imprudente fui de certo disso-me acuso eu mas diz-me a consciência que estou sendo severamente julgado e por isso era bom que a sua consciência tivesse acordado mais cedo escusava de ter deixado que da boca de um estranho e diante de testemunhas caísse sobre o nome de seu pai e de sua irmã uma acusação grave e que nós mentíssemos para o salvar esses escrúpulos bem bastante tarde deve confessar Carlos corvou a cabeça e ficou silencioso Mr. Richard ficou também algum tempo calado depois prosseguiu é verdadeiro tudo quanto diz nesta carta lembre-se de que ainda há poucos dias desmarcava nesta mesma casa na casa em que habita sua irmã entrevistas a Carlos não o deixou continuar peço-lhe que não renove essa insinuação senhor já dei a minha palavra em como ela era injusta não posso oferecer provas mais convincentes mas custa-me deveras ver que me recusam esta no dia em que sucedeu o fato da calude nesse dia em que pela primeira vez ouvi o epítodo de infame da boca do meu próprio pai já eu me sentia bem outro do que tinha sido até ali creia-me senhor não é uma vã inclinação um efêmero capricho de rapaz o que sinto por Cecília a única importante mudança de caráter que tenho experimentado na vida operou ela sem uma palavra sem uma atenção formada sem denunciar um desejo adivinhei-a talvez mas não que ela se me revelasse nunca Cecília só de pé se conseguiu e será sem esforço o que nem as repreensões do meu pai nem os conselhos e os pedidos de higiene haviam conseguido nunca por isso creia na sinceridade dos meus pensamentos para com ela por isso Mr. Richard escutava o filho com manifesta impaciência parecia-lhe que lhe seria quase tão desagradável o ver Carlos conseguir justificar-se de maneira porque estava fazendo como persistir sob a acusação de menos leal que lhe tinha sido feita o amor próprio de Mr. Richard porque enfim é forçoso confessar que Mr. Richard tinha amor próprio também não sentia-me muito lisonjeado com esta sincera paixão de Carlos por Cecília a filha do seu guarda-livros um enxame de preconceitos se alvoraçava toda esta ideia preconceitos que a razão clara e forte de Mr. Richard se pejaria de reconhecer como legítimos mas aos quais sem o saber se sujeitava eram de diversas ordens preconceitos de inglês primeiro que tudo nunca é com absoluta indiferença que o filho da Grã-Bretanha vê uma mulher de outro país roubar-lhe o coração de algum dos seus parentes há em toda a alma inglesa a profunda convicção mais ou menos declarada de uma superioridade da raça que a não deixa encarados apaixonadamente alianças destas depois sobrevinham os preconceitos de comerciante o qual por mais consideração e estima que tenha por um guarda-livros não pode todo em olhá-lo como de natureza igual à sua e não se lisonjeia demasiado com obter nora ou gerro em casa dele ainda o preocupavam preconceitos de capitalista por mais filosóficas doutrinas que estes suspendam sobre a vaidade das riquezas na prática da vida não abstraem desse elemento quando combinam cálculos para resolver o problema da felicidade finalmente até preconceitos de pai lhe ofescavam à luz da inteligência pois não obstante a severidade das eruições que lhe ouvimos é certo que poucas mulheres no mundo lhe pareciam dignas do seu Carlos tudo isto o fazia pois escutar de má vontade a declaração do filho a quem interrompeu precipitadamente está bom eu não preciso saber a história das transformações do seu caráter o qual até me parece ser demasiado sujeito a elas e se é essa a garantia única que tem da sinceridade dos seus sentimentos há de concordar que é bem fraca mas seja como for depois do sucedido parece-me escusar de indicar-lhe o melhor partido que tem a abraçar Carlos eu vou para o pai o olhar interrogador Mr. Richard guardou por uns instantes silêncio depois acrescentou dentro em oito dias sai um vapor para Londres mas Mr. Richard fingiu não ouvir a interrupção e continuou há muito que se faz necessário em uma entrevista pessoal com Mr. Woodfall Hope porque não sei se me será possível obedecer-lhe senhor Mr. Whitestone voltou-se com vivacidade para o filho e visivelmente irritado disse espero que não cometa a baixeza de querer demorar-se aqui depois do que se passou não me faça envergonhar de o ter por filho Carlos desacostumara-se a arostar por muito tempo com a severidade do pai sentia-se incapaz de reagir diante daquele olhar baixou a cabeça e calou-se Mr. Richard acrescentou instantes depois em voz ainda severa porém já menos ríspida pode retirar-se e faça por ser homem de bem há erros que deixam vestígios que nunca se apagam mais respeita as famílias porque o contrário é desonrar a sua se se lembrasse de que tinha uma irmã e neste ponto ouviu-se rumor à porta do quarto que temos perguntou Mr. Richard impaciente era um criado que vinha do mando de Jenny perguntar-se Mr. Richard a podia receber Mr. Richard fez um sinal afirmativo e voltando-se para Carlos saia sua irmã precisa falar-me Carlos curvou a cabeça e saiu sem dizer palavra era ainda o réu que deixava o juiz não o filho que se despedia do pai Carlos encontrou-se com a irmã na sala contígua ela estendeu-lhe a mão dizendo vês Charles vês o resultado das tuas loucuras loucuras Jenny pois ainda lhe chamas assim principiu a ter vontade de lhe dar outro nome principiu e é por isso que venho aqui que vens fazer é divulgar a causa de uma má cabeça em atenção a um pobre coração que não tem culpa nenhuma em andar unida àquela estovada oh Jenny exclamou Carlos tomando cheio de confiança às mãos da irmã então deixa-me que o pai espera-me e separando-se do irmão disse a rir que difícil papel me fazem representar em toda esta história fim do capítulo 35 capítulo 36 de uma família inglesa cenas da vida do porto de Júlio Dinis esta gravação LibriVox está em domínio público a defesa da irmã Jenny abriu vagarosamente a porta do gabinete de Mr. Richard este andava ainda de um para o outro lado a passos largos com a cabeça baixa e as mãos atrás das costas ao ouvir abrir a porta parou aguardando quem chegava és tu Jenny disse ao ver o rosto da filha e usando de uma afabilidade que formava completo contraste com a espreza com que se dirigir a Carlos Jenny aproximou-se do pai e apoderando-se lhe da mão beijou-a com afeto que quer dizer isso Jenny disse Mr. Richard procurando retirá-la deixe-me agradecer-lhe senhor uma ação generosa nobre digna de si e que me fez sentir mais do que nunca o orgulho de ser sua filha ora essa Jenny e foi para isso que vieste perguntou Mr. Richard sorrindo e já sem o menor vestígio de rugas na fronte num minuto santo descontraída e para mais alguma coisa respondeu Jenny com a respeitosa familiaridade de filha a quem diz a consciência que nada lhe será arde o gozado então fala sabe tudo não é verdade sei infelizmente sei e que tenciona fazer perdoe-me o querer assim penetrar as suas resoluções mas tantas vezes voluntariamente mas confia que me animo fazes bem Jenny fazes bem atalhou Mr. Richard afetuosamente eu não me esqueço de que és uma boa conselheira bem então desta vez já refleti e tomei algumas providências Carlos partirá para Londres no vapor que Jenny moveu a cabeça em sinal de desaprovação Mr. Whitestone percebendo o gesto da filha olhou para ela em silêncio alguns momentos parece que não aprovas Jenny Jenny calou-se responde fala com toda a franqueza diz-me o que pensas desta medida pois bem direi não era isso que eu esperava de meu pai então perguntou Mr. Richard com o vício e um tom de despeito o seu proceder de há pouco deixou-me esperar outra resolução mais 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 acertada concluiu depois de modesta hesitação e corrigindo a força da frase com a prendura da expressão que podia eu fazer Jenny em vez de responder diretamente continuou quero obrigar a partir de Charles quando ele levaria consigo no coração alguma coisa que o não deixaria ser feliz no desterro porque é um desterro a que o vai condenar quero obrigá-lo a partir quando atrás de si aqui deixaria alguém que sentiria essa ausência como uma condenação cruel Mr. Richard olhou admirado para a filha ao ouvi-la falar assim depois com um ar mais grave do que até aí respondeu parante de fronte dela não Jenny quero obrigar a partir de Charles para acabar a tempo com o capricho que podia vir a trazer a infelicidade dele e depois de hesitar por algum tempo o velho inglês concluiu e dela disse alguém de quem tu falas suponho eu não vês que é uma inclinação de dois dias essa de Carlos não é senhor não é eu sinto que não é desta vez bem vejo que é sincera Mr. Whitestone encolheu os ombros sorrido a Jenny ainda não aprendeu a conhecer seu irmão tenho seguido passo a passo desde o princípio esta paixão de Charles já desconfiei dela também já receei por Cecília e tentei dissuadir meu irmão do que imaginei não passar nele de um capricho depois reconheci que me enganara Mr. Richard abanou a cabeça em sinal de dúvida há quanto tempo te convenceste da sinceridade dessa paixão em Carlos há muitos dias dias de Mr. Richard sorri e se eu tiver provas de que ainda há bem pouco teu irmão era ainda o mesmo irrefletido e estovado rapaz de outros tempos provas se eu te mostrasse que ele hoje ainda com mudantes não hesita para satisfazer todas e pouco delicadas fantasias em cortar por certas contemplações respeitáveis para quem possuem tados os sentimentos de família ridículas talvez para ele é injusto demasiado severo para Charles senhor pergunta-lhe se foi em homenagem a essa rapariga por quem o imaginas apaixonada há tanto tempo que ele vendeu o relógio de que no dia de seus anos eu lhe tinha feito presente afligiu-me este fato não por o valor do objeto mas porque me revelou uma fraqueza na alma de meu filho uma tibieza nos sentimentos da dignidade que não esperava encontrar nele Charles afirmou-me que foi um motivo poderoso que o obrigara mentiu disse Mr. Richard com azeduma ó senhor exclamou Jenny como expurbando-lhe a dureza da expressão o motivo saiu qual foi terá provas certas de que o sabe Mr. Richard vacilou a esta pergunta dizendo depois quase evidentes Jenny sorriu ao repetir quase Mr. Richard como excitado por aquele sorriso insistiu de certo não foi Cecília a pessoa que nesse dia procurou teu irmão e o acompanhou de carruagem até à loja do Orives onde se efetuou a venda Jenny sou pela primeira vez estas particularidades mas animada pela confiança que o irmão lhe soubera inspirar disse sem hesitação e são esses os únicos fundamentos da acusação e julgo que e mudando repentinamente de tom acrescentou mas deixando isso a não fazer o que fiz que querias do que eu fizesse Jenny desviando os olhos para um periódico de gravuras que estava sobre a mesa respondeu não sei como ela veria em ceder ao impulso daqueles dois corações visto que Mr. Richard bateu algum tempo imacientemente uma pancada com a mão na secretária junto da qual tinha parado julguei que Jenny não conhecia o mundo por ter visto nas páginas dos romances não senhor não o conheço daí mas também o não conheço por experiência pessoal das lições de meu pai obtive o pouco que dele sei por isso avaliou o bom e o mal nas nossas ações na vida à luz do dever e da consciência não foi o que me ensinou? Mr. Richard aceitou como sorriso a correção filial pois foi à luz do dever e da consciência que eu procedi julguei que depois do acontecido o dever lhe aconselharia outra coisa algum absurdo loucuras fantasias és mulher afinal Jenny Jenny aproximou-se do pai que vier a sentar-se em uma cadeira junto do fogão apoiou-se-lhe ao ombro e a meia-voz disse-lhe como a brincar desejava agora por um momento só deixar de ser sua filha senhor para quê? para me atrever a fazer-lhe uma pergunta autorizo-te a fazê-la Jenny respondeu o inglês completamente desarmado contra a diplomacia da filha autoriza eu sei exige até que o faças sou mulher afinal disse o pai pode ser e como mulher tenho talvez o meu fraco pelo sentimento preconceitos do coração não é isto? mas era a pergunta que eu se não fosse sua filha lhe quereria fazer mas esse seu espírito reto esclarecido e forte julgará sem preconceitos desta vez que preconceitos queres que sejam os meus? perguntou Mr. Richard desviando os olhos quem sabe lá Cecília é filha de Manuel Quintino um homem honrado mas subalterno fiel mas pobre um caráter generoso mas educado na escola da obediência capaz de sacrificar por nós mas vivendo dos ordenados da nossa casa Duda então não me faz a justiça de acreditar que a força da minha razão seria bastante para vencer esses preconceitos da educação quando os tivesse disse Mr. Richard porém de modo que estava justificando Jenny assim o espero por isso é que não interrompeu Mr. Richard não é isso que me faz hesitar o motivo é diverso é porque não creio na duração dos sentimentos de Carlos é porque lhe conheço o caráter leviano e hesito por essa razão em fazê-lo chefe de uma família que ele não saberia guiar e que tornaria desgraçada não é justo para com o seu filho senhor ele herdou os dotes do seu coração é legal e generoso e será salvá-lo fazê-lo entrar pelo coração no caminho do dever diz esta amiga de Cecília Jenny e não hesitas em arriscar-lhe assim imprudentemente a felicidade Jenny demorou algum tempo sobre o pai um olhar quase malicioso eu pelo menos disse-lhe por fim tenho uma garantia é o coração de Charles que está no meu partido mas ainda há bem pouco tempo que o pai concebia outra aliança para meu irmão à qual até este pequeno auspício faltava que fez da confiança que então depunha em seu filho ao querer fazê-lo chefe de uma família porque não hesitava então e hesita agora ser-lhe indiferente a felicidade de Alice Smithfield da filha do seu amigo certo que não mas é que sabia que Charles prometendo fazê-la feliz havia de ser fiel a essa promessa e agora Mr. Richard não atinou com a resposta que desse a este argumento da filha ergueu-se e voltou a passear daí a instante disparou e dirigindo-se a Jenny disse e demais se depois do que sucedeu diante de testemunhas eu fosse seguir o teu conselho não sofreria a reputação dessa pequena com isso o mundo não veria nesse ato que pode ser que creio mesmo que seja muito justo mas que é preciso confessar também que não é natural não veria nesse ato a reparação da ofensa maior Jenny sentiu-se alentada ao ver a nova face que o pai dava à discussão e a partir da repentina e inesperada de Charles depois dos fatos que sucederam não dará lugar a vozes menos favoráveis ainda para ela para ele e para nós todos Mr. Whiteson não respondeu eu conheço pouco o mundo é verdade prosseguiu a filha mas parece-me que em todo o caso ele falará o que se tem a fazer é dar às nossas ações a feição mais natural para que menos curiosidade lhes citem conduzemos-las de modo a deixar-lhes entrever os motivos que nos convier que ele suponha mas sem mostrarmos o propósito de revelar-lhes para que não desconfie da intenção e procure então os verdadeiros Mr. Richard olhava para a filha com um sorriso já muito desanuviado bravo que maquiavelismo não te sabia tão diplomata vamos à aplicação ao caso presente Jenny sorria também mas de íntima satisfação porque se pressentia vitoriosa trata-se de diminuir pouco a pouco a estranheza do ato que o faz hesitar preparar as opiniões para aceitá-lo como natural e como? o que queres que eu faça? o que lhe ditar o coração não é a mim que compete aconselhá-lo Mr. Whitestone baixou a cabeça com ar de reflexão Jenny principiou a dizer como se falasse para si própria mas de maneira que fosse escutada pelo pai o mundo é assim dá-se-lhe a verdadeira explicação dos fatos raras vezes a acredita forja-se outras às vezes menos natural e plausível quase sempre a prefere principalmente se a verdadeira é generosa e nobre e a falsa é terceira e mesquinha a aliança de Charles com a filha de Manuel Quintino tendo por explicação somente o afeto dos dois seria estranho e incompreensível mas se Manuel Quintino em vez de ser guarda-livros fosse um sócio da casa Mr. Richard ouvindo estas palavras desviou para a filha o olhar viu-a distraída examinando com aparência de atenção um peso a papéis de cristal Mr. Richard teve uma lembrança aproximou-se da secretária e tomando uma folha de papel escreveu-na-lhe algumas linhas Jenny sorria como se estivesse longe lendo tudo que o pai se puser a escrever no fim o inglês releu com atenção o que havia escrito dobrou cuidadosamente o papel entregando-o à filha disse com rapidez como se receasse que a resolução que abraçara-lhe fugisse ainda aí tens entregue isso a Manuel Quintino é uma memória dos teus 22 anos Jenny gastuciosamente deixara ao pai o prazer e a glória da boa ideia cuja insinuação viera dela suspeitou logo qual a natureza do escrito e disse com infusão agora sim torna a reconhecer o seu coração generoso então já sabes o que isso contém adivinho-o sem ler atendendo aos antigos serviços prestados por Manuel Quintino à casa Whitestone meu pai associou de hoje em diante ao negócio e à sua firma não é verdade quase por formais palavras respondeu Mr. Richard passando amigavelmente a mão por as faces da filha que mais ordena Miss Jenny perguntou jovialmente o inglês peço mais uma coisa diz peço-lhe para não fazer desde já uso desse papel então esse fato que serve para preparar a opinião pública para o outro não é verdade eu não prometi nada este fato continuou Jenny fingindo que não ouvia a resposta causaria ainda estranheza se não fosse preparado também com antecedências como? recordo-me de que não há muitos dias o pai me falou de um negócio comercial em que esteve para tomar parte da casa Whitestone o que não fez por instâncias de Manuel Quintino instâncias que a salvaram de um abalo talvez fatal para ela não foi assim? foi o homem mostrou dessa vez um tino comercial a quantas pessoas falou já desse serviço do seu guarda-livros? que eu saiba a nenhuma certas tentativas por felicidade frustradas não é muito conveniente revelá-las pois podem abalar a confiança na prudência da casa pois se me permite dar-lhe um concílio deixe que se faça desta vez exceção à regra durante esta semana se eu estivesse no seu lugar falaria a toda a gente naquilo o nome de Manuel Quintino havia de andar nestes oito dias nos ouvidos de todos toda a praça havia de ficar ciente dos seus prestantes serviços e depois caberia de estranhar quando se enfiasse ao pai de Cecília este documento em cujas dobras vai a felicidade de duas pessoas e julgas-tu que a gratidão é fato mais natural para o mundo do que a iniciativa no benefício se subtraires da explicação o elemento interesse o fato será incompreensível nesse caso é deixar ao mesmo tempo suspeitar que Manuel Quintino tem conseguido acumular riquezas e que da nossa parte Mr. Richard sorriu mais aceitável será o fato da opinião ainda que é uma trabalhosa semana que me destinas não recuso porém a tarefa veremos o que é possível fazer mas o meu egoísmo não me consente ver-te assim desocupada enquanto eu trabalho então em que tenho-me a ocupar-me na justificação de teu irmão o meu assentimento aos teus últimos projetos Jenny fica dependente dessa condição enquanto não me convences de que foi nobre o motivo que levou Carlos a vender aquele relógio não esperes de mim mas Charles insiste em ocultar-me pois fosse a empresa fácil que não a confiaria de ti não julgo que existo o capricho da minha parte tu bem deves compreender a importância dessa justificação a fé não basta em mistério provas os teus planos baseiam-se na excessiva confiança em teu irmão é fraca base para a felicidade da pessoa de quem advogas a causa procurarei obter provas então dentro de oito dias dentro de oito dias e o pai e a filha separaram-se do melhor acordo os preconceitos de Mr. Richard não haviam absolutamente serenado mas Jenny tinha conseguido por assim dizer destacá-los do íntimo em que eles viviam dominando-o e apresentá-los à vista do pai que envergonhando-se deles os negou Mr. Richard estimaria ainda encontrar outra solução à crise presente mas por causa alguma consentiria já em se mostrar sob o império dos seus preconceitos clandestinos capítulo XXXV de uma família inglesa cenas da vida do porto de Júlio Diniz esta gravação LibriVox está em domínio público como se educar a opinião pública no dia seguinte Manuel Quintino saiu cedo para o escritório andou toda a manhã pensativo o guarda-livros quanto mais refletia na cena da véspera e em outros antecedentes tanto mais confirmada lhe parecia a vaga desconfiança de que não fora inteiramente verdadeira a explicação de Mr. Richard mas não lhe queria mal por ela o velho guarda-livros antes inteiramente lhe agradecia assustava-o porém o estado do coração de Cecília seria ainda tempo de arrancar de lá aquela afeição tão louca que por imprevidência deixara crescer nisto pensava ainda Manuel Quintino quando entrou no escritório um dos mais cisudos e abastados negociantes da praça e muito afavelmente o cumprimentou dirigindo-lhe as mais lisonjeiras expressões sobre os seus relevantes serviços à casa Whitestone e aplaudindo a sagacidade com canto vir à suspensão de pagamentos de uma poderosa casa de Londres e evitar a que a firma Whitestone sofresse na quebra Manuel Quintino ficou surpreendido com o inesperado cumprimento ele já não pensava naquilo nem imaginava que Mr. Richard o único que o podia contar o conservasse tão presente na memória o grande conceito em que tinha o negociante que lhe falara não deixava porém ser-lhe indiferente o louvor recebido dele a surpresa do velho aumentou quando este primeiro sucedeu o outro e quando todos os que naquela manhã entravam no escritório pareciam apostados a reproduzir com pequenas variantes frases iguais de louvor a consideração que Mr. Whitestone usava na praça fizera com que por toda ela se espalhasse com rapidez a fama dos serviços prestados por Manuel Quintino a quem o honrado inglês fiel às promessas que fizera a Jenny exaltou com uma veemência de frase e de expressão pouco habituais à sua fleuma britânica e que por isso mesmo teve dobrado o efeito como sempre acontece à medida que a notícia se transmitia ampliavam-se os serviços de Manuel Quintino a opinião pública que até então nem atentara nele supondo um ente inteiramente nulo sofreu um destes reviramentos súbitos de que por certos leitores hão de conhecer exemplos em um grupo de negociantes estacionado no passeio da rua dos ingleses discutiu-se toda a manhã Manuel Quintino um insistia em dar a entender aos colegas que havia muito adivinhar ao homem outro proclamava ao já o primeiro guarda-livros do porto outro fazia valer o seu profundo conhecimento da língua inglesa outro a sua perfeição caligráfica outro a sua atividade o seu desembarasse em operações e escritas comerciais e a sua longa prática etc etc e se má pouco Mr. Whitestone acrescentou a isto tudo um barão que o homem tem já o seu pecúlio bem bonito Mr. Whitestone não se esquecera desta parte do plano de Jenny que dúvida disseram alguns sabem o que ali está fez notar um brasileiro é um bom diretor de banco e olha que é verdade esta opinião prova a que ponto subira em poucas horas o crédito de Manuel Quintino jogar o apto para diretor de um banco era o mais alto grau a que podia levá-lo ao conceito público tal foi o efeito do artifício de Jenny Mr. Richard via com prazer o bom êxito do plano o amor próprio do artista estava a sufocar os restos de preconceito que ainda sobreviviam nele por prudência chamou de parte Mr. Brains que viu na praça e deu-lhe a entender que convinha não falar na cena do jantar da véspera porque Mr. Brains disse ele bem vê que aquele pateta do Carlos portou-se de maneira que será pouco airoso para um inglês se se vier a saber feita esta reflexão o orgulho nacional terminava a obra encadeando a língua de Mr. Brains a de Morley's também a mesma coisa foi além da misantrópica incomunicabilidade suficiente para a refriar nesta mesma manhã Cecília achando-se só em casa julgou ouvir uma carruagem parar-lhe à porta ainda à janela ficou agradavelmente surpreendida vendo o Jenny que descia de um elegante carro descoberto entrar para o portal Cecília correu a recebê-la nos braços este sol não me deixou desde pela manhã ficar quieta Cecília disse-lhe Jenny apeteceu-me tomar ar e vim para me fazeres companhia eu sim tu e desde já te declaro que não me sinto de ânimo para aceitar desculpas veste-te e vamos mas Jenny repare reparo que são 10 horas e que não tenho paciência para esperar mais queres que te leve à força mas estou só enquanto te vestes alguém virá de certo e se não vier enfim estou resolvida a cortar por todas as objeções ainda que seja de uma maneira absurda vê lá se podes lutar comigo Cecília sorriu a este capricho de Jenny era tão pouco sujeita a eles que a filha de Manuel Quintino suspeitou que alguma ideia oculta andava nisto retirou-se porém para obedecer-lhe Jenny ficou só na sala não esteve muito tempo sem que ouvisse passos na escada era Antónia que voltava de fora Antónia não suspeitava a presença de Jenny em casa o jockey para evitar o resfriamento da orça conduziu o carro até ao fim da rua de maneira que Antónia o escar nada viu à porta que lhe denunciasse a visita achando a sala aberta supôs que era Cecília que estava ali e ainda do corredor principiou a clamar bem se diz não há nada que o tempo não descubra agora mesmo acabo de saber aonde mora a tal sujeita com quem o senhor Carlos saiu de carruagem aquela manhã não que nem de propósito e aí eu aqui interrompeu-se de súbito porque reconheceu que estava falando a Jenny em vez de Cecília boa te vai exclamou Antónia mortificada mas já tinha dito bastante para que Jenny não a deixasse retirar espera acabe onde mora essa senhora diga Antónia estava visivelmente embaraçada o tipo inglês de Jenny mostrou-lhe imediatamente que era na presença da própria irmã de Carlos que ela tinha imprudentemente avançado aquelas palavras Jenny não lhe deu tempo de dominar esta primeira impressão e de tomar um partido não se constranja fala está diante da irmã de Carlos sei o fato de a que se refere eu também tenho o maior interesse em conhecer a pessoa de quem falava por isso acabo que ia a dizer ora nem vale a pena a minha ideia não era Jenny resolver a não abandu aquele ensejo de resolver o mistério que se prontificara a elucidar em oito dias um secreto pressentimento lhe assegurava que desta pesquisa resultaria a justificação do irmão vamos insistiu ela dando às palavras o tom de familiaridade própria a inspirar a confiança dizia que tinha descoberto a morada daquela senhora eu não disse não negue ouça-me eu sei tudo o que se tem passado entre meu irmão e Cecília sabe o que Jenny não sabia era quais as ideias da senhora Antónia sobre este assunto e por isso continuou com a maior precaução sei e bem vi que não só como irmã mas como amiga devo preciso de mas quais são as tensões da senhora concorrer para evitar o infortúnio de ambos respondeu Jenny ambiguamente Antónia interpretou a seu modo a resposta pois bem eu sei que a senhora tem muito juízo e por isso digo-lhe esta manhã nisto ouviu Cecília fechar a porta do quarto silêncio disse Jenny Cecília vem aí vamos sair juntas não lhe diga nada enquanto não falar comigo é para bem dela amanhã pela manhã procure-me sabe onde moro sei sim minha senhora então não falte vosso Messias é uma mulher de juízo e por isso quero falar-lhe e não diga a Cecília esteja descansada disse Antónia a quem as últimas palavras de Jenny tinham em extremo lisonjeado e ganho de coração para a causa dela Cecília chegou à sala dentre em pouco ambas aquelas duas mulheres de beleza incontestável ainda de tão diversa índole partiam no elegante carro conversando e rindo com a despreocupação da juventude Jenny tinha com antecipação dadas ordens para o passeio seguiram pela estrada da Foz passaram quase toda a manhã à beira-mar Jenny parecia outra a sua seriedade inglesa ceder ao lugar a uma vivacidade de conversação e a um contentamento quase de criança tudo lhe era motivo para a alegria que pouco a pouco se comunicou a Cecília também há poucas coisas tão fatalmente contagiosas como a alegria das pessoas sérias foi uma deliciosa manhã das duas raparigas Cecília estava muito longe de prever em que terminaria aquilo há uma hora voltavam para o carro e às duas entrava ele com grande surpresa e sobressalto Cecília pela rua dos ingleses então em plena atividade comercial a presença das duas amigas causou sensação na praça todos conheciam Jenny raros se alguns podiam dizer quem fosse Cecília um inglês veio cumprimentar Jenny ela aproveitou a ocasião para lhe apresentar Cecília de outro em pouco corria a voz na praça que era a filha de Manuel Quintino a senhora que acompanhava a inglesa Mr. Whitestone veio receber a filha ao portal ao ver Cecília trocou um sorriso de inteligência com Jenny com toda a galantaria as ajudou a descer do carro foi grande a surpresa de Manuel Quintino ver-lhe entrar a filha no escritório Jenny aplaudeu o espanto do velho rindo com vontade Mr. Richard também não ficou sério não menos surpreendido foi Carlos com o encontro que estava bem longe de esperar entre Cecília Carlos e Manuel Quintino conservou-se invencível constrangimento perto das três horas os grupos que estavam ainda na praça viram sair do portal do escritório a família Whitestone Cecília e Manuel Quintino e todos tomaram lugar no carro momentos depois este guiado por Carlos atravessava por entre os grupos e seguia toda a extensão da rua deixando atrás de si uma esteira de comentários Manuel Quintino e em liado Cecília pensativa Jenny contente fim do capítulo 37 capítulo 38 de uma família inglesa cenas da vida do porto de Júlio Diniz esta gravação LibriVox está em domínio público justificação de Carlos no dia seguinte pela manhã era a senhora Antónia introduzida com muita diferença no quarto de Jenny a criada de Manuel Quintino estava penhorada com tantas atenções e era já de corpo e alma criatura da inglesinha como ela chamava a Jenny Whitestone Jenny viu-la sentar junto de si e pediu-lhe que lhe dissesse quando sabia da tal senhora a quem aludira na véspera Antónia com muitas digressões a que era inclinada contou como naquela manhã passando por a rua de Santa Catarina vir a estar o Sr. Paulo segundo o caixão do escritório de Mr. Richard falando da rua para a janela com uma senhora que lhe sorria com afeto Antónia obedecendo a natural curiosidade afirmou-se na tal senhora e reconheceu-a a mesma que procurar a Carlos e sair com ele aquela manhã enquanto Antónia vier a colher informações da Sra. Josefinha da Água Venta era ela sem tirar nem pôr enquanto a mim alguma comediante do teatro porque dizem mas perdoa-me a senhora eu estar com isto Jenny fingiu não atender a opinião da Antónia perguntou e dizia então que mora na rua de Santa Catarina e entrou na minuciosa descrição da casa com todas as particularidades que a pudessem fazer conhecida Jenny já não tinha nada mais a saber de Antónia ao recompensar generosamente a boa vontade da informação disse como para acalmar os escrúpulos feitícios de Antónia creia que lhe fica ainda obrigada por o que me contou e agora tenho a pedir-lhe outra coisa diga-me a senhora diga a senhora Antónia não há de dizer que veio aqui ora essa estou certa de que não diz além disso falo verdade quero muito mal a meu irmão eu minha senhora disse Antónia visivelmente enliada com a interpelação é provável que sim quase todos são injustos para Carlos antes de o conhecerem depois vendo como ele é bom generoso e delicado acabam por adorá-lo a senhora Antónia ficou abalada nos seus juízos a respeito dos dotes críticos da cunhada da sobrinha do homem da sua comadre ora diga continua Jenny não são prevenções somente as que tenho contra meu irmão sim eu quero dizer a falar a verdade pois bem só lhe peço que durante alguns dias não pense bem nem mal de Carlos até até ter notícias minhas ó minha senhora pois eu pensava lá vá vá senhora Antónia para que Cecília não desconfie não lhe diga coisa alguma nem fale na tal senhora esteja descansada logo que Antónia saiu Jenny deu ordem para prepararem o carro e quando lhe anunciaram que esta ordem estava cumprida desceu ao portal e entrando para o carro disse ao criado que a ajudou a subir ao alto de Santa Catarina em pouco tempo achou-se transportada lá Jenny pelos sinais que recebera de Antónia e conservava na memória pôde reconhecer a casa da tal senhora e mandou parar de fronte dela só então hesitou pela primeira vez nesta série de atos a que obtecera como subjugada por quase instintiva violência em casa de quem vou eu entrar pensou ela que mulher será esta Carlos afiançou-me porém à porta da casa contígua estava um criado olhando com curiosidade para o carro em que vier a Jenny Jenny mandou perguntar a este criado informação a respeito da senhora que vinha procurar obteve a resposta de que morava na tal casa uma senhora viúva na companhia do filho Jenny não hesitou mais saltou para o passeio e tocou à campainha passados minutos era recebida em uma modesta mas aceada sala por uma senhora ainda bela apesar de haver já passado o verdor da juventude Jenny foi direita ao fim da visita e a senhora disse ela eu chamo-me Jenny Whitestone a senhora estremeceu de surpresa Jenny prosseguiu com uma concisão verdadeiramente inglesa venho de propósito procurá-la e não sei ainda a quem tenha honra de falar o fim da minha visita é este meu irmão Carlos Whitestone saiu há dias de casa na companhia de uma senhora entrou em uma loja de ourives e vendeu um relógio que pouco tempo antes recebera de meu pai este fato foi sabido meu pai experimentou com isto grande desgosto e esta ação de Carlos tem sido interpretada de maneira desfavorável para ele e trazido consigo dissensões domésticas que trabalho por aplacar meu irmão a fiança não ter sido indigno o motivo do sacrifício que fez daquela dádiva do afeto paterno insisto porém em não o explicar eu creio na palavra de Carlos porque o conheço mas nem todos depositam nele a mesma confiança soube por acaso que era vossa excelência a senhora que nessa manhã acompanhava meu irmão poderei obter de vossa excelência provas para a justificação de Carlos enquanto Jenny falava a senhora mostrava-se cada vez mais agitada como se diversas sensações se combatessem nela ao ouvir esta pergunta respondeu com as lágrimas nos olhos pode sim minha senhora mas depois de vossa excelência as ver dirá-se-me será possível deixar de pedir-lhe que não use delas como? perguntou Jenny admirada em vez de responder a senhora levantou-se e aproximou-se de uma secretária que abriu voltou dentro em pouco trazendo alguns papéis na mão eu sou a mãe de Paulo o caixeiro do escritório do senhor Whitestone ah queira ler esta carta minha senhora era uma carta de Paulo à mãe Jenny leu amei a leitura saltavam-lhe já as lágrimas dos olhos e compreendia tudo nesta carta Paulo confessava-se criminoso e dizia-se perdido para sempre o muito amor que tinha à mãe tornara-lhe insuportável a ideia de que a menor privação fizesse sentir à pobre senhora as amarguras de uma existência para cujo amparo só ele ficara depois da morte de seu pai este sentimento piadoso perdeu-o não bastando para tratá-la como desejava os ordenados do escritório contraiu dívidas primeiro para as saldar jogou nas lotarias acresceu o mal e mais tarde em um momento de desespero durante o mês da doença de Manuel Quintino subtraiu-o à voltada soma da caixa fechando os olhos às consequências a confiança de Carlos era fácil de eludir mas na véspera do regresso de Manuel Quintino ao escritório Paulo previu que o desconfiado guarda-livros cedo descobriria tudo após o susto veio o remorso e após o remorso a resolução desesperada para evitar o suicídio resolveu fugir da cidade nesta carta despedia-se portanto também e recomendava-lhe que pedisse proteção a Mr. Richard e sobretudo a Carlos em cujo caráter generoso o pobre rapaz confiava cegamente oh meu bom Charles disse de Jenny ao acabar de ler eu bem sentia que havia de ser digno de ti o motivo que te levou àquilo compreendo tudo o meu irmão seu irmão é uma alma sublime a quem Deus pagará em venturas as lágrimas de gratidão que ele me tem feito derramar Jenny apertou movida às mãos da senhora que chorava contou a mãe de Paulo os promenores das cenas que se passaram naquela manhã como ao acordar der a plausência do filho e encontrar esta carta a explicá-la o seu desespero a sua irresolução a ignorância em que ficou sobre o destino de Paulo disse depois como o bilhete de um amigo desconhecido indicando a Paulo a hora que devia estar a bordo do navio lhe dera indícios depois contou toda a entrevista com Carlos a quem ela recorrera desesperada a pronta disposição deste para valer-lhe como obtida com a venda do relógio a soma do alcance de Paulo Carlos a acompanhar a foz até bordo do navio e lhe restituir ao filho que ela já supunha perdido horas depois concluiu ela recebia eu em casa este bilhete de Paulo Jenny leu dizia apenas tudo está a salvo minha boa mãe a generosidade do senhor Carlos livrou-me da desonra resta-me o dever da regeneração que sinto agora mais vivo do que nunca e agora diga minha senhora devo acusar o meu próprio filho não era por mim que ele se perdia e devo pagar-lhe assim é de justiça bem sei mas perdoa-me se me falta a coragem não desculpará esta fraqueza a uma mãe Jenny abraçou-a com ternura tranquilize-se minha senhora não é a esse coração que eu pedirei tal sacrifício Deus me esperará algum meio de valer a todos sinto-me agora com força para tudo pobre Paulo o muito amor que me tenho foi o que eu levou àquilo ainda hoje sinto remorsos tão vivos ele bem faz por se alegrar mas conheço que lhe pesa esta pena dentro da alma se eu fosse só disse-me ele há dias se a minha desgraça não pudesse cair sobre a cabeça de mais ninguém eu já teria confessado tudo envergonho-me de mim mesmo quando penso no meu silêncio e eu senhora que abençoaria a hora em que espontaneamente ele confessasse não tenho coragem para dizer-lhe fala parece-me quase uma ingratidão era como se eu própria sabendo que ele se desonrara por mim ou apontasse desonrada aos olhos dos outros Jenny consolou a pobre mãe e prometeu-lhe não revelar a alguém o que ela acabara de saber saiu dali com alegria no coração a generosa irmã de Carlos de caminho e a pensando na maneira de proceder para patentear ao pai a inocência de Carlos sem trair a confiança que a mãe de Paulo depositara nela de súbito acudiu-lhe uma ideia que a fez sorrir e em vez de voltar para casa como tencionara deu ordem para que a conduzissem ao escritório da rua dos ingleses Mr. Richard que passeava na praça vendo chegar a filha aproximou-se dela sorrindo que madrugada é esta Jenny admira-se pois há muito canto por fora então é dia de feira não senhor mas tenho hoje de lhe dar contas de um trabalho de que me encarreguei qual? é um problema que prometi resolver em oito dias ah e então e então nem tanto tempo como foi preciso já possuo a solução agora só me resta uma dificuldade qual é? achar a maneira apropriada de lhe fazer saber isso não custa imaginar não é muito fácil porque prometi que não serei eu que a diga e então quem há de ser? é o que venho procurar aqui lá em cima ao escritório onde me deixará subir a demorar algum tempo como quiseres e podes saber se a solução é satisfatória a melhor possível duvido verá verei duas palavras mais os teus caixeiros sabem todos inglês Manuel Quintino esse sei que sim os outros Paulo não o fala mas entende-o o outro nem o entende nem o fala bem outra coisa há de fazer uma promessa diz quando souber a solução do problema se reconhecer que foi sever demais para com o seu filho será em compensação indulgente para com o verdadeiro culpado pois há culpados promete mas prometerei porém até logo ou me engano muito ou daqui a meia hora pode vir saber o resultado de ti de mim não até logo e desapareceu subindo com ligeireza as escadas garonchentas do escritório ao entrar ali dentro Jenny revestiu-se de um daqueles ares graves e pensativos que também liam à fisionomia simpática estavam na sala Manuel Quintino Paulo e o outro caixeiro e todos se levantaram ao ver entrar a jovem inglesa por favor deixem-se estar como estão disse ela sentando-se ao pé de Manuel Quintino quero descansar algum tempo aqui mas não interrompa os trabalhos estava bem longe de esperar hoje por estes sítios disse Manuel Quintino disse Manuel Quintino continuando a trabalhar precisei de falar com o meu pai mas que tem Manuel Quintino parece-me triste Cecília como está graças a Deus menina Cecília não está mal então não esteja triste para tristeza as basto eu então disse Jenny está triste e não um pouco Manuel Quintino Manuel Quintino sorriu como quem duvidava de que se ri julga-me incapaz de sentir a tristeza não mas não vejo o que possa causar-lhe então ouça e diga-me se o motivo não é para esse e piores efeitos Jenny passando de repente a falar inglês como se desejasse ser somente compreendida por Manuel Quintino a quem se dirigia em tom confidencial prosseguiu Charles tem excelente coração como sabe mas uma cabeça e sem o querer é motivo de continuar dos descostos lá em casa aí está que se dá agora com ele um fato bem singular que é a causa da minha tristeza e Jenny principiu a contar a Manuel Quintino a história do relógio o desgosto de Mr. Richard a insistência de Carlos em ocultar as razões que o moveram àquela venda razões que ele se limitava a afirmar não serem vixo mas que quer prosseguia Jenny quem o acreditará eu e mais ninguém o conceito que geralmente fazem do meu irmão não lhe serve de fiança valiosa isto tem feito existir entre Charles e o pai há muitos dias uma frieza mais do que frieza uma quase hostilidade que me aflige se soubesse Manuel Quintino que tenho chorado por causa deles Jenny que como dissemos falava agora em inglês e como quem não oficiava que alguém mais a compreendesse na sala lançava de quando em quando olhar esportivos para Paulo e via-o mudar de cor passar de pálida corado impalidecer de novo corar outra vez enquanto mal segurava na mão tremula a pena com que escrevia Jenny seguia com prazer todos estes sinais e por eles conjeturava como estava sendo entendida verduras disse Manuel Quintino procurando desculpar Carlos que importa que o sejam são motivo bastante para fazer sofrer a todos Jenny insistiu muito nisto exagerou as cores sombrias com que pintou o horizonte doméstico nisto falava ainda quando Mr. Richard entrou no escritório Jenny receou que qualquer pergunta dele inutilizasse todo o artifício e por isso correu ao encontro do pai e fingindo abraçá-lo disse-lhe ao ouvido não se refira a nada do capo o que lhe disse e demore-se aqui no escritório Mr. Richard fez sorrindo um sinal de assentimento Jenny sustentou uma conversa insignificante sem nunca perder de vista Paulo cuja aturbação indicava uma violenta luta interior Jenny encorava bem do que observando-lhe enfim deixou afrouxar a conversa e fez ao pai sinal para que entrasse no gabinete Mr. White só assim o fez a agitação de Paulo cresceu Jenny espiava-lhe os movimentos e expressões viu posar a pena e erguer-se movido por forte resolução Jenny tremeu de sobressalto depois fez-se pálido passou a mão pela fronte e sentou-se outra vez Jenny desanimou erguer-se em ferro resoluto e sem parar um momento mais dirigiu-se ao gabinete de Mr. Richard e pediu licença para entrar entre disse de dentro a voz do negociante Paulo entrou fechando a porta atrás de si Jenny não pôde conter-se saíram-lhe involuntariamente dos lábios estas palavras está a ganhar a causa Manuel Quintino olhou para ela admirado Jenny pôs-se a rir se soubesse Manuel Quintino que se está agora mesmo desmoronando o último e pequeno estorvo que se opunha à sua felicidade Manuel Quintino cada vez a compreendia menos Jenny nada mais disse a conferência de Paulo e de Mr. Richard durou muito tempo de fora só se percebeu em distinto o rumor de vozes sem se distinguir uma só palavra afinal abriu-se a porta outra vez passou por Jenny o tremor da incerteza o primeiro que saiu foi Paulo trazia as faces afogueadas os olhos vermelhos mas por entre estes vestígios de tristeza transluzia certo ar de contentamento da alma que tranquilizou a Jenny momentos depois saiu Mr. Richard através da impassibilidade e frieza aparente da fisionomia do velho o olhar de Jenny percebeu que lhe ia muita alegria no coração Mr. Richard deu algumas ordens fez algumas recomendações e depois voltando-se para a filha disse-lhe que estava à disposição dela retirava-se do escritório a uma hora excepcional Jenny acompanhou saíste-te perfeitamente da tua incumbência Jenny disse-lhe o pai quando assós com ela no carro então saí e como conseguiste mais devagar esse é o meu segredo diga não estará Carlos ainda justificado um sorriso foi a resposta cooptiva a esta pergunta sorriso de orgulho de afeto de comoção que tudo estava então experimentando aquele coração do pai Carlos tem uma alma generosa leal e eu tenho sido de veras injusto com ele Jenny exultou ao ouvir esta confissão excuso de perguntar disse ela se foi inteligente com o culpado tenho até a pedir-lhe perdão de ter antes exigido a promessa daquilo que por certo espontaneamente faria enganas-te eu castigo Jenny olhou inquieta o castigo é um dever moral prosseguiu o pai é o meio de regeneração as almas fracas e viz castigam-se com rigores só o medo pode referiá-las mas Paulo apesar da sua fraqueza tem vigorosos ainda os instintos da honra para estes o castigo que regenera é o pagar a culpa com o benefício no dia em que Manuel Quintino for meu sócio Paulo será o nosso guarda-livros ser-lhe-ão aumentados os salários e confiado à caixa Jenny beijou as mãos do pai Deus não castigaria por outra forma não digas ir se ias Jenny haviam chegado a casa agora podes fazer a Manuel Quintino o teu presente disse Mr. Richard e depois depois examinaremos devagar o resto das tuas loucuras fim do capítulo 38 capítulo 39 de uma família inglesa cenas da vida do porto de Júlio Diniz esta gravação LibriVox está em domínio público crua-se a obra Manuel Quintino estava ainda em casa na manhã do dia seguinte quando Antónia lhe veio anunciar que a inglesinha chegara em uma carruagem e perguntava por ele Cecília e Manuel Quintino correram ao encontro de Jenny estranha uma madrugada que querem não pude dormir toda a noite com a lembrança desta visita desejava encontrar ainda em casa o senhor Manuel Quintino e como sei dos seus hábitos matinais ainda tenho meia hora disse o guarda-livros consultando o relógio o fim da minha visita é simplesmente entregar-lhe mão própria uma mensagem do meu pai quer ver e passou para as mãos do velho a carta que o leitor conhece já enquanto Manuel Quintino se dispunha a lê-la Jenny dizia a Cecília então como vai esse coração o coração sim eu não quero que ele se deixe curar senão por mim entendes e acho o doente perguntou Cecília e acho o são perguntou Jenny imitando-a Cecília a responder mas despendeu-se olhando para o pai Jesus que tem meu pai olha Manuel Quintino que acabara de ler a carta de Mr. Richard estava efetivamente perturbado fizera-se pálido e tremia olhando para o escrito que conservava na mão Jenny sorriu Cecília correu para o pai que é isso o que é que tem Manuel Quintino mostrou-lhe em silêncio a carta do inglês Cecília leu-a em um relance de olhos no fim banhada de lágrimas abraçou o pai com transporte oh que felicidade meu pai o velho parecia hesitar ainda entre a alegria da nova e não sei que amargo pensamento que teimava em lutá-la é de certo é de certo o velho o velho continuou com voz firme e grave porque julgou divisar um raio de desconfiança no olhar de Manuel Quintino asseguro-lhe eu que vi escrever essa carta e que beijei reconhecida a mão que a escreveu asseguro-lhe eu que pode e deve aceitar a mercê se mercê se pode chamar com a certeza de que a obteve por nobres e reais serviços estas palavras desarmaram Manuel Quintino todas as sombras suscitadas pela leitura se desfizeram havia-lhe de fato ocorrido que lhe queriam compensar daquela maneira as tensões menos leais de Carlos para com a filha e com esta ideia o orgulho e o despeito mal supiados ainda revoltavam-se no coração outra vez mas o conceito em que tinha Jenny não deixava suportar estes escrúpulos desde que por ela os via condenados agora porém era Cecília a que ficava pensativa passada a primeira expansão de alegria que a felicidade do pai lhe despertara acudiu a reflexão a fazê-la meditar sobre as tensões de Jenny esta que observava a amiga chamou-a de parte que arregravos são esses Cecília? Jenny deixa-me fazer-lhe uma pergunta não se for feita de maneira tão seriminiosa vi que não é assim que eu te trato mas é condição para que te escute fala diga-me a um gesto de Jenny corrigiu sorrindo dizes-me toda a significação disto de quê? desta generosa ação que eu sinto vir da tua inspiração então não te basta a explicação que dei tão impossível te parece já a gratidão que não mas as circunstâncias que ocorreram o que se passou que tem tudo isso Jenny perdoa-me mas a minha consciência obriga-me a pôr de parte todas as reservas e a falar-te com franquiza e ainda agora o fazes? responde-me quais são as tuas tensões? que tensões? as tuas tensões? a meu respeito? ah as melhores tensões deste mundo fazer-te feliz mas repara Jenny que eu não o posso nunca ser à custa de sacrifícios alheios e quem é que se vai sacrificar? não sei mas acudiu-me um pensamento louco por certo mas inquieta-me a tua generosidade é capaz de tudo vamos lá a ver esse pensamento louco que te ocorreu naquela manhã no dia dos teus anos quando me aparecestes como anjo de misericórdia em um momento de aflição lembras-te? vamos adiante o anjo de misericórdia é que veio de mais aí nesse momento ouvi-te dizer algumas palavras que termine de compreender depois quando disseste já teu irmão que eu tinha direito a exigir dele a afeição que e não tinhas? ouve-me Jenny daquela vez a tua angélica presença bastou para me salvar mas se não bastasse quando eu tivesse sido surpreendida como o acaso me arriscou a ser ali só naquele lugar e ficasse perdida na opinião de todos coberta de vergonha de desprezo ainda assim preferia retirar-me só com a minha consciência que me não acusava a usar dos direitos a essa reparação que dizias exigir afeições repara bem Jenny exigir e podem lá exigir-se afeições perceber as aparências delas em vez da realidade e a quem dá isso venturas tens razão Cecília vi eu também sou do teu pensar e contudo tem-me fazer-te feliz e sinceramente confesso que isto hoje é um passo dado no caminho em que entrei e que estou disposta a seguir até ao fim mas com franquia dizias a Cecília falta-nos o tempo para rodeios acreditas ou não na afeição de Carlos não que não tão desenganado tornou Jenny sorrido há de gostar-me a perdoar-te não sei se sabes que tomei sobre mim o justificar-me o irmão já tenho alcançado muitas vitórias meu pai confessou-se já ontem injusto para com ele a tua criada Antónia está meia abalada também Antónia é verdade eu suspeitei que meu irmão tinha nela um inimigo e parece-me haver acertado e se não diz-me não foi Antónia quem te contou a história de certa visita que Carlos recebeu Cecília desviou os olhos ao ouvir a referência ao delito que com tão amargas censuras lhe fora de fato contado pela criada bem vejo que me não enganei continuou Jenny pois até Antónia se dará por vencida afinal enquanto a tal visita dir-te-ei de passagem que tudo está satisfatoriamente explicado como perguntou Cecília com vivacidade é segredo que meu irmão te poderá revelar quando entre ti e ele não devam existir segredos tarde viria então para me aproveitar o esclarecimento até lá contenta-te com a minha palavra ou também duvidas dela a volta de Manuel Quintino à sala interrompeu o diálogo Cecília ficou no fim dele com mais confiança no futuro e mais frequentes lhe assomaram os risos aos lábios no resto da manhã espalhou-se rapidamente na praça durante aquela manhã a nova da promoção de Manuel Quintino choveram-lhe parabéns de todos os lados cresceu na opinião pública a reputação do guarda-livros conceituando altamente a classe comercial não podia Manuel Quintino ficar indiferente ao sentir-se quindado por ela na escada da consideração deixava-se possuir de legítimo orgulho que não obstante o não fazia subir Paulo foi no mesmo dia nomeado guarda-livros com aumento do ordenado o pobre rapaz recebeu com lágrimas a nomeação estas lágrimas estavam vingando Mr. Richard as manifestações públicas de intimidade entre as duas famílias repetiram-se graças aos artifícios de Jenny uma noite Cecília obrigada por ela apareceu no teatro os amigos de Carlos reconheceram-na e os boatos do próximo casamento de Carlos com a filha do novo sócio principiavam desde então a transpirar na cidade com certa insistência a fantasia de alguns noveleiros explicava o fato por motivos ocultos dando-a entender que os serviços que devia a casa Whiteson a Manuel Quintino eram maiores do que os conhecidos por ela e que as economias do velho guarda-livros tinham valido para atalhar os maus causados pelos arrojos do patrão desde que se achara assim meio de fazer intervir na explicação um elemento de interesse os ânimos aceitavam-na de mais boamente tinha Mr. Richard razão partira porém um vapor para Londres e após o primeiro outro e outro sem que o velho comerciante inglês fizesse lembrar ao filho o cumprimento da sua sentença uma manhã estava Mr. Richard no gabinete entusiasmado na contemplação da chamada águia dourada ou tecnicamente Áquila Crisanteos raro visitador dos subúrbios de Londres que ele recebera nas vésperas de um seu amigo de Box Hill onde fora caçada e morta quando desde quase a êxtase de colecionador o arrancou o rumor da porta do gabinete que se abria Mr. Richard voltou-se e viu o rosto da filha que espreitava para dentro Entra Jenny Entra disse ele com a afabilidade com que sempre lhe falava Jenny entrou Que te traz por aqui tão de madrugada? Encarguei-me de uma apresentação que peço licença para fazer-lhe De uma apresentação De quem? De uma pessoa respondeu Jenny maliciosamente que lhe quer pedir as suas ordens para Londres há muitos dias já que tinha de partir para lá Mr. Whitestone olhou sorrindo para a filha cujas palavras com o seu sabor epigramático o deliciava Que entre que entre o teu recomendado Jenny abriu a porta e introduziu Carlos na sala Apesar da timidez que sentia sempre na presença do pai Carlos recebia agora a coragem da consciência de ter ganho de antemão a causa que vinha por formalidade a divulgar ali Meu pai disse ele adiantando-se para Mr. Whitestone não há muitos dias que pela sua boca o vi qualificada como infâmia é uma ação minha Venho pedir-lhe agora que me deixe usar o único meio que tenho para evitar que a arguição seja até certo ponto merecida Qual é? Perguntou concisamente Mr. Richard procurar Manuel Quintino e pedir-lhe para oferecer o meu nome honrado por meu pai com uma vida inteira de propriedade a essa menina que as minhas imprudências e nunca as minhas intenções iam sacrificando salvou uma vez a generosidade de minha irmã outra a sua senhora deixe-me pois seguir o exemplo tão nobre que me apontaram e com ele o que ao mesmo tempo me aconselhou o coração E já pensaste bem Carlos disse Mr. Richard que tinha já perdido toda a sua respidez Já pensaste bem no que vais fazer? Não temos que venhas ainda a arrepender-te desse passo pouco refletido? Não receias tornar-te um instrumento da infelicidade dessa menina? Estás preparado para as obrigações que, como chefe de família vais chamar sobre ti? Eu sei que o passado poucas garantias lhe pode conceder mas tenho fé em que o futuro me justificará Fé disse Mr. Richard rindo É o único fiador que tens por ti? Jenny pôs uma mão no ombro do pai dizendo com suavidade E eu? Mr. Richard voltou-se Tu? Tu afianças, Carlos? Afianço É arrojo Não é a primeira vez e o pai sabe qual de nós tem tido razão para se arrepender se eu da minha confiança sou o pai das suas suspeitas A falta de melhor aceita garantia E voltamos para o filho Parta então, Carlos e lembre-se de que depois do passo que vai dar é deve ser outro homem E Mr. Richard Whiteson Ficamos aqui perguntou Jenny Pois que mais queres tu ainda? É natural que sejas cháus o primeiro a tratar este negócio em casa de Manuel Quintino mas será delicado que seja o único Mr. Richard tocou a campainha Que aprontem o carro para já disse ao criado que acudiu ao sinal E agora que mais queres? Agradecer-lhe e depois de abraçar o pai saiu a correr da sala Esta cena teve em casa de Manuel Quintino os seguintes resultados Estava o pai de Cecília preparando-se para sair quando viu entrar Antónia no quarto com inquietação e sobressalto Quem é Antónia? Que temos nós? Disse Manuel Quintino surpreendido com o aspecto da criada Está ali alguém a procurá-lo Sr. Manuel Quintino Ainda algo me importuna dá-lhe parabéns Enquanto ele fui guarda-livros ninguém me procurava Agora ele preparou-se para ir ver quem era Cecília ao ouvir a criada corada de maneira particular e sob não sei que pretexto recolheu-se ao quarto É que se lembrou naquele momento de um bilhete que na véspera recebera da Jenny com estas sós palavras Desejo-te e a gore de muita risonha às madrugadas Assinada do irmão de Jenny Logo que Cecília saiu Antónia chegou-se ao pé de Manuel Quintino e disse Linhar de Mistério É ele outra vez? Ele quem? O filho do inglês? Carlos? Foi com alvoroço que Manuel Quintino desceu as escadas e chegou à presença do irmão de Jenny Carlos não estava menos agitado Nos seus gestos e palavras havia uma gravidade que Manuel Quintino lhe estranhou Não se sentiam à vontade um na presença do outro o que não é para admirar depois das cenas ocorridas entre ambos Carlos rompeu primeiro o silêncio Manuel Quintino Eu venho aqui com um fim muito sério e de máxima importância para nós ambos Depois de curto intervalo de pausa acrescentou Venho aqui pedir a mão de sua filha Manuel Quintino deu um salto na cadeira em que estava sentado Pedir a mão de Cecília deu Carlos com firmeza Uma nuvem entoldou por momentos o espírito de Manuel Quintino As suspeitas mal acalmadas agitaram-se de novo àquelas palavras Carlos notando acrescentou Não lhe oculto agora que há muito sinto por sua filha uma afeição quem vão procurei combater Curvei a cabeça ante as suas acusações Manuel Quintino não porque nos provasse a consciência alguma tensão infame mas porque pelas minhas imprudências podia de fato ter arriscado a boa fama da pessoa que eu quereria defender por todo o preço à custa de todos os sacrifícios e tinha remorsos disso Não é reparação que venho aqui oferecer Cecília não carece dela Venho pedir-lhe a minha felicidade Manuel Quintino permanecia como estupefacto De meu pai tenho já o consentimento Tenho também a aprovação de Jenny falta-me apenas e Cecília Interrogue-a Manuel Quintino quase sem perceber o que fazia dirige-se à porta para chamar a filha Esta não estava longe como é de prever Ao entrar na sala o rosto tinha-lhe dito mais do que se podia esperar das palavras Manuel Quintino não era para mais hesitações e reservas Atirou-se ao pescoço de Carlos abraçou-o beijou-o chamando-lhe seu querido filho Cecília dizia Carlos daí a pouco aproximando-se dela se para avaliar os seus sentimentos esperasse que nos revelasse duvidaria ainda sabe? Mas não duvida? Não porque os adivinho julgo eu que os adivinho e que mais quer infelizes dos que não sabem adivinhar assim esses não amam de veras não me parece? E adivinha também? Espero que sim mas ainda há tão pouco tempo que duvidava ou queria obrigar-me a duvidar e não conseguiu? Bem vê que creio antes de ouvir a justificação prometo-lhe que não abusarei dessa generosa confiança respondeu Carlos beijando-lhe a mão que ela lhe estendia Ora sucedeu que a senhora Antónia surpreendesse esta cena rica de tal descoberta correu a dar parte dela ao amo que cantarulava na sala contígua mas qual não foi o seu espanto ao ver Manuel Quintino receber às risadas a comunicação do delito um raio de luz atravessou o entendimento daquela prudente senhora tinha ela bastante time político para deixar de imitar os deputados que aos primeiros indícios de mudança ministerial têm a cautela de se passarem com armas e bagagens para a oposição com o fim de no dia seguinte amanhecerem do lado do poder teve-se a da senhora Antónia a ocasião de manifestar este ato político ouviu-se tocar a campainha do portal e Antónia que veio abrir a cancela achou-se na presença do senhor José Fortunato o qual havia para venir de que vira passar Carlos na rua olhem o milagre se ele está cá em cima disse Antónia encolhendo os ombros lá em cima exclamou o outro temos grande novidade a coisa agora é a valer o que? o que é a valer senhora Antónia? o que é a valer? desconfio que há casamento tratado e o senhor José Fortunato fez uma careta que me diz? sim então que há aí de meia hora palhados são eles um para o outro da mesma idade e... não pôde continuar o carro de Mr. Richard parava junto do portal e o velho inglês saltou lepidamente dele e ajudou Jenny a sair Santa Virgem que aí vem tudo exclamou Antónia correndo pelas escadas acima a anunciar os seis escados a curiosidade do senhor José Fortunato venceu o despeito e fez-o entrar também para ver viu um singular espetáculo Jenny abraçava Cecília com a infusão Manuel Quintino era gravamente abraçado por Mr. Richard depois era Carlos que apresentava Cecília a Mr. Richard dizendo trago-lhe mais uma filha senhor e Mr. Richard respondia abraçando-a agradecido Carlos é um verdadeiro tesouro que me dás Cecília beijava como vida à mão do inglês Manuel Quintino soltando frases desordenadas abraçava toda a gente Antónia dava parabéns a todos e de ninguém era atendida o senhor José Fortunato viu e voltou as costas ao que vira desceu as escadas despercebido de todos sacudiu na soleira da porta o pó dos seus sapatos e gemulhando palavras inteligíveis saiu para não voltar fim do capítulo 39 conclusão vencidas as dificuldades que as diferentes religiões de Carlos e de Cecília traziam consigo o casamento fez-te não exponho agora aqui as condições do contrato por me parecerem de pouco interesse para o leitor Manuel Quintino não desceu no conceito público pelo contrário passou a ser um destes homens que em certas épocas o porto julga indispensáveis e cujos nomes passam a figurar enquanto os caros sociedades e comissões se organizaram nesta empreendedora cidade tem sido sucessivamente diretor de um banco mudou-me da Santa Casa e camarista Mr. Richard continua com os seus hábitos de vida inglesa e com as leituras de Stone os seus compatriotas Brains e Morales são ainda o que sempre foram um o inglês que chora outro o inglês que ri preciso-te acrescentar que Cecília e Carlos vivem felizes nem eu sei se teria coragem de lhes escrever a história dos amores se esse não for o resultado e Jenny Jenny é sempre o anjo bom da família nunca Mr. Richard teve-te pedir-lhe contas da fiança que dera por Carlos este não lhe tem oferecido ensejo para isso fim de uma família inglesa cenas da vida do porto de Júlio Diniz para ler este livro acesse www.projetolivrolivre.com www.projetolivre.com